Nota dos autores Sigmund Freud, Carl Jung e Alfred Adler são gigantes no mundo da psicologia. Este livro é uma destilação das ideias e dos ensinamentos filosóficos e psicológicos de Adler na forma de um diálogo narrativo entre um filósofo e um jovem. As teorias de Adler têm ampla base de aceitação na Europa e nos Estados Unidos e apresentam respostas simples e diretas à seguinte questão. Como ser feliz? A psicologia adleriana talvez detenha a chave desse segredo. Agora, vamos acompanhar o jovem e nos aventurar além da porta. Na periferia da cidade milenar, vivia um filósofo que ensinava que o mundo era simples e que a felicidade estava ao alcance de todos. Certo dia, um jovem insatisfeito com a vida foi visitar o filósofo para conversar sobre o assunto. Ele achava o mundo um lugar carregado de contradições e, a seus olhos ansiosos, qualquer noção de felicidade era completamente absurda. Introdução Você acredita mesmo que o mundo é um lugar simples? Sim, este mundo é espantosamente simples, assim como a própria vida. Este é um argumento idealista? Ou você está falando de uma teoria viável? Ou seja, está dizendo que todos os problemas que você, eu ou qualquer um enfrenta na vida são simples? Sim, isso mesmo. Tudo bem, mas me deixe explicar por que decidi fazer esta visita. Primeiro, quero debater esse assunto com você até me dar por satisfeito. E, depois, se possível, quero fazer você refutar sua própria teoria. Muito bem, meu jovem. Já ouvi muita coisa a seu respeito. As pessoas dizem que existe um filósofo excêntrico morando aqui e que os ensinamentos e argumentos dele são difíceis de ignorar. Segundo ele, as pessoas podem mudar, o mundo é simples e todos podem ser felizes. Foi isso que eu ouvi, mas acho esse ponto de vista um tanto descabido. Por isso, quis confirmar pessoalmente. Se eu considerar que você disse algo absurdo, vou apontar e corrigir. Mas você não vai ficar irritado, vai? Não. Eu ficarei feliz com essa oportunidade. Venho querendo ouvir as ideias de um jovem como você e aprender o máximo possível com o que puder me contar. Obrigado. Não pretendo rejeitar logo de cara tudo o que você tem a dizer. Vou levar seus pontos de vista em consideração e pensar a respeito. Você afirma que o mundo é simples e a vida também. Mas essa tese só pode ter o mínimo de verdade se for dita por uma criança. As crianças não têm obrigações óbvias, como pagar impostos ou trabalhar. São protegidas pelos pais e pela sociedade e podem passar dias e dias sem qualquer preocupação. Podem imaginar um futuro eterno e fazer o que quiserem. Não precisam encarar uma realidade sombria, pois têm os olhos vendados. Então, para elas, o mundo deve mesmo ser simples. O problema é que, à medida que a criança amadurece e se torna adulta, o mundo revela sua verdadeira natureza. Em pouco tempo, ela vai descobrir como as coisas são de verdade. Sua opinião vai mudar e ela passará a ver apenas impossibilidades. Aquela visão romântica acaba sendo substituída pelo realismo cruel. Entendi. Interessante. E isso não é tudo. Quando crescer, a criança vai se envolver em relacionamentos complicados e receber todo tipo de responsabilidades. É assim que a vida será para ela no trabalho, em casa ou em qualquer papel que assumir na sociedade. Nem preciso dizer que ela se conscientizará de vários problemas sociais que não compreendia na infância, como a discriminação, a guerra e a desigualdade. Quando se der conta dessas coisas, não será capaz de ignorá-las. Estou errado? Soa correto para mim. Por favor, continue. Se ainda vivêssemos numa época em que a religião predominava, a salvação poderia ser uma opção, porque os ensinamentos divinos eram a verdade do homem e significavam tudo. Só precisávamos obedecer aos ensinamentos e, consequentemente, tínhamos pouco em que pensar. Mas a religião perdeu o poder e agora não existe mais uma crença real em Deus. Como não temos mais nada em que confiar, estamos cheios de ansiedade e dúvidas. Cada um vive por si. Assim é a sociedade de hoje. Por isso, considerando tudo o que eu disse e sabendo que somos controlados por essa realidade, por favor, me responda. Como você pode continuar afirmando que o mundo é simples? Não mudo nada do que eu disse. O mundo é simples e a vida também. Como assim? Qualquer um vê que o mundo é um caos, cheio de contradições. Mas isso não acontece porque o mundo é complicado. Acontece porque você está transformando o mundo em algo complicado. Estou. Não vivemos em um mundo objetivo, mas em um mundo subjetivo, ao qual damos sentido. O mundo que você vê é diferente daquele que eu vejo e impossível de compartilhar com qualquer pessoa. Como isso é possível? Você e eu estamos vivendo no mesmo país, na mesma época, e estamos vendo as mesmas coisas. Sim, mas preste atenção. Você já bebeu água que acabou de ser tirada do poço? Sim. Faz muito tempo. Havia um poço na casa da minha avó, no interior. Eu lembro que gostava de beber aquela água fresquinha nos dias quentes de verão. Você já deve saber que a água do poço permanece praticamente o ano inteiro na mesma temperatura, 18 graus. Mas quando você bebe a água no verão, ela parece fresca. Já quando bebe a água no inverno, parece morna. Embora seja a mesma água aos mesmos 18 graus que marca o termômetro, sua sensação varia de acordo com a estação do ano. Isso é uma ilusão causada pela mudança da temperatura ambiente. Não. Não é uma ilusão. Para você, naquele momento, o frescor ou o calor da água é um fato inegável. É isso que significa viver em um mundo subjetivo. A maneira como vemos as coisas é tudo. Nesse momento, o mundo lhe parece um caos, complicado e misterioso. Mas se você puder mudar seu modo de pensar, ele parecerá simples. Não se trata de como o mundo é, mas de como você é. Como eu sou? Imagino que para você é tão natural enxergar o mundo através de óculos de sol que tudo acaba parecendo escuro. Se é isso, em vez de lamentar a escuridão do mundo, você poderia tirar os óculos. Talvez o mundo pareça terrivelmente brilhante e você acabe fechando os olhos sem querer. Ou talvez queira colocar os óculos de volta. Mas será que consegue tirá-los para começo de conversa? Consegue olhar direto para o mundo sem filtro? Você tem essa coragem? Coragem? Sim. É uma questão de coragem. Hum. Tudo bem. Posso fazer um monte de ressalvas a isso, mas tenho a impressão de que é melhor deixar para depois. Por ora, prefiro confirmar. Você está sugerindo que as pessoas podem mudar, é isso? Se eu posso mudar, o mundo mudará e voltará a ser simples. Claro que as pessoas podem mudar e assim encontrar a felicidade. Todas as pessoas, sem exceção? Absolutamente nenhuma exceção. E todas podem encontrar a felicidade agora mesmo. A conversa está ficando interessante. Já tenho muitos questionamentos para fazer. Não vou fugir nem esconder nada. Vamos discutir tudo com calma. Então, você acredita que as pessoas não conseguem mudar? Exatamente. Na verdade, eu mesmo sofro por não conseguir mudar. E, ao mesmo tempo, você gostaria de conseguir? Claro. se eu conseguisse mudar, se pudesse recomeçar minha vida, eu daria o braço a torcer e me ajoelharia aos seus pés com o maior prazer. Mas, no fim, talvez seja você quem acabe se ajoelhando diante de mim. Tudo bem. Nossa conversa vai ser ótima. Você me faz lembrar de mim mesmo na época de estudante, quando eu era um jovem audacioso em busca da verdade, percorrendo a cidade atrás de filósofos. Sim, estou à procura da verdade, a verdade sobre a vida. Nunca senti necessidade de ter discípulos e nunca os tive. Porém, desde que me tornei um estudioso da filosofia grega e, mais tarde, entrei em contato com outra filosofia, sinto que, no fundo, venho esperando há muito tempo pela visita de um jovem como você. Outra filosofia? Qual? Bem, meu gabinete é logo ali. Entre. Será uma longa noite. Vou fazer um café. A primeira noite. Negue o trauma. O jovem entrou no gabinete do professor e sentou-se relaxado numa cadeira. Por que estava tão determinado a rejeitar as teorias do filósofo? Suas razões eram claras. Ele não tinha autoconfiança, situação que surgiu quando ainda era bem novo e foi se agravando devido aos sentimentos de inferioridade. Sentia vergonha de seu passado, de seu histórico acadêmico e de sua aparência física. Além de tudo, o jovem parecia incapaz de apreciar a felicidade alheia e vivia se lamentando. Para ele, as alegações do filósofo não passavam de fantasia. O terceiro gigante desconhecido Agora há pouco você falou em outra filosofia, mas ouvi dizer que sua especialidade é a filosofia grega. Sim, a filosofia grega tem sido fundamental na minha vida desde a adolescência, sobretudo os grandes pensadores, Sócrates, Platão, Aristóteles. Atualmente, estou traduzindo uma obra de Platão e espero passar o resto da vida estudando o pensamento grego clássico. Então, qual é a outra filosofia? É uma escola de psicologia criada pelo psiquiatra austríaco Alfred Adler no início do século XX. Costuma ser chamada de psicologia adleriana ou psicologia individual. Nunca imaginei que um especialista em filosofia grega se interessasse por psicologia. Não conheço bem os caminhos percorridos por outras escolas, mas posso afirmar que a psicologia adleriana está completamente alinhada com a filosofia grega e que é um vasto campo de estudo. Conheço um pouco da psicologia de Freud e Jung. É um campo fascinante. Sim, Freud e Jung são muito famosos. Adler foi um dos membros originais da Sociedade Psicanalítica de Viena, comandada por Freud. Suas ideias contrariavam as de Freud, por isso ele se separou do grupo e propôs uma psicologia individual, baseada em suas teorias originais. Então Adler foi discípulo de Freud? Não, não foi. Muita gente pensa isso, mas está errado. Precisamos desfazer essa ideia. Em primeiro lugar, Adler e Freud eram mais ou menos da mesma idade e estavam em pé de igualdade como pesquisadores. Quanto a isso, Adler foi bem diferente de Jung, que reverenciava Freud como uma figura paternal. Embora a psicologia costume ser associada apenas a Freud e Jung, Adler é reconhecido como um dos três gigantes nesse campo de estudos. Entendi. Eu deveria ter estudado mais a respeito dele. É natural que não tenha ouvido falar em Adler. Como ele mesmo disse, pode chegar o tempo em que ninguém lembrará meu nome. As pessoas podem até esquecer que nossa escola chegou a existir. Mas ele não se importava. Com isso, queria dizer que se suas teorias fossem esquecidas, seria porque suas ideias haviam superado os limites da área de estudos e se tornado comuns, uma sensação compartilhada por todos. Por exemplo, Dale Carnage, que escreveu os bestsellers Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver, referiu-se a Adler como um grande psicólogo que dedicou a vida a pesquisar o ser humano e suas habilidades latentes. A influência de Adler está claramente presente em todos os textos de Carnage. Grande parte do conteúdo de Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes de Stephen Covey lembra muito as ideias de Adler. Em outras palavras, em vez de ser uma área de estudos delimitada, a psicologia adleriana é aceita como um ponto culminante das verdades e do entendimento humano. No entanto, dizem que as ideias de Adler estavam cem anos à frente de seu tempo e até hoje não conseguimos compreendê-las plenamente de tão revolucionárias que eram. Então, suas teorias não se desenvolveram apenas com base na filosofia grega, mas também na psicologia adleriana? Isso mesmo. Tudo bem, mas você é filósofo ou psicólogo? Sou filósofo, vivo a filosofia. Para mim, a psicologia adleriana é uma forma de pensamento alinhada com a filosofia grega e isso é filosofia. Certo, vamos começar. Por que as pessoas podem mudar? Primeiro, vamos separar os pontos de discussão. Você diz que as pessoas podem mudar. Depois, dá um passo à frente e diz que todos podem alcançar a felicidade. Sim, todos, sem exceção. Vamos deixar a discussão sobre a felicidade para depois e falar primeiro sobre a mudança. Todos desejam poder mudar. Sei que eu desejo e tenho certeza de que, se você perguntar isso a qualquer pessoa na rua, ela vai concordar. Mas, por que todos sentem que querem mudar? só há uma resposta. Querem porque não conseguem. Se fosse fácil, não passariam tanto tempo desejando. É por isso que as pessoas são atraídas por religiões e cursos de autodesenvolvimento. Mas, não vemos ninguém dando conselhos práticos sobre como mudar. Estou errado? Vou responder com uma pergunta. Por que você está tão certo de que as pessoas não conseguem mudar? Vou explicar. Tem um amigo que não sai do quarto há muitos anos. Ele tem vontade de sair e até acha que gostaria de ter um emprego. Portanto, ele quer mudar sua forma de ser. Digo isso como amigo dele. Garanto que é uma pessoa bem séria que poderia ser bastante útil à sociedade. Só que ele tem medo de sair do quarto. Se dá um único passo para fora, começa a ter palpitações e sente os braços e as pernas tremerem. Acho que é uma espécie de neurose ou pânico. Ele quer mudar, mas não consegue. Por que acha que ele não consegue sair? Não sei bem. Pode ser por causa do relacionamento com os pais ou porque sofreu bullying na escola. A partir daí, pode ter desenvolvido um trauma. Mas também pode ser o inverso. Talvez ele tenha sido mimado demais na infância e não consiga encarar a realidade. Eu não sei e não posso bisbilhotar o passado ou a situação familiar dele. Então, você está dizendo que acontecimentos do passado causaram um trauma ou algo parecido e, como resultado, ele não consegue mais sair de casa. Claro. Antes de um efeito, existe uma causa. Isso não é nenhum mistério. Então, talvez a causa de ele não conseguir mais sair na rua esteja no ambiente doméstico durante a infância. Ele sofreu violência dos pais e chegou à vida adulta sem nunca sentir amor. Por isso, tem medo de interagir com as pessoas e não consegue sair na rua. É possível, não? Sim, totalmente possível. Imagino que, para ele, seja um verdadeiro desafio. e aí você diz antes de um efeito existe uma causa. Ou, em outras palavras, quem eu sou agora, o efeito, é determinado por ocorrências no passado, as causas. Estou entendendo certo? Está. Mas, se o aqui e agora é produto de acontecimentos do passado, como você diz, a situação não seria estranha? Veja bem, todos os que foram vítimas de violência dos pais quando pequenos, deveriam sofrer os mesmos efeitos que seu amigo e se tornar reclusos. Ou então, sua ideia de que o passado determina o presente e de que as causas controlam os efeitos está furada. Aonde exatamente você quer chegar? Quando nos concentramos apenas nas causas do passado e tentamos explicar os fatos do presente com base na relação entre causa e efeito, o resultado é o que chamamos de determinismo. Se isso é verdade, nosso presente e nosso futuro são inalteráveis. Já foram decididos por acontecimentos do passado. Estou errado? Então, você está dizendo que o passado não importa? Sim. Esse é o ponto de vista da psicologia adleriana. Entendo. agora, nossos pontos de conflito parecem um pouco mais claros. De acordo com a sua versão, meu amigo não teria motivo para não conseguir sair de casa porque os incidentes do passado não importam. Sinto muito, mas isso não faz sentido. Tem que haver algum motivo para reclusão. Tem que existir alguma explicação. Mas não existe nenhuma explicação. Na psicologia adleriana, não pensamos em causas do passado, mas em metas do presente. Metas do presente? Você diz que seu amigo está inseguro, por isso não consegue sair na rua. Mas, inverta o pensamento. Ele não quer sair. Por isso, está criando um estado de ansiedade. Como assim? Reflita. Antes de tudo, seu amigo tinha a meta de não sair na rua. Por isso, está criando um estado de ansiedade e medo como meio de alcançar essa meta. Na psicologia adleriana, isso se chama teleologia. Isso é uma piada? Está dizendo que meu amigo está imaginando tudo isso? Como você tem a audácia de dizer que ele simplesmente finge estar doente? Ele não está fingindo. A ansiedade e o medo de seu amigo são reais. Às vezes, ele pode até sofrer de enxaqueca e cólicas estomacais violentas, mas esses também são sintomas que ele criou para alcançar a meta de não sair de casa. Isso não é verdade. De jeito nenhum. É um absurdo. Não. Esta é a diferença entre a etiologia, o estudo das causas, e a teleologia, o estudo do propósito de determinado fenômeno em vez de suas causas. Tudo o que você me contou se baseia na etiologia. Enquanto permanecermos presos às supostas causas, não daremos nenhum passo à frente. O trauma não existe. Se você vai fazer afirmações tão radicais, vou querer uma explicação minuciosa. Para começar, explique melhor a diferença entre etiologia e teleologia. Vamos supor que você tenha pego um resfriado, esteja com febre alta e vá ao médico. Ele diz que você se resfriou porque ontem saiu sem se agasalhar. Você ficaria satisfeito com isso? Claro que não. o motivo não me interessaria. Tanto faz a roupa que eu estava vestindo, se estava chovendo, etc. Eu iria querer saber dos sintomas, do fato de estar com febre e por aí vai. Preciso que o médico me trate prescrevendo remédios, dando injeções ou tomando quaisquer medidas necessárias. Aqueles que assumem uma posição etiológica, inclusive muitos psicólogos e psiquiatras, argumentariam que você está sofrendo de algo que é resultado de tal e tal causa no passado e acabariam consolando você dizendo não é culpa sua. O argumento em torno dos chamados traumas é típico da etiologia. Espere aí, você está negando a existência do trauma? Sim, estou. Totalmente. Como pode? Você, ou melhor, Adler, não é uma autoridade em psicologia? Na psicologia adleriana, o trauma é categoricamente negado. Este foi um ponto de vista novo e revolucionário para a época. É claro que a visão freudiana do trauma é fascinante. Segundo ela, as feridas psíquicas, traumas, causam a infelicidade. Enxergando a vida como uma narrativa, é fácil se deixar atrair pela noção de que há uma relação de causalidade facilmente compreensível e uma sensação de evolução dramática que cria fortes impressões. Mas Adler nega o trauma e afirma o seguinte, nenhuma experiência é, em si, a causa do nosso sucesso ou fracasso. Nós não sofremos do choque de nossas experiências, o chamado trauma, mas o transformamos em algo que atende aos nossos propósitos. Não somos determinados por nossas experiências, mas o sentido que damos a elas é autodeterminante. Nós transformamos a experiência em algo que atende aos nossos propósitos? Exato. Preste atenção no argumento de Adler aqui. Ele diz que o eu não é determinado por nossas experiências, mas pelo sentido que damos a elas. Ele não está dizendo que a experiência de uma terrível calamidade ou violência durante a infância ou outros incidentes do gênero não tem influência na formação da personalidade. Na verdade, a influência é forte, mas o importante é que nada é determinado de fato por essas influências. somos nós que determinamos nossa vida de acordo com o sentido que damos às experiências passadas. Sua vida não é algo que alguém dá a você, mas algo que você próprio escolhe e é você quem decide como viver. Então está dizendo que meu amigo se trancou no quarto porque optou por viver dessa forma? Isso é uma loucura. Acredite, não é isso que ele quer. No mínimo, é algo que ele foi forçado a escolher devido às circunstâncias. Ele não teve opção além de se tornar quem é agora. Não. Mesmo que seu amigo realmente pense não consigo me encaixar na sociedade porque sofri violência dos meus pais, ainda é porque a meta dele é pensar assim. Que tipo de meta é essa? A meta imediata seria provavelmente a de não sair na rua. Ele está criando a ansiedade e o medo para ficar em casa. Mas por que ele não quer sair na rua? Essa é a questão. Bem, pense na situação do ponto de vista dos pais. Como você se sentiria se seu filho ficasse trancado no quarto? Eu me preocuparia, é claro. Iria querer ajudá-lo a voltar à sociedade. Iria querer que melhorasse e me perguntaria se o criei de forma errada, faria de tudo para ajudá-lo a voltar à vida normal. É aí que está o problema. Onde? Se eu fico no quarto o tempo todo, meus pais vão se preocupar. Com isso, consigo atrair a atenção deles. Os dois vão ficar extremamente cautelosos comigo e sempre me tratarão com todo cuidado. Por outro lado, se eu ponho o pé fora de casa, passo a fazer parte da multidão anônima, a qual ninguém presta atenção. Estarei cercado de gente que não conheço e acabarei sendo uma pessoa comum. E ninguém mais terá cuidados especiais comigo. Histórias de indivíduos reclusos são bastante comuns. Nesse caso, seguindo sua linha de raciocínio, meu amigo atingiu sua meta e está satisfeito com a situação atual? Duvido que esteja satisfeito e tenho certeza de que não está feliz. Mas não resta dúvida de que está agindo de acordo com sua meta. Não é só seu amigo que faz isso. Cada um de nós está vivendo de acordo com alguma meta. É o que diz a teleologia. impossível. Sua afirmação é completamente inaceitável. Veja bem, meu amigo... essa discussão não vai levar a lugar nenhum se ficarmos conversando apenas sobre seu amigo. Vai virar um julgamento à revelia e isso seria inútil. Vamos pegar outro exemplo. que que tal uma história sobre algo que me aconteceu ontem? Ah, nesse caso, soltou de ouvidos. As pessoas criam a própria raiva. Ontem à tarde, eu estava lendo um livro numa cafeteria e um garçom passou por mim e derramou café na minha jaqueta. Eu tinha acabado de comprá-la. Não consegui evitar. Perdi a cabeça e berrei com ele. Não sou o tipo de pessoa que fala alto em locais públicos, mas naquele momento todos ali ouviram meus gritos porque tive um acesso de raiva e não sabia o que estava fazendo. O que acha? Em algum lugar desta situação existe uma meta envolvida? Qualquer que seja seu ponto de vista, meu comportamento não foi gerado por uma causa? Você foi levado pela emoção e acabou perdendo a cabeça. Embora desistiu e sentiu raiva. Você não conseguiu se controlar. É isso que está dizendo? É, aconteceu de uma hora para outra. As palavras simplesmente jorraram da minha boca antes que eu tivesse tempo de pensar. Então suponha que você tivesse levado uma faca e ao explodir perdesse o controle e esfaqueasse o garçom. Você continuaria podendo justificar seu ato dizendo não consegui me controlar? Espere aí, este é um argumento extremo. Não é um argumento extremo. Se levarmos seu raciocínio adiante, qualquer delito cometido com raiva pode ser atribuído à raiva e deixará de ser responsabilidade da pessoa porque essencialmente você está dizendo que as pessoas não conseguem controlar suas emoções. Como você explica minha raiva então? É fácil. Você não teve um acesso de raiva e depois começou a berrar. Simplesmente ficou zangado para poder berrar. Em outras palavras, para alcançar a meta de gritar, você criou a emoção da raiva. Como assim? A meta de berrar nasceu antes de qualquer outra coisa. Quer dizer, ao gritar, você queria que o garçom se submetesse a você e ouvisse o que tinha a dizer. para isso criou a raiva. Eu criei? Você está de brincadeira. Então por que elevou a voz? Eu já disse, perdi o controle, fiquei muito chateado. Não, você poderia ter esclarecido as coisas sem elevar a voz e o garçom provavelmente pediria desculpas sinceras, limparia sua jaqueta com um pano limpo e tomaria as providências necessárias. Em algum ponto da sua mente, você estava prevendo que ele poderia fazer isso, mas mesmo assim berrou. O procedimento de explicar os fatos de maneira racional pareceu muito trabalhoso, então você tentou se livrar dele e fazer aquela pessoa que não opôs nenhuma resistência se submeter a você. A ferramenta que usou para isso foi a raiva. negativo, você não me engana, então eu criei a raiva para ele se submeter a mim, eu juro que nem por um segundo sequer parei para pensar numa coisa dessas, eu não refleti e depois fiquei irritado, a raiva é uma emoção impulsiva. Tem razão, a raiva é uma emoção instantânea, mas agora escute a história que vou lhe contar. Certo dia, mãe e filha estavam discutindo aos berros, de repente o telefone tocou, a mãe pegou o fone às pressas e com a voz ainda carregada de raiva disparou, alô, do outro lado da linha estava o professor do colégio da filha, assim que a mãe percebeu, mudou a maneira de falar e ficou bem educada, nos cinco minutos seguintes conduziu a conversa com o melhor tom de voz possível, quando desligou, sua expressão mudou imediatamente e ela voltou a gritar com a filha, bem, não é uma história tão incomum, percebeu? Em suma, a raiva é uma ferramenta que pode ser empregada na medida do necessário, pode ser posta de lado no momento em que o telefone toca e reutilizada depois que a pessoa desliga. A mãe não está berrando com uma raiva incontrolável, apenas usando a raiva para dominar a filha, falando mais alto e assim impor suas opiniões. Então, a raiva é um meio de alcançar uma meta? É o que diz a teleologia. Ah, entendi. Sob essa máscara gentil, você é um niilista. Não importa se estamos falando da raiva ou do meu amigo recluso. Todas as suas observações estão carregadas de desconfiança em relação ao ser humano. Como viver sem ser controlado pelo passado? Em que sentido estou sendo niilista? Pense bem, você está simplesmente negando a emoção humana, dizendo que as emoções nada mais são que ferramentas, simples meios para alcançar metas. Mas, se você nega a emoção, está sustentando uma visão que tenta negar nossa humanidade também. Porque nossa emoção e o fato de sermos dominados por todos os tipos de sentimentos são o que nos torna humanos. Se negamos as emoções, nos reduziremos a simples máquinas em versões inferiores. Se isso não é niilismo, o que é? Eu não estou negando que a emoção exista. Todos nós temos emoções, ninguém pode negar. Mas, se você me diz que as pessoas são incapazes de resistir ao apelo delas, eu contesto. A psicologia adleriana é uma filosofia diametralmente oposta ao niilismo. Nesse sentido, embora ela mostre que as pessoas não são controladas pelas emoções, também mostra que não somos controlados pelo passado. quer dizer que as pessoas não são controladas nem pela emoção, nem pelo passado? Vamos inventar um personagem cujos pais se divorciaram no passado. Isso é algo tão objetivo quanto a água do poço que está sempre a 18 graus, certo? Mas, esse divórcio parece frio ou quente? Ora, isso é uma questão subjetiva do agora que independe do que possa ter acontecido no passado. é o sentido atribuído ao fato que determina como será o presente de alguém. Então, a questão não é o que aconteceu, mas como foi resolvido. exato. Exato. podemos retornar ao passado em uma máquina do tempo. Não podemos voltar os ponteiros do relógio. Se você se fixar na etiologia, permanecerá preso no passado e nunca conseguirá encontrar a felicidade. Concordo que não podemos mudar o passado e exatamente por isso a vida é tão difícil. a vida não é apenas difícil. Se o passado determinasse tudo, não seríamos capazes de dar passos significativos. Qual seria o resultado? Um tipo de niilismo e pessimismo que mata qualquer esperança no mundo e faz desistir da vida. A etiologia freudiana, tipificada pelo argumento do trauma, é uma forma diferente de determinismo e é o caminho para o niilismo. Você vai aceitar valores como esses? Não quero aceitar, mas o passado é tão poderoso. Pense nas possibilidades. Se você supõe que as pessoas são capazes de mudar, um conjunto de valores baseados na etiologia se torna insustentável e você é compelido a assumir a teleologia como algo normal. Então devemos sempre partir da premissa de que as pessoas são capazes de mudar? Claro! E por favor, entenda, é a etiologia freudiana que nega o livre arbítrio e trata os humanos como máquinas. O jovem parou e examinou o gabinete do filósofo. Estantes do chão ao teto cobriam as paredes e numa mesinha de madeira havia uma caneta tinteiro e o que parecia ser um manuscrito ainda não finalizado. As pessoas não são impelidas por causa do passado, mas avançam para cumprir metas que elas próprias fixam. Esta era a alegação do filósofo. A teleologia que ele defendia derrubava as bases da psicologia fundamentada na causalidade e o jovem considerou a ideia inaceitável. Assim, a partir de qual ponto de vista respirou fundo. Sócrates e Adler Tudo bem. Deixe-o lhe contar uma história de outro amigo meu, que vou chamar de Y. Ele tem uma personalidade marcante e conversa facilmente com qualquer um. Todos o adoram e as pessoas sorriem quando ele está por perto. Já eu sou meio esquisito e sempre tive dificuldade nas interações sociais. Você afirma que pela teleologia de Adler as pessoas podem mudar, certo? Sim, qualquer um pode mudar. Então acha que posso me tornar alguém como Y? Do fundo do coração, eu gostaria de poder ser como ele. Devo dizer que isso está fora de questão. Ahá! Agora você está mostrando sua verdadeira posição. Vai desmentir sua teoria? Não, não vou. Infelizmente você ainda tem pouquíssima compreensão da psicologia Adleriana. O primeiro passo para a mudança é o conhecimento. Então, se eu conseguir entender um pouquinho que seja a respeito do pensamento de Adler, vou poder me tornar uma pessoa como Y? Por que essa pressa para obter as respostas? Você deveria chegar a elas por si mesmo e não depender do que pode obter de outra pessoa. as respostas dos outros não passam de quebra-galhos, não tem qualquer valor. Veja Sócrates que não deixou nenhum livro escrito. Ele passou a vida em debates públicos com os cidadãos de Atenas, especialmente os jovens, e foi seu discípulo Platão quem organizou sua filosofia em textos para gerações futuras. Adler também mostrou pouco interesse pelas atividades literárias, preferindo manter diálogos pessoais nos cafés de Viena e pequenos grupos de discussão. Sem dúvida, não foi um intelectual de gabinete. Então, tanto Sócrates como Adler transmitiram suas ideias por meio de diálogos? Isso mesmo. Todas as suas dúvidas serão dissipadas durante a nossa conversa e você começará a mudar. não por causa das minhas palavras, mas por vontade própria. Não quero privá-lo do valioso processo de chegar às respostas pelo diálogo. Você está querendo dizer que vamos tentar reproduzir o tipo de diálogo utilizado por Sócrates e Adler? Não está bom para você? Isso é o que espero descobrir. Vamos avançar o máximo possível até você desistir da sua teoria ou eu dar o braço a torcer. Você está bem do jeito que está? Ok. Voltando à sua pergunta, você gostaria de ser mais animado como Y, certo? Mas você acabou de rejeitar essa possibilidade. Disse que estava fora de cogitação. Bem, acho que é assim que as coisas são. Na verdade, eu só disse isso para desafiar você. Eu me conheço bem. jamais conseguiria ser como ele. Por quê? É óbvio. Porque temos personalidades diferentes ou, como acho que você diria, disposições diferentes. Hum... Você, por exemplo, vive cercado por todos esses livros. Lê um livro novo e adquire conhecimentos novos. Basicamente, vive acumulando conhecimentos. Quanto mais lê, mais sabe. Você acha que novos conceitos são valiosos e tem a impressão de que eles mudam você. Olhe, sinto muito lhe dizer isto, mas... Por mais conhecimentos que adquira, seu temperamento e sua personalidade permanecerão os mesmos. Se sua base for distorcida, tudo o que você aprendeu será inútil. Todos os conhecimentos que adquiriu desmoronarão à sua volta e você descobrirá que voltou à estaca zero. O mesmo vale para as ideias de Adler. Por mais que eu aprenda sobre elas, minha personalidade continuará igual. Conhecimentos apenas se acumulam como conhecimentos, até serem descartados ou esquecidos mais cedo ou mais tarde. Então, deixe-me fazer uma pergunta. Por que você acha que quer ser como Y? Suponho que você só queira ser diferente, seja Y ou outra pessoa. Mas qual é o objetivo? Você está falando sobre metas de novo? Como eu já disse, admiro meu amigo e acho que seria mais feliz se fosse como ele. Você acha que seria mais feliz se fosse como ele? O que significa que não está feliz agora, certo? Que? Neste exato momento, você é incapaz de se sentir feliz de verdade. Isso porque não aprendeu a amar a si mesmo. E para tentar amar a si mesmo, deseja renascer como uma pessoa diferente. Você espera ser como Y e descartar quem você é agora, certo? Sim, acho que você está certo. Vamos encarar os fatos. eu me odeio. Eu sou alguém que está perdendo tempo com esse discurso filosófico ultrapassado e não consegue deixar de fazer esse tipo de coisa. Sim, eu realmente me odeio. É normal. Se você perguntasse as pessoas que dizem gostar de si mesmas, dificilmente alguma delas estufaria o peito com orgulho e diria sim, eu realmente gosto de mim. E você, gosta de si mesmo? No mínimo, acho que não gostaria de ser uma pessoa diferente e aceito ser quem sou. Você aceita ser quem é? Veja bem, por mais que você queira ser Y, não conseguirá renascer como ele. Você não é Y e não existe mal algum em você ser você. Não estou dizendo que está certo você ser exatamente do jeito que é. Se você não consegue se sentir feliz, é claro que as coisas não estão bem do jeito atual. Você precisa dar um passo à frente, depois outro, e não parar mais. É uma forma cruel de dizer isso, mas entendi. É claro que não estou bem do jeito que sou. Preciso progredir. Citando Adler novamente, o importante não é aquilo com que nascemos, mas o uso que fazemos desse equipamento. Você quer ser Y ou outra pessoa porque está totalmente concentrado no equipamento com o qual nasceu. Em vez disso, deveria se concentrar no que é capaz de fazer com ele. A infelicidade é algo que você escolhe para si. De jeito nenhum. Isso é um absurdo. Por quê? Porque algumas pessoas nascem em berço de ouro, têm bons pais, e outras nascem pobres e têm pais ruins. O mundo é assim. Não estou com a menor vontade de tocar neste tipo de assunto, mas não existe igualdade no mundo, e as diferenças entre cor de pele, sexo e nacionalidade têm mais importância do que nunca. É natural se concentrar naquilo com que você nasceu, e toda essa sua conversa é apenas teoria acadêmica. Você está ignorando o mundo real. É você quem está ignorando a realidade. Por acaso consegue mudar a realidade quando se fixa naquilo com que nasceu? Não somos máquinas substituíveis. Não precisamos de substituição, mas de renovação. Para mim, substituição e renovação são a mesma coisa. Você está evitando o ponto principal. Existe uma infelicidade que vem de nascença. Antes de tudo, você precisa reconhecer isso. Não vou reconhecer isso. Por quê? Em primeiro lugar, neste momento, você é incapaz de se sentir verdadeiramente feliz. Você acha a vida difícil e até gostaria de poder renascer como uma pessoa diferente. mas está infeliz agora porque optou por ser infeliz, não por ter nascido com azar. Eu optei por ser infeliz? Como posso aceitar isso? Não há nada de extraordinário nesse conceito. Ele vem sendo repetido desde a antiguidade clássica. Você já ouviu a frase ninguém faz o mal voluntariamente? Essa é uma afirmação conhecida como paradoxo socrático. Mas não faltam pessoas que fazem o mal de propósito, não é? Existe um monte de ladrões e assassinos, isso sem contar todos os políticos e as autoridades com suas negociatas. Talvez seja mais difícil encontrar uma pessoa realmente boa que não deseje o mal. Sem dúvida, não faltam comportamentos maus, mas ninguém, nem mesmo o pior bandido, se envolve no crime apenas pelo desejo de se envolver em atos cruéis. Todo malfeitor tem uma justificativa interna para se envolver no crime. Uma briga por dinheiro leva alguém a cometer um assassinato, por exemplo. Para o criminoso, existe uma justificativa que pode ser enunciada como a realização do bem. Claro que, nesse caso, não se trata do bem no sentido moral, mas do bem no sentido de ser benéfico para a própria pessoa. Benéfico para a própria pessoa? A palavra grega que designa bem, agaton, não tem significado moral, significa apenas benéfico. A palavra que designa mal, kakon, significa não benéfico. nosso mundo está cheio de todo tipo de injustiças e maldades, mas não existe ninguém que deseje o mal no sentido mais puro da palavra, que é não benéfico para ninguém. O que isso tem a ver comigo? Em algum estágio da sua vida, você optou por ser infeliz. Não foi porque nasceu em circunstâncias infelizes ou foi parar numa situação infeliz. Isso aconteceu porque você achou ser infeliz uma coisa boa. Por quê? Para quê? Porque optou por ser infeliz? Não tenho como saber a resposta. Talvez isso fique mais claro à medida que debatermos. Você está se esforçando para me fazer de bobo, não é? Isso não tem nada a ver com filosofia. Não aceito isso de jeito nenhum. Em um movimento involuntário, o jovem se levantou e encarou o filósofo com um olhar furioso. Optei por uma vida infeliz porque foi bom para mim? Que ideia absurda! Por que ele está querendo me ridicularizar? O que eu fiz de errado? Vou acabar com esse argumento custe o que custar. Vou fazê-lo se ajoelhar diante de mim. O rosto do jovem corou de raiva. As pessoas sempre optam por não mudar. Sente-se. É natural que haja divergências entre os nossos pontos de vista. Agora, deixe-me dar uma explicação simples sobre como a psicologia adleriana entende o ser humano. Tudo bem, mas seja breve, por favor. Você disse que é impossível mudar o temperamento ou a personalidade de qualquer pessoa. Na psicologia adleriana, usamos a expressão estilo de vida para descrever a personalidade e o temperamento. Estilo de vida? Sim. Estilo de vida são nossas tendências de pensamento e ação. Pode ser mais específico? Claro. O estilo de vida reflete como a pessoa enxerga o mundo e como enxerga a si própria. Pense no estilo de vida como um conceito que reúne formas de encontrar sentido. Estritamente falando, o estilo de vida poderia ser definido como a personalidade de alguém. De um modo mais amplo, é uma expressão que abrange a visão de mundo e a perspectiva de vida de alguém. Mas o que isso significa? Digamos que alguém esteja preocupado consigo mesmo e diga sou um pessimista. Essa mesma pessoa poderia reformular a frase e dizer tenho uma visão de mundo pessimista. Você pode considerar que a questão aí não é a personalidade, mas a visão de mundo. parece que a palavra personalidade sugere algo imutável. Por outro lado, é possível alterar uma visão de mundo. Isso é meio confuso. Quando você fala de estilo de vida, se refere a um modo de viver? Sim, você pode se referir a isso dessa maneira. Para ser mais preciso, é a forma como nossa vida deveria ser. Provavelmente você acredita que o temperamento ou a personalidade seja algo inato, que nasceu com você, sem qualquer ligação com sua vontade. Mas, na psicologia adleriana, considera-se estilo de vida tudo aquilo que você escolhe para si. Então, eu escolho meu estilo de vida? Exatamente. Certo. Quer dizer que, além de ter optado por ser infeliz, escolhi minha personalidade esquisita? Sim. Agora você está exagerando. Desde que eu me entendo por gente, já tinha esta personalidade. Não guardo nenhuma lembrança de ter feito uma escolha. Ser capaz de escolher a própria personalidade? Parece que você está falando de robôs, não de gente. Claro que você não escolheu conscientemente este tipo de eu. Provavelmente sua primeira escolha foi inconsciente, combinada com fatores externos aos quais você se referiu, ou seja, tom de pele, nacionalidade, cultura e ambiente familiar. sem dúvida esses fatores tiveram uma forte influência na sua escolha. Mesmo assim, foi você quem escolheu. Como é possível eu ter feito essa escolha? Segundo a psicologia adleriana, isso acontece lá pelos 10 anos de idade. Bem, para fins de argumentação, e agora vou mesmo correr o risco, digamos que, aos 10 anos, inconscientemente, eu tenha feito esta opção de estilo de vida ou algo assim. Que importância tem isso? Você pode chamar de personalidade, temperamento ou estilo de vida, mas, seja qual for o nome, nessa época, eu já tinha me tornado este tipo de eu. Não é verdade. Se você não nasceu com um estilo de vida, mas o escolheu já um pouco mais velho, deve ser possível escolher outro. Está dizendo que posso escolher outro? Talvez você não tenha estado consciente de seu estilo de vida até agora. Ou talvez não tenha estado consciente do próprio conceito de estilo de vida. Claro que ninguém consegue escolher as circunstâncias do próprio nascimento. Você não escolheu ter nascido neste país, nesta época, e ter estes pais. E tudo isso tem uma enorme influência no seu jeito de ser. Mas, agora, você já aprendeu sobre seu estilo de vida. E o que fará com ele daqui para frente é responsabilidade sua. Cabe a você continuar escolhendo se quer manter o estilo de vida que teve até agora, ou mudar para outro, totalmente diferente. Então, como eu faço para escolher de novo? Você está dizendo que eu escolhi este estilo de vida e que, se quiser, posso simplesmente optar por outro. Mas a questão é que não existe a menor chance de eu conseguir mudar de uma hora para a outra. Sim, você consegue. As pessoas são capazes de mudar a qualquer momento, não importa o ambiente onde estejam. Você só se sente incapaz de mudar porque está tomando a decisão de não mudar. O que você quer dizer com isso? As pessoas vivem escolhendo seus estilos de vida. Neste exato momento, enquanto estamos tendo esta conversa, selecionamos os nossos. Você se considera uma pessoa infeliz. Diz que quer mudar agora mesmo. Chega a afirmar que deseja renascer como outra pessoa. Depois de tudo isso, por que continua incapaz de mudar? É porque tomou a decisão de não mudar seu estilo de vida e está persistindo nela. Você não vê que isso não tem a menor lógica? Eu quero mudar. Meu desejo é sincero. Então, como poderia tomar a decisão de não mudar? Embora seu estilo de vida atual tenha algumas inconveniências e limitações, você provavelmente o considera prático e acha mais fácil deixar as coisas como estão. Na inércia, pode usar sua experiência para reagir de maneira correta aos eventos, à medida que ocorrem, e prever os resultados de suas ações. É como dirigir seu carro velho, com o qual está familiarizado. Ele pode chacoalhar um pouco, mas dá para conviver com isso e guiá-lo sem dificuldade. Por outro lado, quando alguém escolhe um novo estilo de vida, não é capaz de prever o que pode acontecer com seu novo eu. Nem tem qualquer ideia de como lidar com os eventos que surgirão. Fica difícil prever o futuro, e sua vida será carregada de ansiedade. Talvez até passe a ser mais dolorosa e infeliz. Resumindo, as pessoas têm queixas e mais queixas, porém, é mais fácil e mais seguro continuarem do jeito que estão, mesmo que se sintam insatisfeitas. Então, você está dizendo que as pessoas querem mudar, mas têm medo da mudança? Quando tentamos mudar de estilo de vida, colocamos nossa coragem à prova. A mudança gera ansiedade e a inércia causa desapontamento. Tenho certeza de que você preferiu a segunda opção. Espere! Por que você usou a palavra coragem? A psicologia adleriana é uma psicologia da coragem. Sua infelicidade não pode ser atribuída ao seu passado ou ao ambiente atual. Podemos dizer que lhe falta coragem de ser feliz. Sua vida é decidida aqui e agora. Coragem de ser feliz? Precisa de mais explicações? Agora tudo está ainda mais confuso. Primeiro, você me diz que o mundo é um lugar simples, que só parece complicado por minha causa e que minha visão subjetiva é a responsável por isso. E mais, afirma que a vida só parece complicada porque eu a complico e tudo isso torna difícil que eu viva feliz. Aí você diz que, em oposição à etiologia freudiana, é preciso adotar a visão da teleologia, que diz que não devemos procurar causas no passado e que devemos negar o trauma. Você diz que as pessoas agem para alcançar determinada meta em vez de serem criaturas movidas por causas que têm raízes no passado. Certo? Certo. Além disso, como principal premissa da teleologia, você diz que as pessoas são capazes de mudar e escolhem seus estilos de vida a todo momento. Certo. Então sou incapaz de mudar porque vivo tomando a decisão de não mudar. Não tenho coragem suficiente para escolher um novo estilo de vida. Em outras palavras, não tenho coragem para ser feliz e por isso sou infeliz. Entendi algo errado? Não. Tudo certo. Tudo bem. Nesse caso, minha pergunta é que providências práticas devo tomar? De que preciso para mudar minha vida? Você ainda não explicou isso. Tem razão. O que você deve fazer agora é tomar a decisão de interromper seu estilo de vida atual? Por exemplo, você disse, se eu pudesse ser como Y, seria feliz. Enquanto viver assim, nos domínios da possibilidade de se tal e tal acontecessem, você nunca será capaz de mudar. Porque dizer, se eu pudesse ser como Y, é uma desculpa que você dá a si mesmo por não mudar. Uma desculpa por não mudar? Sim. Tenho um jovem amigo que sonha se tornar escritor, mas parece que nunca consegue completar seu livro. Segundo ele, seu emprego o deixa muito ocupado e ele não acha tempo para escrever o romance, completar a obra e inscrevê-la em concursos literários. Mas será que esta é a verdadeira razão? Não. Na verdade, ele quer deixar em aberto a possibilidade do posso fazer-se tentar e continuar sem se comprometer com nada. Não quer expor sua obra à crítica e com certeza não deseja encarar a realidade de que talvez produza um texto de baixa qualidade e precise enfrentar a rejeição. Ele quer viver dentro do domínio das possibilidades, tendo a oportunidade de dizer que poderia terminar o livro se sobrasse um tempinho ou que poderia escrever se tivesse as condições apropriadas e que tem talento de sobra para isso. Daqui a mais cinco ou dez anos, provavelmente vai começar a usar outras desculpas como não tenho mais idade para isso ou agora preciso cuidar da minha família. Entendo perfeitamente como ele deve se sentir. Ele deveria simplesmente terminar o romance, inscrevê-lo num concurso e se for rejeitado, tudo bem. Caso isso acontecesse, poderia melhorá-lo ou descobrir que deveria tentar algo diferente. Em ambos os casos, poderia ir em frente. Nisso consiste mudar seu estilo de vida atual. Se ele nunca submeter o original, não chegará a lugar nenhum. Mas, ao fazer isso, talvez seu sonho seja arruinado. Bem, tenho minhas dúvidas. Imagino que a vida de alguém não seja nada boa se ela precisa cumprir tarefas simples, coisas que deveriam ser feitas, mas vive inventando motivos para não conseguir realizá-las. Não acha? No caso do meu amigo que sonha se tornar romancista, é claramente o eu que está complicando a vida, dificultando uma existência feliz. Mas, isso é cruel. Sua filosofia é dura demais. De fato, é um remédio amargo. concordo. Mas, se você mudar seu estilo de vida, o modo de dar sentido ao mundo e a si mesmo, tanto sua maneira de interagir com o mundo, quanto seu comportamento terão que mudar. Não se esqueça deste fato. É preciso mudar. Você, do jeito que é, precisa escolher seu estilo de vida. Pode parecer difícil, mas é realmente bem simples. Para você, o trauma é algo que não existe e o ambiente ao nosso redor também não tem a menor importância. Tudo não passa de obstáculos e minha infelicidade é culpa minha, certo? Começo a sentir que estou sendo criticado por tudo que já fui e fiz. Não, você não está sendo criticado. Pelo contrário, segundo a teleologia de Adler, o que aconteceu em sua vida até este ponto não tem importância e não deve afetá-la daqui para frente. É você, vivendo no aqui e agora, quem determina sua vida. Minha vida é determinada neste exato momento? Sim, porque o passado não existe. Tudo bem. Olha, não concordo 100% com suas teorias. Encontrei muitos pontos que não me convencem e que eu refutaria. Ao mesmo tempo, suas teorias valem um exame adicional e estou muito interessado em aprender mais sobre a psicologia adleriana. Acho que já ouvi o suficiente esta noite, mas espero que não se importe que eu volte semana que vem. Parece que minha cabeça vai explodir se eu não fizer uma pausa. Tenho certeza de que você precisa de um tempo sozinho para refletir sobre o assunto. Estou sempre aqui, portanto, pode me visitar quando quiser. Gostei de hoje. Obrigado. Vamos conversar de novo. Ótimo. Uma última coisa, se me permite. Nossa discussão foi longa e ficou bastante intensa e acho que falei de um jeito meio rude. Peço desculpas. Não se preocupe com isso. Você deveria ler os diálogos de Platão. O comportamento e a linguagem dos discípulos de Sócrates são surpreendentemente soltos. É assim que um diálogo deve ser. A segunda noite. Todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. O jovem cumpriu com a palavra. Exatamente uma semana depois, retornou ao gabinete do filósofo. Para falar a verdade, apenas dois ou três dias após a primeira visita, já queria voltar correndo. Ele havia refletido sobre o assunto e suas dúvidas tinham se transformado em duas certezas. A de que a teleologia, atribuição do propósito de determinado fenômeno, era uma falácia e a de que a existência do trauma era inquestionável. As pessoas não podem simplesmente esquecer ou se libertar do passado. Hoje, o jovem decidiu que derrubaria por completo as teorias do excêntrico filósofo e resolveria de vez a disputa com ele. Por que você não gosta de si mesmo? Depois da primeira noite, eu me acalmei, me concentrei e refleti sobre a conversa. Mesmo assim, devo dizer que continuo não conseguindo concordar com suas teorias. Ah, é? O que você acha questionável nelas? Bem, por exemplo, no outro dia, admiti que não gosto de mim mesmo. não importa o que eu faça, só encontro defeitos e não vejo razão para começar a gostar de mim. Mas, claro, ainda quero gostar. Pela sua explicação, tudo está relacionado a metas, mas que tipo de meta eu poderia ter aqui? Quer dizer, que tipo de vantagem eu levo em não gostar de mim? Não consigo enxergar nada a ganhar com isso. Entendo. Você sente que não tem nenhum ponto forte, apenas defeitos. Não importa o que aconteça, é assim que você se sente. Em outras palavras, sua autoestima é baixíssima. Assim, as questões aqui são por que você se sente tão infeliz? E por que tem autoestima tão baixa? Porque isto é um fato. Realmente, não tenho nenhum ponto forte. Está enganado. Você só enxerga seus defeitos porque resolveu começar a não gostar de si. Para isso, não enxerga nenhum ponto forte em si e se concentra nos defeitos. Antes de tudo, você precisa entender esse fato. Eu resolvi começar a não gostar de mim? Exatamente. Para você, não gostar de si é uma virtude. Por quê? Qual é o motivo disso? talvez você devesse refletir. Que tipos de defeitos você acha que tem? Tenho certeza de que você já percebeu. Tudo começa com a minha personalidade. Não tenho nenhuma autoconfiança e sou sempre pessimista a respeito de tudo. Além disso, acho que sou envergonhado demais porque me preocupo com o que as outras pessoas veem em mim, então vivo desconfiado delas. Nunca consigo agir com naturalidade. Tudo o que eu digo ou faço tem um ar meio teatral. E o problema não é só a minha personalidade. Também não gosto nada do meu rosto e do meu corpo. Quando lista seus defeitos, como você se sente? Nossa, é horrível. Claro que eu me sinto péssimo. Tenho certeza de que ninguém gostaria de se envolver com um cara tão esquisito quanto eu. se houvesse alguém tão infeliz e incômodo assim na minha vizinhança, eu também manteria distância. Entendo. Bem, isso resolve o problema. Como assim? Se eu me basear no seu exemplo, talvez você não compreenda. Portanto, vou tentar outro. Uso esse gabinete para sessões de orientação psicológica simples. Anos atrás, uma estudante entrou e se sentou na mesma cadeira onde você está sentado agora. Ela me relatou o problema. Tinha medo de ficar com as bochechas coradas. Me contou que sempre corava quando falava em público e que fazia de tudo para evitar esse constrangimento. Então, perguntei, bem, se você conseguir curar isso, o que vai querer fazer depois? Ela me respondeu que gostava de um homem em segredo, mas não estava pronta para se expor. Caso se curasse do medo de corar, confessaria o desejo de ficar com ele. Parece o típico problema para o qual uma estudante procuraria orientação. Para ela confessar o que sente, primeiro precisa acabar com esse problema. mas será que essa é a história completa? Tenho uma opinião diferente. Por que ela começou a ter esse medo de curar? E por que não melhorava? A resposta é que ela precisava desse sintoma. Como assim? Ela estava pedindo que você a curasse, não estava? Na sua opinião, qual era o maior medo da jovem? Aquilo que mais queria evitar? Era a rejeição do homem, claro, a possibilidade de que o amor não correspondido negasse tudo a ela, a própria existência e a possibilidade do eu. Isso é muito comum no amor adolescente não correspondido. Por outro lado, enquanto ela tiver medo de curar, pode continuar pensando, não posso ficar com ele porque tenho medo de curar. Talvez ela jamais crie coragem de confessar os sentimentos e mesmo assim esteja convencida de que ele a rejeitaria. Além de tudo, ela pode ter a expectativa de que se meu medo de corar melhorasse, eu poderia. Certo. Então, ela criou o medo de corar como desculpa para sua incapacidade de confessar seus sentimentos. Ou, talvez, como uma espécie de seguro para quando ele a rejeitasse. Sim, você também pode enxergar dessa maneira. Esta, de fato, é uma interpretação interessante. Mas, se fosse verdadeira, não haveria como ajudá-la, certo? Como ela precisa do medo de corar e ao mesmo tempo sofre por isso, seus problemas não teriam fim. Bem, o que eu disse a ela foi, é fácil acabar com esse medo de corar. Ela perguntou, é mesmo? Eu prossegui, mas eu não vou fazer isso. Ela insistiu, por quê? Expliquei, é graças ao seu medo que você consegue aceitar sua insatisfação consigo mesma, com o mundo ao seu redor e com uma vida que não está indo bem. É graças ao seu medo de corar que você suporta os problemas causados por esse mesmo medo de corar. Ela perguntou, como isso é possível? Eu respondi, se eu curasse seu medo e sua situação não mudasse em nada, o que você faria? Provavelmente voltaria aqui e diria, devolva meu medo e isso estaria além das minhas possibilidades. Hum, a história dela é bastante comum. Estudantes que se preparam para as provas pensam, se eu passar, minha vida será maravilhosa. Trabalhadores pensam, se eu for transferido, tudo se resolverá. Mas, em muitos casos, mesmo quando esses desejos se realizam, a situação dessas pessoas não muda em nada. É verdade. Se um paciente aparece pedindo a cura para seu medo de corar, o orientador não deve curar os sintomas. do contrário, a cura tenderá a ser ainda mais difícil. Essa é a postura da psicologia adleriana diante desse tipo de situação. Então, o que você faz especificamente? Pergunta o que preocupa o paciente e deixa como está? A estudante não tinha autoconfiança. Morria de medo de ser rejeitada caso confessasse seu amor. E se isso acontecesse, ela perderia ainda mais a autoconfiança e ficaria magoada. Por isso criou o sintoma do medo de corar. O que posso fazer é conseguir primeiro que a pessoa aceite a si mesma agora e depois qualquer que seja o resultado que adquira a coragem de seguir em frente. Na psicologia adleriana, esse tipo de abordagem é chamado de encorajamento. Encorajamento? Sim. Quando avançarmos um pouco mais na conversa, vou lhe explicar o que é isso. Ainda não estamos no momento certo. Tudo bem. Por hora, vou manter a palavra encorajamento em mente. Então, o que aconteceu com ela? Pelo que eu soube, um dia, ela saiu com um grupo de amigos e o homem foi. No fim das contas, foi ele quem confessou o desejo de ficar com ela. Claro que depois ela nunca mais voltou aqui. Não sei o que aconteceu com o medo. Provavelmente ela deixou de precisar dele. Sim, certamente o medo se tornou inútil. Pois é. Agora, com base na história da estudante, vamos refletir sobre os seus problemas. problemas. Você disse que só enxerga defeitos em si e que provavelmente nunca irá gostar de si mesmo. E também disse, tenho certeza de que ninguém gostaria de se envolver com um cara tão esquisito quanto eu, não foi? É claro que você já entendeu, mas por que não gosta de si mesmo? Por que se concentra nos seus defeitos? E por que decidiu começar a não gostar de si? é porque você tem um medo exagerado de que os outros o rejeitem e de se magoar nos relacionamentos interpessoais. Como assim? Como a jovem com medo de corar que temia ser rejeitada pelo homem, você teme ser rejeitado por outras pessoas, ser tratado com desdém, ser repelido e acabar tendo feridas emocionais profundas. Você pensa que em vez de se envolver nessas situações, seria melhor simplesmente não se relacionar com ninguém. Em outras palavras, sua meta é não se magoar nos relacionamentos. E como atingir essa meta? A resposta é fácil. Simplesmente descubra seus defeitos. Comece a se detestar e torne-se alguém que não entra em relacionamentos interpessoais. desse jeito, caso consiga se fechar em sua própria concha, não precisará interagir com ninguém e terá até uma justificativa preparada sempre que sofrer uma rejeição, a de que você é rejeitado por causa dos seus defeitos e que, se a situação fosse diferente, também poderia ser amado. Agora você me deu uma bronca. não seja evasivo. Para você, ser do jeito que é, com todos esses defeitos, é uma virtude preciosa. Em outras palavras, algo benéfico. Ai, essa doeu. Que sádico. Você é diabólico. Tudo bem, é verdade, eu tenho medo. Não quero acabar me ferindo nos relacionamentos interpessoais. Tenho pavor de ser rejeitado por ser quem sou. É difícil admitir, mas você está certo. Admitir é uma boa atitude. Mas lembre-se, é praticamente impossível não se magoar nos relacionamentos. Quando você entra em um relacionamento, é inevitável que isso aconteça num grau maior ou menor. Adler diz, para se livrar dos problemas, tudo que se pode fazer é viver isolado no universo. Mas isso é impossível. Todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Espere um minuto. Você quer que eu deixe essa passar? Para se livrar dos problemas, tudo que se pode fazer é viver isolado no universo. Como assim? Se eu vivesse sozinho, não me sentiria extremamente solitário? Ah, mas estar sozinho não é o que faz você se sentir solitário. solidão é ter outras pessoas, a sociedade e a comunidade à sua volta e mesmo assim se sentir excluído. Para nos sentirmos solitários, precisamos de outras pessoas. Em outras palavras, uma pessoa só se torna um indivíduo em contextos sociais. se se você estivesse realmente sozinho, ou seja, se apenas você habitasse o universo, não seria um indivíduo e tampouco se sentiria solitário? Imagino que o próprio conceito de solidão nem sequer viria à tona. Você não precisaria da linguagem e tampouco haveria necessidade da lógica e do senso comum. Mas isso é impossível. mesmo que você vivesse numa ilha deserta, pensaria em alguém do outro lado do oceano. Mesmo que dormisse sozinho, você se esforçaria para ouvir o som da respiração de alguém. Enquanto houvesse alguém em algum lugar, você seria atormentado pela solidão. Mas, desse jeito, você poderia parafrasear sua ideia da seguinte forma. Se alguém pudesse viver sozinho no universo, seus problemas acabariam. Certo? Em teoria, sim. Adler diz que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Pode repetir? Podemos repetir quantas vezes você quiser. Todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Este é um conceito que vai à raiz da psicologia adleriana. Se todos os relacionamentos desaparecessem no mundo, ou seja, se alguém estivesse sozinho no universo e o resto da humanidade tivesse desaparecido, todos os tipos de problemas desapareceriam. Mentira! Isso não passa de uma falácia acadêmica. Claro que não conseguimos viver sem relacionamentos interpessoais. A existência de um ser humano em sua essência pressupõe a de outros seres humanos. Em princípio, viver completamente separado dos outros é impossível. Como você mesmo disse, a premissa de que alguém pode viver sozinho no universo é infundada. Não é disso que estou falando. É óbvio que os relacionamentos interpessoais provavelmente são um grande problema. Reconheço isso. mas dizer que tudo se reduz a problemas de relacionamento é uma posição extremista. O que você me diz sobre o medo de ser excluído dos relacionamentos e as situações em que o indivíduo o tortura a si mesmo? São problemas direcionados para si próprio. Você nega todos eles? Não há preocupação completamente definida pelo indivíduo. A chamada preocupação interna não existe. qualquer que seja a preocupação as sombras de outras pessoas estão sempre presentes. Mas mesmo assim você é um filósofo. O ser humano tem problemas mais relevantes maiores do que questões de relacionamentos interpessoais. O que é felicidade? O que é liberdade? Qual é o sentido da vida? Não são estes os temas que os filósofos vêm investigando desde a Grécia Antiga? E então você diz e daí? E os relacionamentos são tudo? Isso me parece meio prosaico. Difícil acreditar que um filósofo diria essas coisas. Bem, então parece que preciso explicar de uma forma mais concreta. Sim, por favor. Se você me diz que é filósofo, então precisa me explicar as coisas de verdade. Do contrário, nada disso faz o menor sentido. Você teve tanto medo dos relacionamentos interpessoais que passou a se detestar. Você começou a se odiar para evitar os relacionamentos. Essas afirmações abalaram o jovem até a alma. As palavras tinham uma verdade inegável que parecia dilacerar seu coração. Mesmo assim, ele precisava encontrar uma refutação clara à afirmação de que todos os problemas que as pessoas vivem têm base nos relacionamentos. Adler estava banalizando os problemas. Os problemas não são tão triviais assim. Sentimentos de inferioridade são pressupostos subjetivos. Bem, vamos analisar os relacionamentos interpessoais de uma perspectiva um pouco diferente. Você está familiarizado com a expressão sentimento de inferioridade? Que pergunta boba! Como você já deve ter percebido em nossa discussão até agora, sou uma bolha ambulante de sentimentos de inferioridade. Que sentimentos são esses especificamente? Bem, por exemplo, se eu abro o jornal e leio uma notícia sobre uma pessoa mais ou menos da minha idade, alguém realmente bem-sucedido, sou dominado por sentimentos de inferioridade. se outra pessoa que viveu tanto tempo quanto eu consegue ter tanto sucesso, então que diabos estou fazendo de errado comigo mesmo? Quando vejo um amigo feliz, antes mesmo de ter vontade de comemorar com ele, eu me encho de inveja e frustração. Claro que meu rosto cheio de espinhas não ajuda em nada e tenho um forte sentimento de inferioridade no que diz respeito à minha educação e ao meu emprego. Além de tudo, tem a questão de quanto eu ganho e do meu status social. Resumindo, estou completamente dominado por sentimentos de inferioridade. Entendo. Aliás, Adler é considerado a primeira pessoa a usar a expressão sentimento de inferioridade no contexto em que é usada hoje. Eu não sabia. Em alemão, o idioma de Adler, a palavra é Minderwertig Keitsgefühl, que significa o sentimento Gefühl de ter menos, minder, valor, wert. Ou seja, sentimento de inferioridade é um termo que tem a ver com o próprio julgamento de valor. Julgamento de valor? É a sensação de que você não tem valor ou de que tem um valor limitado. Ah, essa sensação eu conheço. Ela me define muito bem. Não passo um dia sequer sem me atormentar com o pensamento de que não há sentido em viver. Bem, então, vejamos meus sentimentos de inferioridade. Quando você veio me ver pela primeira vez, qual foi a sua impressão das minhas características físicas? Ah, bem... Não precisa se conter, seja direto. Tudo bem. Achei você menor do que eu havia imaginado. Obrigado. Eu tenho um metro e cinquenta e cinco. Pelo que sei, Adler tinha a mesma altura. Houve uma época, na verdade, até eu ter mais ou menos a sua idade, em que eu me preocupei com isso. Eu tinha certeza de que as coisas seriam diferentes se eu tivesse uma altura normal ou fosse vinte centímetros mais alto ou mesmo apenas dez centímetros. Era como se uma vida mais agradável estivesse esperando por mim. Quando eu tinha esses sentimentos, eu conversava com um amigo e ele afirmava que eu estava falando um monte de besteira e simplesmente me ignorava. Isso é horrível. Que amigo. É, ele também dizia, o que você faria se ficasse mais alto? Veja bem, você tem o dom de fazer as pessoas relaxarem. Um homem grande e forte pode acabar intimidando as pessoas. Já com alguém pequeno como eu, as pessoas perdem o medo. Isso me fez perceber que ser baixinho era algo desejável, tanto para mim como para aqueles à minha volta. Em outras palavras, houve uma transformação de valores. Não me preocupo mais com minha altura. Tudo bem, mas isso... Espera, até eu concluir. O importante aqui é que minha altura, um metro e cinquenta e cinco, não era inferior. Não era inferior? Na verdade, não me faltava nada e eu não a considerava inferior. Claro que um metro e cinquenta e cinco é abaixo da altura média e esse é um número objetivamente medido. À primeira vista pode parecer inferior, mas as verdadeiras perguntas são que tipo de significado eu atribuo a essa altura? Que tipo de valor eu dou? Como assim? Meus sentimentos sobre minha altura eram todos sentimentos de inferioridade subjetivos que nasciam inteiramente da comparação com os outros, ou seja, de meus relacionamentos interpessoais porque se não houvesse ninguém com quem me comparar eu não teria oportunidade de pensar que era baixo. Nesse momento você também está sofrendo de diversos sentimentos de inferioridade. Mas, por favor, entenda que não se trata de uma inferioridade objetiva, mas de um sentimento subjetivo. mesmo quando o assunto é altura, tudo é subjetivo. Em outras palavras, os sentimentos de inferioridade são interpretações subjetivas em vez de fatos objetivos? Exatamente. Se eu enxergo a situação do ponto de vista do meu amigo que diz que deixa as pessoas relaxadas e não intimidadas, minha altura pode se tornar um ponto forte. claro que esta é uma interpretação subjetiva e você pode até dizer que é um pressuposto arbitrário, mas existe um aspecto positivo na subjetividade. Ela permite a você fazer sua escolha. Exatamente por eu entregar a questão à subjetividade, a opção de encarar minha altura como uma vantagem ou desvantagem fica aberta para mim. esse é o argumento de que você pode escolher um novo estilo de vida, lembra? É isso aí. Não podemos alterar fatos objetivos, mas interpretações subjetivas podem ser mudadas à vontade. E a verdade é que habitamos um mundo subjetivo. Conversamos sobre isso logo no início, lembra? Sim, a água do poço a 18 graus. agora pense na palavra alemã que designa o sentimento de inferioridade. Minder Werte Keitsgefühl. Como eu disse, sentimento de inferioridade é um termo ligado ao julgamento de valor da própria pessoa. E que valor seria esse? Pense no exemplo dos diamantes que são vendidos a um alto valor ou da própria moeda. Encontramos valores específicos para essas coisas e dizemos que um quilate vale tanto, que os preços são tais e tais, mas se você muda seu ponto de vista, um diamante não passa de uma pedrinha. Bem, intelectualmente, sim. Em outras palavras, o valor se baseia no contexto social. O valor atribuído a uma nota de um dólar não é objetivo, embora esse seja o senso comum. Se considerarmos seu custo real como material impresso, a cédula de um dólar está longe de valer isso. Se eu fosse a única pessoa deste mundo e ninguém mais existisse, provavelmente usaria essas notas na minha lareira para me aquecer no inverno, talvez até para suar o nariz. Seguindo essa mesma lógica, não deveria existir nenhum motivo para eu me preocupar com a minha altura. Se você fosse a única pessoa do mundo e ninguém mais existisse? Sim. O problema do valor acaba nos levando de volta aos relacionamentos interpessoais. Então, isso tem a ver com a sua afirmação de que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais? Sim, correto. complexo de inferioridade é apenas uma desculpa. Será que você pode afirmar com certeza que os sentimentos de inferioridade têm, de fato, base nos relacionamentos interpessoais? Mesmo um indivíduo considerado bem-sucedido socialmente, que não precisa se rebaixar nos relacionamentos, tem esses sentimentos de inferioridade? Mesmo o homem de negócios que junta uma enorme fortuna, a mulher de beleza incomparável e invejada por todos, o medalhista de ouro olímpico, cada um deles seria assolado por sentimentos de inferioridade? Bem, tenho minhas dúvidas. Como eu devo pensar a respeito disso? Adler reconhece que todos nós temos sentimentos de inferioridade. Não há nada de errado nos sentimentos de inferioridade em si. E por que as pessoas têm esses sentimentos para começo de conversa? Acho que é preciso entender toda a situação a partir de determinada ordem. Em primeiro lugar, as pessoas entram neste mundo como seres impotentes e têm o desejo universal de escapar desse estado de impotência. Adler chamou isso de busca da superioridade. Busca da superioridade? pense nisso simplesmente como esperança de melhorar ou busca de um estado ideal. Por exemplo, um bebê aprende a se equilibrar sobre duas pernas. Ele tem o desejo universal de aprender a língua e melhorar. E todos os avanços da ciência no decorrer da história humana também se devem a essa busca da superioridade. Tudo bem. E aí? A contraparte disso é o sentimento de inferioridade. Todos estão na condição de querer melhorar, que é a busca da superioridade. A pessoa acalenta diferentes ideais ou metas e avança na direção deles. Mas, quando não atinge seus ideais, passa a abrigar uma sensação de inferioridade. Por exemplo, existem chefes de cozinha que, por mais inspirados e realizados que se tornem, são sempre assolados pelo tipo de sentimento de inferioridade que os faz pensar ainda não sou bom o suficiente, preciso evoluir na arte de cozinhar, etc. É verdade. Adler está dizendo que a busca da superioridade e o sentimento de inferioridade não são doenças, mas estimulantes ao empenho e ao crescimento normais, saudáveis. Usado da forma correta, o sentimento de inferioridade também pode promover o empenho e o crescimento. O sentimento de inferioridade é uma espécie de plataforma de lançamento? É isso aí. A pessoa tenta se livrar do sentimento de inferioridade e segue em frente. Nunca estamos satisfeitos com a situação atual. Ainda que seja um único passo, a pessoa quer progredir, quer ser mais feliz. Não há absolutamente nada de errado nesse tipo de sentimento de inferioridade. O problema é que certas pessoas perdem a coragem de dar um passo à frente e não conseguem aceitar que a situação pode ser mudada se fizerem esforços realistas. Pessoas que nem sequer se mexem, elas simplesmente desistem e dizem coisas do tipo eu não sou bom o suficiente mesmo ou ainda que eu tentasse não teria a menor chance. Bem, isso é verdade, não resta dúvida. Se o sentimento de inferioridade é forte, em geral a pessoa se torna pessimista e diz eu não sou bom o suficiente mesmo. É assim que funciona o sentimento de inferioridade. Não, isso não é um sentimento de inferioridade, é um complexo de inferioridade. Um complexo? Mas isso não é igual a sentimento de inferioridade? Cuidado! Atualmente a palavra complexo é usada como sinônimo de sentimento de inferioridade. Você ouve as pessoas dizendo tem um complexo por causa das minhas pálpebras ou ele tem um complexo por causa da sua educação, esse tipo de coisa. Esse é um uso equivocado do termo. Basicamente, complexo refere-se a um estado mental anormal, formado por um grupo de emoções e ideias, e isso não tem nada a ver com o sentimento de inferioridade. Por exemplo, existe o complexo de édipo, expressão criada por Freud e usada para descrever a atração anormal do menino pela mãe ou da menina pelo pai. Sim, as nuances da anormalidade são especialmente fortes quando o complexo tem a ver com a mãe ou com o pai. Pela mesma razão, é fundamental não confundir sentimento de inferioridade com complexo de inferioridade e considerar os dois coisas totalmente diferentes. Na prática, qual é a diferença entre os dois? Não há nada de particularmente errado no sentimento de inferioridade em si. Agora você entende isso, certo? Como diz Adler, o sentimento de inferioridade pode estimular o esforço e o crescimento. Por exemplo, se alguém tivesse um sentimento de inferioridade em relação à sua instrução, e pensasse tenho uma deficiência nos estudos, por isso vou ter que me esforçar mais que os outros, esta seria uma direção desejável. O complexo de inferioridade, por outro lado, surge quando o indivíduo usa o sentimento de inferioridade como uma espécie de desculpa. Nesse caso, a pessoa pensa minha instrução é deficiente, por isso não vou alcançar o sucesso. ou não tenho boa aparência, por isso não consigo me casar. Quando alguém insiste na lógica de que A é a situação, logo B não pode ser feito, no dia a dia, não estamos falando de sentimento, mas de complexo de inferioridade. Discordo. Essa é uma relação causal legítima. Se você tem uma instrução deficiente, isso reduz as chances de obter emprego ou vencer na vida. Você é considerado inferior na escala social e não consegue ter sucesso. Não é desculpa coisa nenhuma. É um fato objetivo, certo? Não, você está errado. Como? Onde estou errado? O que você está chamando de relação causal é algo que Adler define como causa e efeito aparente. Quer dizer, você se convence de que existe uma relação causal onde não existe. outro dia um homem me disse tenho dificuldade para me casar porque meus pais se divorciaram quando eu era criança. Segundo a etiologia freudiana, atribuição de causas, o divórcio dos pais dele foi um grande trauma que claramente havia afetado seu ponto de vista sobre o casamento. Adler, porém, com a posição da teleologia, atribuição de propósito, rejeita esse argumento e considera que existe aí uma relação de causa e efeito aparente. Mesmo assim, a realidade é que um bom nível de instrução facilita o sucesso na sociedade. Pensei que você soubesse como funciona o mundo. A verdadeira questão é como a pessoa enfrenta essa realidade. Se você pensa, tenho uma deficiência no meu nível de instrução, por isso não sou capaz de alcançar o sucesso. Deveria simplesmente trocar não sou capaz de alcançar o sucesso por não quero alcançar o sucesso. Não quero alcançar o sucesso? Que tipo de raciocínio é esse? Acontece que é assustador dar um passinho que seja à frente. Além disso, a pessoa não quer se esforçar de verdade. Não quer mudar a ponto de sacrificar os prazeres que curte agora. Por exemplo, o tempo gasto se divertindo. Em outras palavras, você não está equipado com a coragem de mudar seu estilo de vida. É mais fácil deixar as coisas como estão ainda que você tenha algumas queixas ou limitações. Os arrogantes têm sentimentos de inferioridade. pode ser, mas... Além disso, você tem um complexo de inferioridade em relação à sua instrução e pensa minha instrução é deficiente, por isso não vou alcançar o sucesso. Se você inverter a lógica, o raciocínio poderá ser se eu fosse bem instruído, poderia alcançar o sucesso. Hum, é verdade. Esse é o outro aspecto do complexo de inferioridade. Quem manifesta o complexo de inferioridade em palavras ou atitudes, quem diz que A é a situação, logo, a meta B é impossível, dá a entender que se não fosse por A, seria capaz e teria valor. Esse é exatamente o meu caso. Sim. Adler diz que ninguém aguenta ter sentimentos de inferioridade por muito tempo. Todos têm esse sentimento, mas permanecer nessa condição é duro demais para alguém aguentar para sempre. Como assim? Isso está ficando meio confuso. Vamos por partes. Quando você tem um sentimento de inferioridade, sente que falta alguma coisa em sua situação atual. Então, a questão é como você preenche a parte que falta, certo? Exato. Como compensar a parte que está faltando? A maneira mais saudável é tentar compensar pelo esforço e pelo crescimento. Por exemplo, poderia ser aplicando-se nos estudos, participando de treinamentos constantes ou sendo cuidadoso no trabalho. Entretanto, pessoas que não estão equipadas com essa coragem acabam caindo no complexo de inferioridade. de novo é o pensamento minha instrução é deficiente por isso não posso alcançar o sucesso. E ao mesmo tempo, o indivíduo deixa implícita sua capacidade ao dizer se eu fosse bem instruído poderia alcançar o sucesso. Também deixa implícito que o eu real que por acaso está obscurecido agora pela questão da instrução é superior. não isso não faz sentido o segundo ponto que você levantou vai além do sentimento de inferioridade é mais uma bravata do que qualquer outra coisa certo? Certo o complexo de inferioridade também pode evoluir para outro estado mental Qual? Você não deve ter ouvido falar muito dele é o complexo de superioridade complexo de superioridade? Alguém sofre de fortes sentimentos de inferioridade mas não tem a coragem de compensar isso com modos saudáveis de prosperar e crescer A pessoa não consegue tolerar o complexo de inferioridade que o faz pensar A é a situação logo B não pode ser feito não consegue aceitar seu eu incapaz então compensa de outra maneira e procura uma saída mais fácil Qual? Agir como se fosse superior e se entregar a um sentimento de superioridade forjado Não estou entendendo Um exemplo conhecido é o daquela pessoa que vive uma vida de mentira Explique melhor A pessoa espalha aos quatro ventos que é amiga de alguém importante Pode ser qualquer um do representante da turma na escola a uma celebridade Com isso mostra que é especial Comportamentos como mentir no currículo só usar roupas de marca ou ostentar riqueza material também são típicos de quem tem complexo de superioridade Nesse caso o eu não é superior ou especial Você está apenas fazendo seu eu parecer superior associando-o a uma autoridade Em suma é um sentimento de superioridade forjado E na base disso existe um forte sentimento de inferioridade? Claro Não entendo muito de moda mas acho natural pensar que pessoas que usam anéis com pedras preciosas em todos os dedos não fazem isso por uma questão de sensibilidade estética mas porque têm sentimentos de inferioridade Em outras palavras exibem sinais de complexo de superioridade Certo Mas quem procura parecer maior com base em um poder falso está essencialmente vivendo de acordo com os sistemas de valores de outra pessoa Está vivendo a vida das outras pessoas Este é um ponto que precisa ser enfatizado Complexo de superioridade Esta é uma psicologia bem interessante Pode me dar outro exemplo? Muitos gostam de se vangloriar de seus feitos A pessoa se apega às suas glórias passadas e vive narrando lembranças da época em que sua estrela brilhou mais Talvez você conheça pessoas assim Podemos dizer que todas elas têm complexo de superior O tipo de homem que se vangloria de seus feitos? Sim Essa é uma atitude arrogante Mas talvez ele se vanglorie porque é realmente superior Você não pode chamar isso de sentimento de superior idade forjado Nisso você está errado Na verdade quem chega ao ponto de se vangloriar em voz alta aos quatro ventos não tem autoconfiança Como Adler indica claramente aquele que se vangloria só faz isso porque tem um sentimento de inferioridade Você está dizendo que se vangloriar é um sentimento de inferioridade invertido? Exato Quem tem autoconfiança não sente necessidade de se vangloriar Por Por outro lado quem se vangloria tem um forte sentimento de inferioridade A pessoa sente que precisa ostentar a superioridade o tempo todo Teme que sem isso ninguém aceitará do jeito que é Trata -se de um complexo de superioridade total Então apesar de parecer que o complexo de inferioridade é diametralmente oposto ao complexo de superioridade na verdade eles têm pontos de contato Correto Eles estão claramente ligados Vou lhe dar um último exemplo de complexo de ostentação Um padrão que leva a um sentimento de superioridade específico manifestado quando o sentimento de inferioridade se intensifica Estou falando de pessoas que se vangloriam do próprio infortúnio se vangloriar do próprio infortúnio Aquela pessoa que por exemplo se gaba ao falar de como foi criada quando pequena e dos diversos contratempos que teve Se alguém tenta confortar essa pessoa ou sugerir uma mudança ela recusa a ajuda dizendo você não entende como eu me sinto Bem tem gente assim mas essas pessoas tentam usar suas experiências ruins para se fazerem de especiais e seu infortúnio para se colocarem acima das outras vamos pegar minha baixa estatura por exemplo digamos que pessoas gentis me digam você não precisa se preocupar com isso ou altura não tem nada a ver com os valores humanos se eu as rejeitasse e dissesse vocês acham que entendem o que as pessoas baixas passam hein ninguém mais diria nada tenho certeza de que todos a minha volta começariam a me tratar como se eu estivesse a ponto de explodir e lidariam comigo com cautela tem razão com isso minha posição passa a ser superior a das outras pessoas e posso me tornar especial muitos tentam ser especiais adotando esse tipo de atitude quando estão doentes ou feridos ou angustiados por causa de uma decepção amorosa então essas pessoas revelam o sentimento de inferioridade e tiram proveito dele sim usam o próprio infortúnio para tentar controlar o outro quando elas contam como estão infelizes e como têm sofrido na verdade tentam preocupar as pessoas à sua volta família e amigos por exemplo e controlar a fala e o comportamento delas muitas vezes as pessoas de quem eu falei no início que se trancam no quarto se entregam a sentimentos de superioridade tirando proveito de seu infortúnio o próprio Adler observou na nossa cultura a fraqueza pode ser bem forte e poderosa a fraqueza é poderosa Adler diz na verdade se nos perguntássemos quem é a pessoa mais forte na nossa cultura a resposta lógica seria o bebê o bebê domina e não pode ser dominado o bebê domina os adultos com sua fraqueza e é por causa dessa fraqueza que ninguém consegue controlá-lo nunca tinha ouvido esse ponto de vista claro que quando a pessoa magoada diz você não entende como eu me sinto geralmente existe uma certa dose de verdade ninguém é capaz de entender perfeitamente os sentimentos da pessoa que está sofrendo mas enquanto ela continuar tirando proveito do próprio infortúnio para ser especial sempre precisará dele o jovem e o filósofo haviam abordado uma série de tópicos de discussão o sentimento de inferioridade o complexo de inferioridade e o complexo de superioridade embora fossem claramente palavras-chave da psicologia as verdades que elas continham eram muito diferentes dos significados imaginados pelo jovem mesmo assim algo soava errado para ele de tudo isso que ele falou o que está sendo difícil de aceitar deve ser a parte introdutória a premissa que está me deixando em dúvida o jovem calmamente abriu a boca para falar a vida não é uma competição acho que ainda não captei bem a ideia sem problema pergunte o que quiser Adler reconhece que a busca da superioridade a tentativa de ser uma pessoa superior é um desejo universal certo? por outro lado faz um alerta para sentimentos excessivos de inferioridade e superioridade seria fácil entender se ele cortasse a parte da busca da superioridade minha pergunta é afinal o que devemos fazer? reflita sobre essa questão nos seguintes termos quando nos referimos a busca da superioridade costumamos pensar nela como o desejo de ser superior ou as outras pessoas como o desejo de subir mais alto mesmo que isso signifique pisar na cabeça dos outros é como subir uma escada e ir empurrando as pessoas para fora do caminho a fim de chegar ao topo claro que Adler não defende esse comportamento pelo contrário ele diz que no mesmo campo de jogo algumas pessoas vão adiante e outras seguem atrás como se aproveitassem o caminho trilhado guarde essa imagem na mente embora a distância percorrida e a velocidade da caminhada sejam diferentes todos estão se movendo no mesmo plano a busca da superioridade é a mentalidade de dar um passo a frente com os próprios pés e não a mentalidade da competição que requer ser superior às outras pessoas então a vida não é uma competição exatamente basta continuar avançando sem competir com ninguém e claro que ninguém precisa ficar se comparando aos outros não isso é impossível nós sempre vamos nos comparar às outras pessoas aconteça o que acontecer é exatamente daí que nasce o sentimento de inferioridade certo o sentimento de inferioridade saudável não nasce da comparação com os outros mas com o nosso próprio eu ideal mas veja bem somos todos diferentes sexo idade conhecimentos experiência aparência não existem duas pessoas iguais devemos ver com bons olhos o fato de que os outros são diferentes de nós e que não somos idênticos mas somos iguais não somos idênticos mas somos iguais exato todos somos diferentes não confunda essa diferença com bom e ruim superior e inferior quaisquer que sejam nossas diferenças somos todos iguais nenhuma distinção de nível entre as pessoas em termos idealistas pode ser mas estamos tentando ter uma discussão honesta sobre a realidade certo você realmente diria por exemplo que eu um adulto e uma criança que ainda não sabe fazer conta somos iguais em termos da quantidade de conhecimentos e experiências e da responsabilidade que cada um pode assumir claro que há diferenças a criança pode não saber amarrar o sapato direito resolver equações complicadas ou assumir as responsabilidades de um adulto quando surgem problemas porém nada disso deve ter relação com os valores humanos minha resposta é a mesma os seres humanos são todos iguais mas não idênticos então você está dizendo que uma criança deve ser tratada como um adulto crescido não em vez de tratar a criança como um adulto ou como uma criança devemos tratá-la como um ser humano você deve interagir com a criança com sinceridade da mesma forma que trataria outro ser humano igual a você vamos mudar a pergunta todas as pessoas são iguais estão no mesmo campo de jogo nivelado mas existe uma disparidade não acha aquelas que avançam são superiores e aquelas que perseguem as que estão na dianteira são inferiores assim no final temos o problema da distinção entre superior e inferior certo errado não importa se alguém está tentando andar na frente ou atrás dos outros é como se todos estivéssemos nos movendo por um espaço plano sem eixo vertical não andamos para competir com alguém o valor está em tentar evoluir em relação ao que somos agora você se libertou de todas as formas de competição claro não penso em conquistar status ou me distinguir e vivo a vida como um filósofo forasteiro sem qualquer ligação com a competição mundana isso significa que você caiu fora da competição que de algum modo aceitou a derrota não eu me retirei de lugares que estão preocupados com vitória e derrota quando tentamos ser nós mesmos a competição inevitavelmente atrapalha negativo isso não passa de um argumento de um velho cansado jovens como eu precisam subir pelo próprio esforço em meio a tensão da competição eu só consigo me superar porque tem um rival correndo ao meu lado o que há de errado em pensar que existe competição nos relacionamentos interpessoais se seu rival também fosse um companheiro talvez a competição levasse ao auto aperfeiçoamento mas em muitos casos o competidor não será seu companheiro como assim? só você se preocupa com sua aparência vamos esclarecer os fatos no início você expressou sua insatisfação com a definição de Adler de que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais certo? foi este o fundamento para a nossa discussão sobre os sentimentos de inferioridade certo o tema dos sentimentos de inferioridade foi bastante intenso e eu estava a ponto de deixá-lo de lado por que você tocou nesse assunto? porque ele está ligado ao tema da competição lembre-se disto se existe competição no núcleo dos relacionamentos interpessoais o indivíduo não conseguirá escapar dos problemas de relacionamento ou de infortúnios por que não? porque ao final da competição existem vencedores e perdedores não existe problema algum em haver vencedores e perdedores pense bem e se fosse você quem tivesse a consciência de estar competindo com pessoas a sua volta nas suas relações você será obrigado a ter consciência da sua vitória ou de aota o senhor A ingressou naquela universidade famosa o senhor B conseguiu emprego naquela grande empresa e o senhor C está namorando uma mulher linda você vai se comparar com eles e pensar isto é tudo que eu consegui ah entendi mas seu exemplo é bem específico quando alguém está consciente da competição e de que vai ganhar ou perder é inevitável que surjam sentimentos de inferioridade porque a pessoa está sempre se comparando e pensando eu derrotei aquela pessoa ou perdi para aquela pessoa o complexo de inferioridade e o complexo de superioridade são extensões disso nesse ponto que tipo de pessoa você acha que o outro representa para você não sei um rival suponho não não um mero rival antes mesmo de perceber você começa a ver cada pessoa todos os seres humanos do mundo como seus inimigos meus inimigos é normal começar a pensar que as pessoas estão sempre encarando você com desprezo e tratando com desdém que todos são inimigos que nunca devem ser subestimados e estão só esperando a oportunidade de atacar sem mais nem menos em suma que o mundo é um lugar aterrorizante inimigos que nunca devem ser subestimados é com eles que estou competindo é isso que a competição tem de tão aterrorizante mesmo que você não seja um perdedor mesmo que esteja sempre vencendo se você se colocou em competição jamais terá um momento de paz você não quer ser um perdedor e para isso precisa se manter sempre vencendo você não pode confiar nos outros a razão pela qual tantas pessoas não se sentem felizes de verdade mesmo quando alcançam o sucesso aos olhos da sociedade é que estão vivendo em competição para elas o mundo é um lugar perigoso repleto de inimigos pode ser mas mas será que as outras pessoas olham tanto assim para você estão mesmo de olho em você o tempo todo aguardando o momento perfeito para atacar parece improvável um jovem amigo meu quando adolescente costumava passar um tempão diante do espelho arrumando o cabelo certa vez quando fazia isso sua avó disse só você se preocupa com sua aparência ele disse que depois de ouvir isso ficou bem mais fácil encarar a vida isso isso é uma indireta para mim não é bem talvez eu veja as pessoas à minha volta como inimigas vivo com medo de ser atacado de ver as flechas voando na minha direção a qualquer momento sempre acho que estou sendo observado pelos outros que estou sujeito a um julgamento rigoroso e vou ser atacado e deve ser uma reação consciente como a do adolescente obcecado com o espelho as pessoas não estão prestando atenção em mim mesmo que eu saísse rastejando pela rua elas nem perceberiam mas não sei você está dizendo que eu escolhi ter este sentimento de inferioridade que ele é algum tipo de meta isso não faz o menor sentido para mim por que não tenho um irmão três anos mais velho do que eu ele é o típico irmão mais velho sempre obedece aos pais vai bem nos estudos e nos esportes é um exemplo de empenho e desde pequeno eu sempre fui comparado a ele acontece que meu irmão é mais velho e sempre teve mais conhecimentos que eu por isso claro que eu nunca consegui superá-lo em nada só que nossos pais não estavam nem aí para esse detalhe e nunca me deram o devido reconhecimento não importava o que eu fizesse eles me tratavam como criança me repreendiam sempre que podiam e viviam me mandando calar a boca aprendi a guardar o que sinto para mim mesmo passei a vida totalmente mergulhado em sentimentos de inferioridade por isso foi mais do que natural achar que estava competindo com meu irmão entendo às vezes eu penso assim sou como uma planta que cresceu sem receber sol suficiente por isso é natural que eu tenha um forte sentimento de inferioridade duvido muito que alguém seja capaz de crescer direito nessas condições entendo realmente entendo como você se sente mas agora vamos examinar a competição levando em conta seu relacionamento com o irmão se você não visse o relacionamento com seu irmão e com outras pessoas de forma competitiva como enxergaria essas pessoas bem meu irmão é meu irmão e acho que as outras pessoas são outra história não essas outras pessoas deveriam se tornar suas companheiras com um viés mais positivo companheiras você disse que não consegue comemorar a felicidade alheia do fundo do coração certo você pensa nos relacionamentos interpessoais como uma competição percebe a felicidade das outras pessoas como uma derrota sua por isso não consegue comemorar porém depois que a pessoa se liberta do esquema de competição a necessidade de triunfar sobre alguém desaparece quando isso acontece a pessoa também se liberta daquele medo que diz talvez eu perca com isso torna-se capaz de comemorar a felicidade alheia do fundo do coração ela também pode se tornar capaz de contribuir ativamente para a felicidade do outro o companheiro é aquele que está sempre disposto a ajudar o outro em momentos de necessidade agora chegamos à parte importante quando você consegue sentir de verdade que as pessoas são suas companheiras sua maneira de ver o mundo muda por completo você deixa de achá-lo um lugar perigoso e para de sofrer com dúvidas desnecessárias o mundo começa a parecer um lugar seguro e agradável e seus problemas de relacionamento diminuem bastante que pessoa feliz você é mas sabe isso tudo lembra um girassol é o mesmo raciocínio do girassol que é bem irrigado e recebe sol diariamente o problema é que uma planta que cresce na sombra não se desenvolve tão bem você está retornando à etiologia à atribuição de causas outra vez sim com certeza criado por pais rigorosos desde criança o jovem tinha sido oprimido e comparado com o irmão mais velho suas opiniões nunca eram ouvidas e de vez em quando ele era alvo de comentários agressivos como o de que era um péssimo irmão caçula incapaz de fazer amigos até na escola o jovem passava ao recreio na biblioteca que se tornou seu único local de refúgio levou os primeiros anos de vida assim como um verdadeiro refém da etiologia se não tivesse sido criado por aqueles pais se não tivesse aquele irmão mais velho e se não tivesse estudado naquela escola poderia ter tido uma vida mais promissora o jovem vinha tentando conversar com toda a calma mas nesse momento seus muitos anos de sentimentos contidos explodiram da luta pelo poder à vingança toda essa conversa sobre teleologia e coisa e tal é pura enganação o trauma é uma realidade e as pessoas não conseguem se libertar do passado tenho certeza de que você tem noção disso não podemos usar uma máquina do tempo para retornar ao passado enquanto o passado existe como passado nós vivemos no presente mas em contextos criados no passado se alguém tratasse o passado como algo que não existe estaria negando toda a vida vivida você está insinuando que eu escolhi uma existência tão irresponsável de fato não se pode usar uma máquina do tempo nem voltar os ponteiros do relógio mas que tipo de sentido se atribui a acontecimentos passados essa é a tarefa dada a você agora então vamos conversar sobre agora da última vez você disse que as pessoas criam a emoção da raiva certo? disse também que esse é o ponto de vista da teleologia ainda não consigo aceitar essa ideia por exemplo como você explicaria casos de raiva contra a sociedade ou o governo você diria que também são emoções forjadas para impor nossas opiniões? claro que em certas ocasiões eu fico indignado diante dos problemas sociais mas eu diria que em vez de um surto de emoção trata-se de indignação baseada na lógica existe uma diferença entre raiva pessoal ressentimento pessoal e indignação com as contradições e injustiças da sociedade indignação moral a raiva pessoal passa rápido já a indignação moral perdura a raiva como expressão de um ressentimento pessoal não passa de uma ferramenta para fazer os outros se submeterem a você está dizendo que ressentimentos pessoais e indignação moral são coisas diferentes? são completamente diferentes porque a indignação moral vai além dos nossos interesses pessoais então vou perguntar sobre os ressentimentos pessoais com certeza até você se zanga às vezes certo? vamos supor que alguém o xingue sem motivo você não ficaria irritado? não não ficaria sem essa seja honesto se alguém me xingasse na minha cara eu refletiria sobre a meta oculta da pessoa ainda que você não seja diretamente agressivo quando se sentir zangado diante das palavras ou da conduta de outra pessoa leve em conta que ela está desafiando você para uma luta pelo poder uma luta pelo poder? isso por exemplo uma criança provocará um adulto com várias travessuras e malcriações em muitos casos fará isso para chamar atenção mas vai parar antes de deixar o adulto sangrado de verdade mas se ela não para antes de o adulto ficar irritado sua meta é entrar numa briga por que ela iria querer se meter numa briga? ela quer vencer quer provar seu poder vencendo não entendi pode me dar exemplos mais concretos? digamos que você e um amigo estão conversando sobre a situação política atual em pouco tempo o bate-papo vira uma discussão acalorada e nenhum dos dois está disposto a aceitar diferenças de opinião até que em determinado momento a discussão descamba para ataques pessoais um diz que o outro é estúpido e por causa dele o país não muda esse tipo de coisa se alguém me dissesse isso eu não aturaria nesse caso qual a meta da outra pessoa? é apenas discutir política? não não é na verdade ela acha você insuportável e quer criticá-lo provocá-lo e mostrar a superioridade dela se você se irrita o momento que ela vinha esperando chegará e de repente o relacionamento de vocês vai se transformar numa luta pelo poder não importa qual seja a provocação você não pode morder a isca discordo não há necessidade de evitar briga se alguém quer começar uma não vejo problema em aceitar porque o outro sujeito é o culpado você pode atacar esse idiota veja bem atacar com palavras digamos que você vença a briga e seu adversário dê o braço a torcer o fato é que a luta pelo poder não acabou aqui após a derrota ele irá correndo para o estágio seguinte o estágio seguinte? o estágio da vingança embora tenha recuado por enquanto ele vai tramar uma vingança e vai reaparecer com um ato de retaliação em outra situação e de outra forma como o que por exemplo? a criança oprimida pelos pais recorrerá a delinquência deixará de ir à escola cortará os pulsos ou se envolverá em outros atos de autoflagelação na etiologia freudiana isso é considerado simples causa e efeito os pais a criaram assim por isso ela cresceu para ser desse jeito é como observar que uma planta não foi regada e por isso murchou é uma interpretação fácil de entender mas a teleologia adleriana não faz vista grossa para a meta que a criança está ocultando se vingar dos pais se ela se torna delinquente deixa de ir à escola corta os pulsos ou algo assim os pais ficam transtornados entram em pânico e começam a morrer de preocupação com ela sabendo que isso vai acontecer a criança começará a apresentar comportamentos problemáticos tudo isso para atingir a meta atual se vingar dos pais não porque está motivada por causas passadas ambiente familiar ela apresenta comportamentos problemáticos para contrariar os pais isso mesmo muitas pessoas devem ficar perplexas ao ver um filho cortar os pulsos e pensam por que ele faria uma coisa dessas mas imagine como as pessoas próximas da criança os pais por exemplo se sentirão sabendo que o filho tentou cortar os pulsos se você refletir sobre isso fica clara a meta por trás do comportamento a meta é a vingança? exato e quando o relacionamento atinge o estágio da vingança fica quase impossível para ambas as partes encontrar uma solução para evitar que isso aconteça nunca se deve responder a uma luta pelo poder admitir o erro não é derrota então o que fazer quando alguém começa a disparar ataques pessoais apenas sorrir e aturar? não a ideia de que você está aturando prova que continua preso a luta pelo poder quando for desafiado para uma briga e sentir que é uma luta pelo poder saia do conflito o mais rápido possível não responda a ação do outro com uma reação é a única coisa que podemos fazer mas será que é tão fácil assim não reagir à provocação? em primeiro lugar como você diria que eu devo controlar a raiva? quando você controla a raiva você a está aturando entende? em vez disso vamos descobrir um meio de resolver as coisas sem usar a emoção da raiva porque afinal a raiva é uma ferramenta um meio de atingir uma meta essa é uma lição bem difícil de aprender primeiro quero que você entenda que a raiva é uma forma de comunicação e que é possível se comunicar sem usar a raiva podemos transmitir nossos pensamentos e intenções e ser aceitos sem necessidade de usar a raiva se você aprende a fazer disso uma prática automaticamente a emoção da raiva deixa de aparecer e se alguém fizer falsas acusações ou comentários insultuosos contra mim mesmo assim eu não deveria ficar irritado? acho que você ainda não entendeu não é que você não deva se irritar só que não há necessidade de recorrer à ferramenta da raiva pessoas geniosas não tem pavio curto apenas não sabem que existem ferramentas de comunicação eficazes diferentes da raiva por isso acabam dizendo coisas como eu estourei ou ele teve um acesso de raiva acabamos contando com a raiva para nos comunicarmos ferramentas de comunicação mais eficazes do que a raiva dispomos da linguagem podemos nos comunicar por ela acredite no poder da linguagem e na linguagem da lógica se eu não acreditasse com certeza não estaríamos tendo este diálogo e tem mais uma coisa sobre as lutas pelo poder em qualquer situação por mais que você ache que tem razão tente não criticar a outra parte com base nisso muitas pessoas caem nessa armadilha dos relacionamentos por que não devo fazer isso no momento em que alguém se convence de que está certo em um relacionamento já entrou numa luta pelo poder só porque você pensa que tem razão claro que não isso é distorcer os fatos quando eu afirmo que tenho razão estou comunicando a outra pessoa que ela está errada nesse ponto o foco da discussão muda da correção das afirmações para o estado do relacionamento interpessoal em outras palavras a convicção de que você tem razão leva ao pressuposto de que a outra pessoa está errada daí surge uma disputa e você pensa tenho que vencer é uma luta pelo poder em primeiro lugar corrigir alguém não tem nada a ver com vencer ou perder se você acha que tem razão seja qual for a opinião da outra pessoa a questão deve se encerrar imediatamente o problema é que a partir daí muitas pessoas começam uma luta pelo poder e tentam obrigar o outro a se submeter a elas por isso acham que admitir um erro é admitir uma derrota sim isso é um fato devido a mentalidade de não querer perder a pessoa é incapaz de admitir o erro por isso acaba escolhendo o caminho equivocado admitir erros pedir desculpas se afastar de lutas pelo poder nada disso é derrota não se busca a superioridade competindo com outras pessoas então quando você está obcecado por vencer perde a capacidade de fazer as escolhas certas sim isso reduz sua capacidade de julgamento e tudo que você consegue ver é a vitória ou a derrota aí pega o caminho equivocado para começar a corrigir nossos erros e mudar de verdade é preciso parar de pensar que tudo é competição uma questão de vencer ou perder cumprindo as tarefas da vida certo mas ainda há um porém é a afirmação de que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais entendo que o sentimento de inferioridade seja uma preocupação criada a partir dos relacionamentos e tenha efeitos sobre nós e vejo lógica na ideia de que a vida não é uma competição não consigo ver os outros como companheiros e em algum lugar dentro de mim penso neles como inimigos isso está bem claro mas o que me intriga é por que Adler dá tanta importância aos relacionamentos por que chega ao ponto de dizer que todos os problemas são baseados neles a questão dos relacionamentos interpessoais é tão importante que por mais ampla que seja a abordagem nunca parece suficiente da última vez eu disse o que lhe falta é coragem de ser feliz você se lembra? eu não esqueceria mesmo que tentasse então por que você vê as outras pessoas como inimigas e por que não consegue pensar nelas como suas companheiras? é porque você perdeu a coragem e está fugindo de suas tarefas da vida minhas tarefas da vida? sim este é um ponto crucial na psicologia adleriana existem objetivos claros traçados para o comportamento e a psicologia do ser humano que tipos de objetivos? primeiro existem dois objetivos para o comportamento ser autossuficiente e viver em harmonia com a sociedade depois os objetivos para a psicologia que respalda esses comportamentos são a consciência de que eu tenho a capacidade e a consciência de que as pessoas são minhas companheiras só um minuto estou anotando então existem dois objetivos para o comportamento ser autossuficiente e viver em harmonia com a sociedade e existem dois objetivos para a psicologia que respalda esses comportamentos a consciência de que eu tenho a capacidade e a consciência de que as pessoas são minhas companheiras ok entendo que este é um tema crucial ser autossuficiente como indivíduo enquanto se vive em harmonia com as pessoas e a sociedade parece de acordo com tudo que discutimos até aqui e esses objetivos podem ser alcançados se enfrentarmos o que Adler denomina tarefas da vida o que são tarefas da vida? vamos voltar à infância para pensar na palavra vida durante a infância somos protegidos pelos pais e podemos viver sem precisar trabalhar mas chega um momento em que devemos nos tornar autossuficientes não podemos depender dos pais para sempre e claro também é preciso ser autossuficiente no sentido emocional e no sentido social também é preciso se engajar em alguma forma de trabalho que não se limita à definição estrita de trabalhar em uma empresa além disso no processo de crescimento você começa a ter todo tipo de relacionamentos de amizade claro que a partir daí é possível desenvolver um relacionamento amoroso que pode até levar ao casamento caso isso aconteça você começará um relacionamento matrimonial e se tiver filhos nascerá um relacionamento entre pai e filho Adler distinguiu três categorias de relacionamentos interpessoais que surgem desses processos tarefa do trabalho tarefa da amizade e tarefa do amor e referiu-se a todas juntas como tarefas da vida essas tarefas são nossas obrigações como membros da sociedade ou seja trabalho pagamento de impostos etc não não pense nelas somente em termos de relacionamentos quer dizer a distância e a profundidade de nossos relacionamentos Adler às vezes usava a expressão três laços sociais para enfatizar este ponto a distância e profundidade de nossos relacionamentos interpessoais As tarefas da vida são os relacionamentos interpessoais que um indivíduo é obrigado a enfrentar ao tentar viver como um ser social são realmente tarefas pois não existe alternativa se não enfrentá-las Pode ser mais específico? Primeiro vejamos a tarefa do trabalho não existe trabalho qualquer que seja que possa ser realizado sem a ajuda de alguém Por exemplo geralmente estou aqui no meu gabinete escrevendo manuscritos para um livro Escrever é um trabalho completamente autônomo que não posso pedir que alguém faça por mim Mas quando termino de escrever surgem as figuras do editor e de muitos outros profissionais fundamentais para a realização do trabalho desde pessoas que lidam com o projeto e a impressão do livro até o pessoal da distribuição e das livrarias Um trabalho que possa ser realizado sem a cooperação de outras pessoas é, em princípio impossível Em termos gerais acho que sim Entretanto quando observamos os relacionamentos interpessoais do trabalho do ponto de vista da distância e da profundidade podemos concluir que são os que apresentam menos obstáculos Eles têm o objetivo comum de obter bons resultados e isso é fácil de entender Portanto as pessoas podem cooperar umas com as outras ainda que nem sempre se deem bem Até certo ponto elas não têm alternativa Quando um relacionamento se forma somente com base no trabalho volta a ser um relacionamento com um estranho quando o horário do expediente acaba ou a pessoa muda de emprego Sim é verdade E as pessoas que fracassam nesse estágio dos relacionamentos são jovens que nem estudam nem trabalham ou pessoas que vivem confinadas em casa e não saem por nada Hã? Espere aí Você está dizendo que elas não procuram trabalhar porque querem evitar os relacionamentos interpessoais associados ao trabalho e não porque simplesmente não querem trabalhar ou se recusam a realizar trabalhos braçais? Deixando de lado a questão de as pessoas estarem ou não conscientes disso os relacionamentos interpessoais estão no núcleo das relações de trabalho Por exemplo um homem envia seu currículo para todas as vagas que encontra e até é entrevistado mas recebe não atrás de não Isso fere seu orgulho Ele começa a refletir sobre qual sentido de trabalhar se precisa passar por essas situações Outro homem comete um erro grave no trabalho A empresa vai perder uma fortuna por causa dele Desesperado como se estivesse mergulhado na escuridão ele não consegue se imaginar indo para o trabalho no dia seguinte Nenhum desses exemplos se refere ao trabalho em si se tornando desagradável O desagradável é ser criticado ou repreendido nas relações de trabalho ser rotulado como inábio incompetente ou incapaz e ter a dignidade ferida Em outras palavras tudo é uma questão de relacionamento interpessoal Vou deixar minhas objeções para depois Agora pode falar um pouco sobre a tarefa da amizade? É um relacionamento de amigo no sentido mais amplo longe do trabalho já que não tem a coação característica do local de trabalho Esse é um relacionamento difícil de iniciar ou aprofundar Ah dessa vez você acertou Num lugar específico como a escola ou o local de trabalho você ainda consegue desenvolver um relacionamento mas ele é superficial limitado ao espaço Tentar iniciar um relacionamento pessoal de amizade ou encontrar um amigo num local fora da escola ou do trabalho é extremamente difícil Você tem alguém que chamaria de amigo íntimo? Tenho um amigo mas não sei se o chamaria de amigo íntimo Comigo aconteceu a mesma coisa Quando eu estava no ensino médio nem sequer tentava fazer amizade e passava os dias estudando grego e alemão absorto na leitura de livros de filosofia Minha mãe se preocupou comigo e foi consultar o professor conselheiro da classe Ele disse para ela não precisa se preocupar Ele não precisa de amigos Essas palavras foram encorajadoras para minha mãe e para mim também Uma pessoa que não precisa de amigos quer dizer que no ensino médio você não tinha nenhum amigo? Bem eu tinha um único amigo Ele dizia não há nada que vale a pena aprender numa universidade e acabou não fazendo faculdade Foi ser eremita e morou nas montanhas por vários anos e ultimamente descobri que está trabalhando como jornalista no sudeste asiático Não o vejo há décadas mas tenho a impressão de que se nos reencontrássemos poderíamos nos relacionar como naquele tempo Um monte de gente acha que quanto mais amigos você tem melhor mas tenho minhas dúvidas não existe valor algum no número de amigos ou de conhecidos que você tem e este é um tema ligado à tarefa do amor mas deveríamos estar pensando na distância e na profundidade do relacionamento Será que eu sou capaz de fazer amigos íntimos? Claro que é Se você mudar as pessoas à sua volta mudarão também não terão alternativa A psicologia adleriana é uma psicologia para mudar a si mesmo não para mudar os outros Em vez de esperar que os outros mudem ou que a situação mude você mesmo dá o primeiro passo O fato é que foi assim que você veio me visitar e encontrei em você um jovem amigo Sou seu amigo? Sim Nossas conversas não são um aconselhamento e não temos um relacionamento de trabalho para mim você é um amigo insubstituível não acha? Eu sou seu amigo insubstituível? Não não vou pensar sobre isso agora vamos continuar conversando e a última tarefa a do amor Imagine que essa tarefa é dividida em dois estágios um o que conhecemos como relacionamentos amorosos e dois relacionamentos com a família especialmente entre pais e filhos Já discutimos o trabalho e a amizade mas das três tarefas é provável que a do amor seja a mais difícil Quando um relacionamento de amizade se transforma em amor e os amigos se tornam namorados o discurso e a conduta que eram naturais entre amigos talvez não sejam mais permitidos Especificamente um membro do casal pode acabar proibindo o outro de sair com amigos do sexo oposto Em alguns casos até falar ao telefone com alguém do sexo oposto já desperta ciúmes A distância entre amizade e amor é bem próxima e o relacionamento pode ser tão profundo que haja esse tipo de interferência Sim Acho que isso é inevitável Mas Adler não aceita que um parceiro crie restrições para o outro Se a outra pessoa parece feliz você pode comemorar de verdade Isso é amor Relacionamentos em que as pessoas restringem uma a outra acabam desmoronando Espere Seu argumento pode levar para a valorização da infidelidade Porque nesse caso se um parceiro tem um caso e está feliz em tese você deve comemorar Não 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 me refiro a alguém tendo um caso Reflita o tipo de relacionamento que parece opressivo e forçado não pode ser chamado de amor mesmo que haja paixão Por outro lado quando você pensa sempre que estou com esta pessoa posso me comportar com toda liberdade é porque pode realmente sentir amor Você se sente calmo e à vontade com ela não tem sentimento de inferioridade nem necessidade de exibir sua superioridade Nisso consiste o verdadeiro amor A restrição por outro lado é uma manifestação da mentalidade de tentar controlar seu parceiro e uma ideia baseada no sentimento de desconfiança Você não acha natural e suportável ocupar um espaço com alguém que desconfia de você Acha Como diz Adler Se duas pessoas querem viver juntas se dando bem elas precisam se tratar como personalidades iguais Ok O problema é que nos relacionamentos amorosos e matrimoniais existe a opção da separação Assim um casal que vive junto há muitos anos pode se separar se a relação se tornar penosa Já no relacionamento entre pai e filho em princípio isso não pode ocorrer Se o amor romântico é um relacionamento ligado por um cordão vermelho o relacionamento entre pais e filhos é ligado por correntes rígidas e tudo que você tem à mão é uma tesourinha Esta é a dificuldade do relacionamento entre pai e filho O que fazer então? O que posso dizer neste estágio é Você não deve fugir Por mais penoso que seja o relacionamento você não deve evitar ou adiar o enfrentamento mesmo que no fim você vá cortá-lo como uma tesoura Primeiro precisa encará-lo A pior coisa a fazer é ficar inerte diante da situação É basicamente impossível viver a vida toda completamente só Além disso você só se torna um indivíduo em contextos sociais É por isso que na psicologia adleriana a autossuficiência como indivíduo e a cooperação dentro da sociedade são considerados objetivos fundamentais e como alcançar esses objetivos Segundo Adler é preciso vencer as três tarefas do trabalho da amizade e do amor as tarefas dos relacionamentos interpessoais que qualquer pessoa precisa enfrentar O jovem continuava com dificuldade para entender o verdadeiro significado das tarefas Não se deixe seduzir pela mentira da vida Ah! Agora tudo está ficando confuso de novo Você disse que eu vejo as outras pessoas como inimigas e não consigo pensar nelas como minhas companheiras porque estou fugindo das minhas tarefas da vida Mas o que isso significa? Vamos supor que você não goste do Sr. A porque ele tem alguns defeitos difíceis de perdoar Se você está procurando pessoas de quem não gosto não faltam candidatos Mas sua aversão pelo Sr. A não é porque você não consegue perdoar suas falhas Você tinha a meta de não gostar do Sr. A antes de tudo e começou a procurar defeitos nele para satisfazer essa meta Que ridículo Por que eu faria isso? Para evitar qualquer relacionamento com o Sr. A De jeito nenhum Isso está totalmente fora de questão É óbvio que a ordem dos fatores é inversa Ele fez alguma coisa que me desagradou É por isso Do contrário eu não teria motivo para desgostar dele Não Você está errado e é fácil perceber Basta imaginar um exemplo de separação Às vezes em um casal uma pessoa começa a se irritar com tudo que a outra diz ou faz Por exemplo ela fica exasperada com o modo como o outro come Sente repulsa da aparência desleixada do parceiro e até seu ronco a irrita embora poucos meses antes nada disso a incomodasse Sim Soa familiar A pessoa se sente assim porque em algum momento resolveu consigo mesma quero terminar esse relacionamento A partir daí passou a procurar motivos para acabar com tudo O parceiro não mudou nada Foi o objetivo dela que mudou Veja As pessoas são criaturas extremamente egoístas Encontram falhas e defeitos nos outros quando querem Mesmo que a pessoa perfeita aparecesse na sua frente Você não teria dificuldade em desencavar um motivo para não gostar dela É por isso que o mundo pode se tornar um lugar perigoso a qualquer momento E é sempre possível ver todo mundo como seu inimigo Então estou inventando falhas nos outros para evitar minhas tarefas da vida e pior para evitar relacionamentos Além disso ao considerar as outras pessoas minhas inimigas eu estou fugindo Exatamente Adler falou sobre a situação em que as pessoas criam todo tipo de pretexto para evitar as tarefas da vida Chamou de mentira da vida Certo É uma expressão dura Você transfere a responsabilidade pela sua situação para outra pessoa Foge das suas tarefas da vida dizendo que tudo é culpa dos outros ou do seu ambiente É exatamente o que acontece na história que contei da estudante com medo de corar Você mente para si e para as pessoas à sua volta Pensando bem mentira da vida é uma expressão bem dura Mas como você pode concluir que estou mentindo? Você não sabe nada sobre o tipo de pessoas com quem convivo ou o tipo de vida que eu levo sabe? É verdade Não sei nada sobre o seu passado Nem sobre seus pais ou seu irmão mais velho Só sei uma coisa O quê? O fato de que foi você quem decidiu seu estilo de vida e ninguém mais Ah Se seu estilo de vida fosse determinado por outras pessoas ou pelo seu ambiente com certeza seria possível transferir a responsabilidade Mas somos nós que escolhemos nosso estilo de vida Está claro quem é o responsável Você quer me condenar mas está chamando as pessoas de mentirosas e covardes e dizendo que é tudo minha responsabilidade Você não deve usar o poder da raiva para desviar o olhar Este é um ponto bem importante Adler nunca discute as tarefas da vida ou mentiras da vida em termos de bom e ruim Não devemos discutir a moral ou o bem e o mal mas a questão da coragem Lá vem você de novo falando em coragem Pois é Mesmo que você esteja evitando suas tarefas da vida e se prendendo às suas mentiras da vida não é por ser uma pessoa má Não se trata de ser condenado de um ponto de vista moralista É apenas uma questão de coragem Da psicologia da posse à psicologia da prática Então no fim das contas você está falando sobre coragem? Da última vez você disse que a psicologia Adleriana é uma psicologia da coragem Devo acrescentar que a psicologia Adleriana não é uma psicologia da posse mas uma psicologia do uso Aí entra aquela sua afirmação anterior Não é aquilo com que nascemos mas o uso que fazemos desse equipamento Isso Obrigado por lembrar A etiologia freudiana é uma psicologia da posse que acaba chegando ao determinismo Já a psicologia Adleriana é uma psicologia do uso e é você quem toma as decisões A psicologia Adleriana é uma psicologia da coragem e ao mesmo tempo uma psicologia do uso Nós humanos não somos tão frágeis a ponto de estarmos à mercê dos traumas etiológicos causa e efeito Do ponto de vista da teleologia nós escolhemos nosso caminho e nosso estilo de vida temos esse poder Mas sendo bastante franco não tenho autoconfiança para superar meu complexo de inferioridade e você pode até dizer que se trata de uma mentira da vida Mas provavelmente eu nunca vou conseguir me libertar dele Por que pensa assim? Talvez o que você está dizendo esteja correto Na verdade tenho certeza de que está e coragem é de fato o que me falta Consigo aceitar a mentira da vida Interagir com pessoas me assusta Não quero me ferir em relacionamentos interpessoais Também quero adiar as tarefas da vida Por isso tenho todas essas desculpas preparadas Sim É tal como você diz Mas o que você está explicando não seria uma espécie de espiritualismo? Tudo o que você está dizendo é Você perdeu a coragem Você precisa recuperar a coragem Não é diferente de alguém que acha que está dando um conselho quando se aproxima dá um tapinha no seu ombro e diz Se anima Embora eu esteja fracassando exatamente porque não consigo me animar Você está dizendo que gostaria que eu indicasse alguns passos específicos? Sim Por favor Eu sou um ser humano Não sou uma máquina Me disseram que me falta coragem Mas não posso simplesmente ganhar uma carga de coragem como se estivesse enchendo um tanque de combustível Tudo bem Mas já está tarde de novo Então vamos continuar outro dia Você não está fugindo está? Claro que não Da próxima vez provavelmente vamos discutir a liberdade Não a coragem? Sim Será uma discussão sobre a liberdade que é essencial ao falarmos de coragem Por favor reflita um pouco sobre o que é liberdade O que é liberdade Ótimo Estou ansioso pela próxima vez A terceira noite Descarte as tarefas das outras pessoas Duas angustiantes semanas depois o jovem fez outra visita ao gabinete do filósofo O que é liberdade? Por que as pessoas não conseguem ser livres? Por que eu não consigo ser livre? Qual é a verdadeira natureza daquilo que está me restringindo? A tarefa que o filósofo tinha atribuído a ele era difícil e parecia impossível achar uma resposta convincente Quanto mais pensava mais o jovem começava a perceber a própria falta de liberdade Negue o desejo de reconhecimento Você disse que hoje iríamos discutir a liberdade Sim Você teve tempo para pensar no que é a liberdade? Sim Na verdade pensei muito sobre o assunto E chegou a alguma conclusão? Bem não consegui achar respostas mas achei isto não é uma ideia minha Na verdade encontrei a frase na biblioteca é de um romance de Dostoyevsky O dinheiro é a liberdade cunhada O que acha? Liberdade cunhada não é uma expressão original? Mas falando sério fiquei fascinado por achar essa frase que capta bem a essência dessa coisa chamada dinheiro Entendo Claro que falando em um sentido bem geral sobre a natureza daquilo que o dinheiro traz poderíamos dizer que é liberdade Esse é um comentário perspicaz mas você não chegaria ao ponto de dizer que liberdade portanto é dinheiro chegaria? É exatamente como você diz provavelmente existe uma liberdade que pode ser alcançada com dinheiro e tenho certeza de que essa liberdade é maior do que imaginamos porque na verdade satisfazemos todas as necessidades da vida através de transações financeiras mas podemos concluir que alguém que seja dono de uma grande riqueza pode ser livre? Acho que não gostaria de acreditar que não é esse o caso e que valores humanos e a felicidade humana não podem ser comprados com dinheiro Bem digamos que você tenha alcançado sua liberdade financeira e embora tenha ficado rico não encontrou a felicidade nesse momento que problemas e privações você continuaria tendo? Eu continuaria com problemas nos relacionamentos interpessoais que você vem mencionando pensei muito sobre essa questão por exemplo você pode ser muito rico mas não ser amado por ninguém não ter companheiros que possa chamar de amigos e não ter ninguém que goste de você isso traz uma enorme infelicidade outra coisa que não consigo tirar da cabeça é a palavra compromissos todos estamos no meio desse emaranhado que chamamos de compromissos muitas vezes temos que manter laços com pessoas com as quais não nos importamos ou precisamos aturar as oscilações de humor daquele chefe horrível mas se você pudesse se libertar desses relacionamentos mesquinhos imagine como tudo seria fácil mas ninguém consegue fazer isso aonde vamos estamos cercados por outras pessoas e somos indivíduos sociais que existem em relações com outros não importa o que façamos não conseguimos escapar da corda grossa dos nossos relacionamentos agora eu compreendo a afirmação de Adler todos os problemas tem base nos relacionamentos interpessoais isso é um grande insight esse é um ponto crucial vamos nos aprofundar mais um pouco o que em nossos relacionamentos está nos privando da liberdade no outro dia você falou sobre pensarmos nos outros como inimigos ou companheiros você disse que se alguém se torna capaz de ver os outros como companheiros sua forma de ver o mundo também muda isso faz todo sentido na última vez que nos encontramos sai daqui totalmente convencido mas aí o que aconteceu pensei bem no assunto e percebi que certos aspectos dos relacionamentos não podem ser completamente explicados quais por exemplo o mais óbvio é a existência dos pais nunca consegui pensar nos pais como inimigos durante a infância especialmente eles eram meus maiores guardiões me criaram e me protegeram nesse aspecto sou sinceramente grato mesmo assim eles são rigorosos na última vez contei a você que sempre me comparavam ao meu irmão mais velho e nunca ouviam o que eu tinha a dizer por outro lado eles vivem dando palpite na minha vida dizendo que eu deveria estudar mais evitar fazer amizade com tais e tais pessoas pelo menos entrar na faculdade conseguir determinado emprego e assim por exigências deles fazem eu me sentir muito pressionado e geram compromissos e o que você acabou fazendo me parece que até começar a faculdade nunca consegui ignorar as intenções dos meus pais eu ficava ansioso o que era desagradável mas o fato é que meus desejos sempre pareciam coincidir com os dos meus pais mas fui eu mesmo que escolhi onde trabalharia agora que você mencionou acho que ainda não me falou sobre isso você trabalha em que trabalho na biblioteca da faculdade meus pais queriam que eu assumisse a gráfica do meu pai como fez meu irmão por causa disso desde que comecei na função de bibliotecário nosso relacionamento tem sido um tanto tenso se em vez de serem meus pais eles fossem meus inimigos provavelmente eu nem ligaria porque por mais que tentassem interferir eu poderia não me deixar afetar por isso mas como eu disse para mim pais não são inimigos se são ou não companheiros é outra questão mas no mínimo não são o que eu chamo de inimigos nosso relacionamento é muito íntimo para eu poder simplesmente ignorar as intenções deles quando você decidiu qual faculdade cursar de acordo com o desejo dos seus pais que tipo de emoção sentiu em relação a eles é complicado bateu um ressentimento mas também tive uma sensação de alívio porque ao entrar na faculdade eu poderia conseguir o reconhecimento deles com isso você poderia fazer seus pais lhe darem o devido reconhecimento vamos parar com essas perguntas repetitivas tenho certeza de que você sabe do que estou falando é o chamado desejo de reconhecimento em suma são os problemas de relacionamento interpessoal nós temos a necessidade constante de reconhecimento dos outros isso acontece porque a outra pessoa não é um inimigo detestável não acha então sim está certo eu queria obter o reconhecimento dos meus pais entendo vamos falar de uma das premissas principais da psicologia adleriana sobre essa questão a psicologia adleriana nega a necessidade de buscar o reconhecimento dos outros ela nega o desejo de reconhecimento não não necessidade de ser reconhecido pelos outros na verdade não se deve buscar o reconhecimento nunca é demais enfatizar esse ponto negativo o desejo de reconhecimento é universal e motiva todo ser humano não é não viva para satisfazer as expectativas dos outros o reconhecimento alheio é algo que deve causar satisfação mas é errado dizer que ser reconhecido é absolutamente necessário antes de tudo para que alguém busca reconhecimento ou para ser sucinto porque alguém quer ser elogiado pelos outros é simples é sendo reconhecido que você sente que tem valor é pelo reconhecimento dos outros que você se torna capaz de eliminar os sentimentos de inferioridade você aprende a ter autoconfiança sim é uma questão de valor acho que você mencionou da última vez que o sentimento de inferioridade é uma questão de julgamento de valor como nunca obtive o reconhecimento dos meus pais vivi uma vida contaminada por sentimentos de inferioridade imagine um ambiente familiar digamos que você vem limpando a sujeira da rua em torno do prédio onde trabalha o fato é que ninguém parece perceber ou se percebe ninguém mostrou reconhecimento pelo que você fez nem mesmo disse uma palavra de agradecimento você continua recolhendo o lixo essa essa uma situação difícil acho que se ninguém reconhece o que eu estou fazendo eu poderia parar por que recolher o lixo é uma atitude que beneficia a todos se eu fizesse isso mas não recebesse nenhuma palavra de agradecimento provavelmente perderia a motivação esse é o perigo do desejo de reconhecimento porque as pessoas buscam o reconhecimento das outras em muitos casos isso é fruto da influência da educação baseada em recompensas e punições educação baseada em recompensas e punições se você realiza a ação apropriada é elogiado se realiza a ação imprópria é punido Adler era um grande crítico desse tipo de educação ela leva a estilos de vida equivocados em que as pessoas pensam se ninguém vai me elogiar não vou fazer a ação apropriada e se ninguém vai me punir vou me envolver em ações impróprias quando começa a recolher o lixo você já tem a meta de querer receber elogios e se não for elogiado por ninguém vai ficar indignado ou decidir nunca mais fazer a boa situação claramente existe algo errado nessa situação não por favor não banalize as coisas não estou discutindo sobre educação é normal querer obter reconhecimento das pessoas de quem você gosta ser aceito pelas pessoas a sua volta você está redondamente enganado veja bem não vivemos para satisfazer as expectativas dos outros como assim você não vive para satisfazer as expectativas das outras pessoas nem eu isso não é necessário que argumento egoísta você está dizendo que as pessoas devem pensar apenas em si mesmas e viver uma vida de hipocrisia nos ensinamentos do judaísmo existe um pensamento que diz mais ou menos o seguinte se você não está vivendo a vida para si quem irá vivê-la por você em última análise vivemos pensando no eu não há motivo para não pensarmos assim você está sofrendo do veneno do niilismo está dizendo que vivemos pensando no eu e que isso está certo que maneira triste de pensar não é niilismo coisa nenhuma pelo contrário quando você busca o reconhecimento alheio e só se preocupa com o julgamento que vão fazer de você acaba vivendo a vida das outras pessoas pode explicar melhor quando você deseja muito ser reconhecido acaba vivendo para satisfazer as expectativas das pessoas que querem que você seja isso ou aquilo em outras palavras você joga fora quem realmente é e vive a vida alheia e lembre-se se você não vive para satisfazer as expectativas dos outros as pessoas não vivem para satisfazer as suas alguém pode não agir do modo que você gostaria mas você não deve se irritar com isso é natural não não é esse argumento subverte as bases da nossa sociedade a verdade é que nós temos o desejo de reconhecimento mas para sermos reconhecidos primeiro temos que reconhecer o outro é reconhecendo as pessoas e outros sistemas de valores que somos reconhecidos é com base nessa relação que nossa sociedade se forma seu argumento é uma forma de pensar detestável perigosa que leva o ser humano ao isolamento e ao conflito é uma solicitação diabólica que estimula a desconfiança e a dúvida desnecessariamente você tem um vocabulário interessante não precisa elevar a voz vamos pensar juntos você tem que obter reconhecimento se não vai sofrer se não obtiver o reconhecimento dos outros e dos próprios pais não terá autoconfiança uma vida assim pode ser saudável alguém pode pensar Deus está observando portanto devo acumular boas ações mas esta visão e a visão niilista de que Deus não existe logo todas as más ações são permitidas são dois lados da mesma moeda mesmo supondo que Deus não exista e que não seja possível obter o reconhecimento divino continuaríamos tendo de viver esta vida na verdade é para superar o niilismo de um mundo sem Deus que precisamos negar o reconhecimento das outras pessoas não me interessa esse papo sobre Deus pense de forma mais direta e objetiva sobre a mentalidade das pessoas reais no dia a dia e quanto ao desejo de ser socialmente reconhecido por exemplo porque alguém quer ascender na hierarquia corporativa porque buscar status e fama pelo desejo de ser reconhecido como alguém importante na sociedade como um todo o desejo de reconhecimento então ao conseguir esse reconhecimento você diria que encontrou a verdadeira felicidade as pessoas que conquistaram o status social se sentem felizes de verdade não mas isso ao tentarem obter o reconhecimento dos outros quase todos enxergam o ato de satisfazer as expectativas alheias como um meio para esse fim e isso corresponde a corrente de pensamento da educação por recompensa e punição que prega que a pessoa deve ser elogiada caso realize a ação apropriada se por exemplo seu objetivo principal no trabalho é satisfazer as expectativas dos outros esse trabalho será bem difícil porque você viverá com medo de que as pessoas estejam observando e terá medo do julgamento delas com isso vai reprimir sua individualidade você pode se surpreender com o que eu vou dizer mas quase nenhum dos pacientes que buscam orientação psicológica é egoísta pelo contrário eles estão sofrendo porque tentam satisfazer as expectativas alheias de seus pais e professores por isso não conseguem se comportar de maneira autocentrada então eu deveria ser egoísta é preciso ter consideração pelos outros para entender isso você deve conhecer a ideia da psicologia adleriana chamada separação de tarefas separação de tarefas esse termo é novo fale sobre ele a irritação do jovem atingiu o ponto máximo negar o desejo de reconhecimento não satisfazer as expectativas dos outros viver de forma autocentrada que diabos o filósofo estava dizendo o desejo de reconhecimento não é o maior motivador das pessoas para se associarem com as outras e formarem a sociedade o jovem refletiu e se a ideia da separação de tarefas não me convencer não conseguirei concordar com este homem ou mesmo com as ideias de adler pelo resto da vida como separar tarefas imagine uma criança com dificuldade para estudar não presta atenção na aula não faz o dever de casa e até esquece os livros na escola o que você faria se fosse pai dela eu faria o possível para que ela estudasse contrataria professores particulares e a inscreveria em cursos mesmo que precisasse arrastá-la até a sala de aula esse é o dever de um pai foi assim que fui educado eu só podia jantar depois de terminar o dever de casa então me deixe fazer outra pergunta com esse tratamento tão rigoroso você aprendeu a gostar de estudar infelizmente não para mim aquilo não passava de rotina entendo tudo bem vou falar sobre isso do ponto de vista básico da psicologia adleriana na psicologia adleriana nós perguntamos de quem é a tarefa de quem é a tarefa se a criança estuda se sai para brincar com os amigos basicamente essas são tarefas do filho não dos pais você quer dizer que é algo que a criança deve fazer resumindo sim não faz o menor sentido os pais estudarem no lugar da criança certo não não faz estudar é tarefa da criança quando um pai obriga a criança a estudar está cometendo um ato de intromissão na tarefa de outra pessoa dificilmente se evita um conflito assim precisamos sempre nos perguntar de quem é a tarefa e separar as nossas das tarefas das outras pessoas como se faz isso? não se intrometendo nas tarefas das outras pessoas simples assim simples assim? em geral todos os problemas de relacionamento são causados pela nossa intromissão nas tarefas das outras pessoas ou pela intromissão alheia nas nossas tarefas a separação é suficiente para mudar os relacionamentos da água para o vinho não entendi em primeiro lugar como saber de quem é a tarefa? para mim sendo realista fazer o filho estudar é dever dos pais porque quase nenhuma criança estuda só por prazer e no fim das contas os pais são responsáveis pelos filhos existe uma forma simples de saber de quem é a tarefa pense quem vai acabar recebendo o resultado final causado pela escolha feita? quando a criança escolhe não estudar o resultado final dessa decisão não conseguir acompanhar a turma ou entrar na faculdade preferida por exemplo não deve ser recebida pelos pais claramente é o filho quem deve arcar com as consequências disso em outras palavras estudar é tarefa é tarefa do filho não não você está completamente errado o pai tem mais experiência de vida e age como um guardião ele é responsável por insistir em que o filho estude para que essas situações não aconteçam ele faz isso pelo bem da criança e não para se intrometer estudar pode até ser tarefa do filho mas fazer o filho estudar é tarefa dos pais hoje em dia é cada vez mais comum ouvir os pais usarem a frase é para seu próprio bem mas eles dizem isso para alcançar as próprias metas por exemplo eles podem querer aparecer bem aos olhos da sociedade se mostrar superiores ou simplesmente controlar o filho em outras palavras não é pelo bem da criança mas pelo bem dos pais e é por sentir essa farsa que o filho se rebela então você está dizendo que mesmo que o filho não esteja estudando nada como a tarefa é dele devo deixá-lo em paz? é preciso prestar atenção a psicologia adleriana não recomenda a abordagem da não interferência não interferência é a atitude de não saber e nem sequer ter interesse em saber o que o filho está fazendo pelo contrário é sabendo o que o filho está fazendo que você o protege se o estudo é o problema você diz ao filho que a tarefa é dele e deixa claro que está disposto a ajudar sempre que ele sentir vontade de estudar mas você não deve se intrometer na tarefa do filho quando nenhum pedido é feito não se deve interferir nas situações isso vai além do relacionamento entre pai e filho? sim claro na psicologia adleriana por exemplo não consideramos tarefa do psicólogo se o cliente muda ou não como assim? como resultado do trabalho que tipo de decisão o paciente toma? mudar o estilo de vida ou não? isso é tarefa dele e o psicólogo não deve interferir negativo não posso aceitar uma atitude tão irresponsável claro que o psicólogo oferece todo o apoio possível mas não se intromete além disso você pode mostrar a oportunidade mas não pode obrigar ninguém a aceitá-la na psicologia adleriana a orientação psicológica e todos os outros auxílios partem desse pressuposto forçar a mudança ignorando as intenções da pessoa só servirá para causar uma reação intensa do ponto de vista adleriano o psicólogo não muda a vida do cliente você é o único que pode mudar a si mesmo descarte as tarefas das outras pessoas então como ficam as pessoas confinadas dentro de casa por exemplo alguém como meu amigo mesmo no caso dele você diria que é uma questão de separação de tarefas que não tem relação com os pais e por isso ninguém deve interferir ele é capaz de sair do confinamento ou não ou melhor de que maneira pode sair de dentro de casa em princípio essa é uma tarefa que a própria pessoa deve resolver não cabe aos pais intervir mesmo assim como não são estranhos a ele provavelmente alguma forma de auxílio é necessária a essa altura o mais importante é saber se o filho é capaz de conversar francamente com os pais sobre o dilema que está vivendo e se eles têm desenvolvido uma relação de confiança forte o suficiente e de forma regular então supondo que seu filho tenha se confinado o que você faria responda a pergunta não como filósofo mas como pai primeiro pensaria esta tarefa do meu filho tentaria não intervir na situação e evitar dar atenção excessiva a ela depois passaria a mensagem de que estou pronto para ajudá-lo sempre que ele precisar desse modo o filho sentiria uma mudança em seu pai com isso ele não teria alternativa se não assumir a tarefa de pensar sobre o que fazer provavelmente pediria ajuda em algumas coisas mas tentaria resolver outras sozinho você agiria de maneira tão decidida se seu próprio filho se tornasse recluso um pai sofrendo pelo relacionamento com o filho pode pensar meu filho é minha vida em outras palavras ele está assumindo a tarefa do filho e não consegue pensar em mais nada além do filho quando percebe o eu já desapareceu de sua vida a questão é que por maior que seja o peso que ele carregue por causa da tarefa do filho o filho continua sendo um indivíduo independente ele não se torna o que os pais desejam que se torne não vai escolher a faculdade o emprego o cônjuge ou as ações cotidianas de acordo com o desejo dos pais claro que os pais vão se preocupar com ele e vez ou outra vão até querer interferir mas como eu disse as outras pessoas não vivem para satisfazer as suas expectativas embora o filho seja seu ele não vai viver para satisfazer as suas expectativas como pai então mesmo na família é preciso haver limite? na verdade nas famílias a distância é menor por isso é ainda mais necessário separar as tarefas com todo cuidado isso não faz sentido por um lado você está falando de amor por outro está negando ao impor um limite entre você e a outra pessoa você não consegue acreditar mais em ninguém o ato de acreditar também é a separação de tarefas você acredita no seu parceiro esta tarefa é sua mas a forma como essa pessoa age em relação às suas expectativas e a sua confiança é tarefa dela quando você impõe seus desejos sem impor limites acaba acaba se envolvendo numa intervenção invasiva suponha que seu parceiro não tenha agido como você desejava você ainda conseguiria acreditar nele ainda seria capaz de amá-lo é dessas questões que trata a tarefa do amor isso é difícil muito difícil claro que é mas pense da seguinte maneira quando você intervém nas tarefas da outra pessoa e as assume transforma sua vida em algo pesado e cheio de provações se você está vivendo uma vida de preocupações e sofrimento que nascem dos relacionamentos interpessoais primeiro aprenda a se impor limites dizendo daqui para frente esta tarefa será minha depois descarte as tarefas da outra pessoa esse é o primeiro passo para aliviar a carga e tornar a vida mais simples como se livrar de problemas de relacionamentos interpessoais não sei isso não me parece certo imagine a seguinte situação seus pais detestaram seu emprego e de fato eles foram contra não foram sim foram eu não diria que detestaram mas fizeram alguns comentários depreciativos bem vamos exagerar e dizer que detestaram seu pai reclamou aos gritos e sua mãe criticou sua decisão com lágrimas nos olhos eles não aprovam nem um pouco que você se torne bibliotecário e se não assumir o negócio da família como seu irmão podem até deserdá-lo mas a tarefa de aceitar a emoção de não aprovar seu emprego é dos seus pais não sua não é um problema com o qual você deva se preocupar espere aí você está dizendo que não preciso me importar se deixo meus pais morrendo de tristeza isso mesmo não importa você está de brincadeira pode existir uma filosofia que recomende um comportamento tão desnaturado do filho com relação aos pais tudo que você pode fazer em relação à sua vida é escolher o melhor caminho em que acredita por outro lado que tipo de julgamento as outras pessoas fazem dessa escolha isso é tarefa delas e não uma questão na qual você possa interferir o que outra pessoa pensa de você se gosta ou não de você é tarefa dela não sua é isso que está dizendo isso é a separação de tarefas você se preocupa com outras pessoas olhando para você teme ser julgado por isso deseja o reconhecimento dos outros por que você se preocupa com o olhar dos outros a psicologia adleriana tem uma resposta fácil você ainda não está fazendo a separação de tarefas supõe que mesmo coisas que deveriam ser tarefas das outras pessoas são suas lembre-se das palavras da avó do meu amigo só você se preocupa com sua aparência o comentário dela atinge o cerne da separação de tarefas o que as outras pessoas pensam quando veem o seu rosto é tarefa delas você não tem qualquer controle sobre isso como teoria entendo para o meu cérebro racional faz sentido mas minhas emoções não conseguem acompanhar um argumento tão arrogante então vamos enxergar a questão por outro ângulo digamos que um homem esteja angustiado com os relacionamentos interpessoais na empresa onde trabalha tem um chefe completamente irracional que berra a qualquer oportunidade por mais que o homem se esforce seu chefe não reconhece seu empenho e nem sequer presta atenção no que ele diz é igualzinho ao meu chefe mas ser reconhecido pelo seu chefe é o trabalho que você deveria considerar prioridade número um sua tarefa não é ser benquisto pelos colegas de trabalho seu chefe não gosta de você e os motivos para isso são claramente absurdos mas nessa relação de trabalho você não precisa se tornar íntimo dele parece certo mas o cara é meu chefe entende não vou conseguir fazer nada direito se o meu superior vive me dando foras eis a mentira da vida de novo segundo Adler não consigo fazer meu trabalho porque meu chefe não gosta de mim não vou bem no trabalho por culpa do meu chefe a pessoa que diz esse tipo de coisa está usando a existência do chefe como desculpa para o trabalho mal feito assim como a estudante com medo de corar na verdade você precisa da existência de um chefe horrível porque aí pode dizer se eu não tivesse este chefe poderia produzir mais não você não conhece meu relacionamento com meu chefe por favor pare de dar palpites arbitrários esta é uma discussão ligada aos fundamentos da psicologia adleriana se você está irritado não vai entender nada você pensa tenho este chefe por isso não consigo trabalhar isto é a etiologia em pleno funcionamento mas no fundo o pensamento é outro não quero trabalhar por isso vou criar um chefe horrível ou não quero reconhecer que sou incapaz por isso vou criar um chefe horrível esta seria a maneira teleológica de ver a coisa provavelmente eu seria assim enquadrado na sua abordagem teleológica padrão mas meu caso é diferente então supondo que você tenha feito a separação de tarefas como seriam as coisas em outras palavras por mais que seu chefe tente descontar em você a raiva irracional que sente esta tarefa não é sua seu chefe precisa lidar sozinho com essas emoções irracionais não há necessidade de se tornar íntimo dele ou de se sujeitar completamente a ele você deve pensar o que devo fazer é enfrentar minhas próprias tarefas em minha própria vida sem mentir mas isso todos sofremos nos relacionamentos interpessoais pode ser com os pais ou o irmão mais velho ou pode ser no local de trabalho da última vez você disse que gostaria que eu indicasse alguns passos específicos ouça a minha proposta primeiro pergunte-se de quem é esta tarefa depois faça a separação de tarefas com calma demarque até onde vão suas tarefas e a partir de que ponto se tornam da outra pessoa em seguida policie-se para não intervir nas tarefas da outra pessoa e não permita que ninguém intervenha nas suas este é um ponto de vista específico e revolucionário próprio da psicologia adleriana e contém o potencial de mudar totalmente os problemas de relacionamento ah agora sim comecei a entender o que você quis dizer quando afirmou que o tema da discussão de hoje seria a liberdade pois é estamos tentando falar de liberdade agora corte o nó górdio tenho certeza de que se alguém conseguisse entender a separação de tarefas e colocá-la em prática imediatamente seus relacionamentos interpessoais se libertariam mas ainda não posso aceitar essa ideia prossiga soltou duvidos acho que em teoria a separação de tarefas é correta o que as outras pessoas pensam de mim ou que tipo de julgamento fazem a meu respeito é tarefa delas e não posso interferir nisso e eu deveria fazer apenas o necessário na minha vida sem mentir para você ter uma ideia de como concordo com isso eu aceitaria se você dissesse que esta é uma verdade da vida mas pense podemos dizer que esta é a coisa certa a fazer do ponto de vista ético ou moral ou seja um estilo de vida que estabelece limites entre você e os outros nesse caso será que você não estaria dispensando as outras pessoas e esbravejando você está se metendo onde não deve sempre que se preocupassem com você e perguntassem como está essa atitude me parece coisa de alguém que despreza a boa vontade dos outros você já ouviu falar de Alexandre Magno Alexandre Magno sim aprendi sobre ele em história geral ele era um rei macedônio que viveu no século 4 a C quando estava avançando sobre o reino persa da Lídia ficou sabendo que havia uma carruagem entronizada na Acrópole a carruagem tinha sido amarrada num pilar do templo por Gordio o antigo rei e uma lenda local dizia quem desatar esse nó será o senhor da Ásia era um nó bem complicado muitos homens hábeis tinham certeza de que o desatariam mas ninguém conseguiu o que você acha que Alexandre Magno fez quando se viu diante do nó ele não desfez o nó com facilidade e se tornou o senhor da Ásia não não foi assim que aconteceu quando Alexandre Magno viu como o nó era firme desembanhou a espada e cortou a corda com um golpe nossa depois dizem que declarou o destino não é feito pela lenda e sim pela espada ele não dava valor ao poder da lenda e forjaria seu destino com a espada como você sabe Alexandre Magno acabou se tornando o grande conquistador de todos os territórios atualmente correspondentes ao Oriente Médio e Oeste da Ásia essa é a famosa história do nó górdio esses nós intrincados os grilhões dos relacionamentos interpessoais não devem ser desfeitos por métodos convencionais mas cortados por uma abordagem completamente nova sempre que explico a separação de tarefas me lembro do nó górdio não quero contradizer você mas nem todos podem se tornar Alexandre Magno não é exatamente pela falta de outra pessoa capaz de cortar o nó que essa história que retrata a atitude de Alexandre Magno como um feito heróico é transmitida até hoje o mesmo acontece com a separação de tarefas mesmo sabendo que podemos cortar algo com a espada isso pode ser difícil porque quando alguém insiste na separação de tarefas acaba tendo de cortar os laços o que leva a pessoa ao isolamento a separação de tarefas ignora por completo a emoção humana como é possível desenvolver bons relacionamentos assim? é possível a separação de tarefas mas não é o objetivo final dos relacionamentos apenas o portão de entrada o portão de entrada? quando você está lendo um livro e aproxima o rosto demais do papel não consegue ver nada da mesma maneira formar bons relacionamentos requer certo grau de distanciamento quando a distância se torna curta demais e as pessoas grudam uma na outra até falar com o outro se torna uma tarefa insuportável por outro lado a distância também não pode ser grande pais que repreendem demais os filhos se tornam mentalmente muito distantes quando isso acontece a criança não consegue mais sequer consultar os pais e os pais não conseguem mais dar o auxílio apropriado devemos estar prontos a dar um empurrãozinho quando necessário mas sem invadir o território da outra pessoa é importante manter uma distância moderada a distância é necessária mesmo no relacionamento entre pais e filhos claro você disse que a separação de tarefas despreza a boa vontade dos outros essa é uma noção ligada à recompensa é a ideia de que quando outra pessoa faz algo por você você precisa fazer algo em troca ainda que ela não queira nada em vez de agir por boa vontade você está apenas se esforçando para recompensar o outro não importa o apelo que a outra pessoa possa fazer é você quem decide o que deve fazer a recompensa está na raiz do que estou chamando de compromisso sim quando a recompensa está na base de um relacionamento existe uma sensação que brota na pessoa e diz eu dei tanto então você deve me dar tanto de volta claro que essa é uma noção bem diferente da separação de tarefas não devemos buscar a recompensa nem estar presos a ela por outro lado existem situações em que seria mais fácil intervir nas tarefas de outra pessoa sem fazer qualquer separação de tarefas por exemplo você tem um filho pequeno e ele está tendo dificuldade para amarrar os sapatos para a mãe apressada com certeza é mais cômodo amarrá-los do que aguardar que ele os amarre sozinho mas essa é uma intervenção que está retirando a tarefa do filho e quando você repete essa intervenção o filho deixa de aprender e perde a coragem de enfrentar as tarefas da vida como diz Adler crianças que não foram ensinadas a enfrentar os desafios tentarão evitar todos os desafios mas esta é uma forma tão fria de pensar quando Alexandre Magno cortou o nó górdio algumas pessoas provavelmente sentiram a mesma coisa desatar o nó com as mãos era um gesto simbólico e cortá-lo com a espada parecia um erro para eles Alexandre não havia entendido o sentido das palavras do oráculo na psicologia adleriana certos aspectos contrariam o pensamento social normal ela rejeita a etiologia e o trauma em vez disso adota a teleologia trata os problemas das pessoas como problemas de relacionamento e a ausência da busca de reconhecimento e da separação de tarefas provavelmente também são contrários ao pensamento social normal impossível não consigo fazer isso por quê? o filósofo havia começado a descrever a separação de tarefas e a ideia deixou o jovem arrasado se alguém pensasse que todos os seus problemas estavam em seus relacionamentos interpessoais a separação de tarefas seria eficaz com apenas esse ponto de vista o mundo se tornaria bem simples mas faltava humanidade nele ali não havia nenhum calor humano alguém é capaz de aceitar uma filosofia dessas? o jovem se levantou da cadeira e se lamentou o desejo de reconhecimento o escraviza estou insatisfeito há séculos os adultos dizem aos jovens faça algo que você goste de fazer e dizem isso com um sorriso no rosto como se de fato entendessem as pessoas como se estivessem do lado dos jovens mas é tudo da boca para fora e eles só dizem isso porque não conhecem esses jovens de verdade por isso estão completamente livres de qualquer responsabilidade aí pais e professores nos dizem entre em tal faculdade e procurem uma profissão estável esse conselho concreto e desinteressante não é uma simples intervenção na verdade eles estão tentando cumprir suas responsabilidades como estamos intimamente ligados a eles e eles estão preocupados com nosso futuro não podem dizer coisas irresponsáveis como faça o que lhe dê prazer tenho certeza de que você também adotaria essa fachada compreensiva e me diria por favor faça algo que lhe dê prazer mas não vou acreditar nesse conselho é completamente irresponsável e parece que o adulto fala como se não fosse nada demais como se estivesse tirando uma lagarta da sua roupa mas se o mundo esmagar a lagarta ele vai dizer não é minha tarefa e se afastar como se nem fosse com ele bela separação de tarefas seu monstro nossa você está se descontrolando então em outras palavras você está dizendo que quer que alguém intervenha até certo ponto que quer que outra pessoa decida seu caminho é talvez eu queira é o seguinte não é tão difícil julgar o que os outros esperam de você ou que tipo de papel está sendo exigido de você viver como você gosta por outro lado é extremamente difícil o que você deseja o que você quer se tornar que tipo de vida pretende viver nem sempre se tem uma ideia tão concreta das coisas achar que todos tem sonhos e objetivos claros é um erro grave não sabe disso talvez seja mais fácil viver satisfazendo as expectativas alheias porque assim você confia a própria vida a elas por exemplo imagine uma pessoa que segue o caminho traçado pelos pais mesmo que discorde de muitas coisas ela não vai perder o rumo enquanto permanecer na trilha mas se estiver decidindo o caminho por conta própria é natural que se perca às vezes a pessoa se depara com a barreira do como se deve viver por isso estou buscando o reconhecimento dos outros você estava falando sobre Deus antes e se ainda vivêssemos na época em que as pessoas acreditavam em Deus talvez a máxima de que Deus está vendo poderia servir de critério para a autodisciplina se Deus desse o devido reconhecimento talvez elas nem precisassem do reconhecimento alheio mas essa época se encerrou faz tempo e neste caso elas não têm alternativa se não se disciplinar com base no fato de que outras pessoas estão observando aspirar ao reconhecimento dos outros e viver uma vida honesta os olhos das outras pessoas são meu guia devemos escolher o reconhecimento alheio ou o caminho da liberdade sem reconhecimento esta é uma questão importante vamos pensar nela juntos se você escolhe viver de acordo com o direcionamento dos outros está sempre tentando avaliar os sentimentos das outras pessoas e preocupado com a visão que elas têm de você você vive para realizar desejos alheios sim pode haver sinais guiando você pelo caminho mas essa não é uma forma livre de viver por que você escolhe viver com tão pouca liberdade você usa o termo desejo de reconhecimento mas o que está realmente dizendo é que não quer ser detestado por ninguém e quem quer não existe ninguém em lugar algum que chegaria ao ponto de querer ser detestado sim é verdade mas é verdade que não existe ninguém que queira ser detestado mas reflita o que você deve fazer para não ser detestado por ninguém só existe uma resposta estar sempre avaliando os sentimentos das outras pessoas e jurando fidelidade a todas elas se existem dez pessoas você precisa jurar fidelidade às dez quando alguém faz isso consegue não ser detestado por ninguém temporariamente mas aí surge uma grande contradição você jura fidelidade às dez pessoas porque tem o desejo sincero de agradar todas elas é como um político populista que começou a fazer promessas impossíveis e a aceitar responsabilidades que não cabem a ele naturalmente as mentiras acabam sendo reveladas em pouco tempo ele perde a confiança das pessoas e transforma a vida num grande sofrimento e claro que a tensão de viver mentindo gera todo tipo de consequência entenda se alguém vive para satisfazer as expectativas alheias e confia a vida aos outros está mentindo para si e estendendo a mentira para incluir as pessoas a sua volta então você deve ser egocêntrico e viver a vida do jeito que quiser sem se preocupar em agradar ninguém separar as tarefas não é uma atitude egocêntrica por outro lado intervir nas tarefas alheias é uma forma egocêntrica de pensar os pais forçam os filhos a estudar se metem na vida deles e dão palpite até na hora de escolherem com quem vão se casar isso sim é egocentrismo então o filho pode ignorar as intenções dos pais e viver como bem entende? não existe razão alguma para um indivíduo não viver a vida como gosta além de niilista você é um anarquista e hedonista estou me segurando para não cair na gargalhada um adulto que escolheu uma vida com pouca liberdade ao ver um jovem vivendo livremente o aqui e agora critica-o e o chama de hedonista claro que esta é uma mentira da vida que o adulto conta para aceitar sua vida sem liberdade um adulto que escolheu a verdadeira liberdade não fará esse tipo de comentário em vez disso vai incentivar a vontade de ser livre tudo bem então o que você está sustentando é que a questão aqui é liberdade certo? vamos ao ponto principal você vem usando a palavra liberdade o tempo todo mas o que liberdade significa para você? o que é a verdadeira liberdade? você reconheceu que não quer ser detestado por ninguém e disse não existe ninguém em lugar algum que chegaria ao ponto de querer ser detestado certo penso do mesmo modo não tenho nenhum desejo de ser detestado eu diria que ninguém chegaria ao ponto de querer ser detestado é um bom insight agradar os outros é um desejo universal mesmo assim independentemente dos nossos esforços existem pessoas que não gostam de mim e pessoas que não gostam de você isso também é um fato quando você é detestado ou sente que é detestado por alguém que estado mental isso provoca? resumindo fico bem angustiado tento imaginar porque não gostam de mim e o que fiz ou disse que possa ter sido ofensivo penso que deveria ter interagido com a pessoa de outra forma fico morrendo de remorso e de culpa para nós seres humanos querer agradar é um desejo totalmente natural um impulso Kant o gigante da filosofia moderna chamou esse desejo de inclinação inclinação? sim são os desejos instintivos os desejos impulsivos se alguém disser que viver como uma pedra rolando morro abaixo de modo que as inclinações desejos ou impulsos assumam o controle à vontade é liberdade está equivocado viver desse jeito é apenas ser escravo de seus desejos e impulsos a verdadeira liberdade é similar à atitude de empurrar morro acima a pedra que despencou como assim? a pedra não tem poder quando começa a rolar morro abaixo continua rolando até que não esteja mais sob o efeito das leis naturais da gravidade e da inércia mas nós não somos pedras somos seres capazes de resistir à inclinação podemos deter a queda do eu e subir o morro o desejo de reconhecimento provavelmente é natural assim você vai continuar rolando morro abaixo para obter reconhecimento dos outros? vai continuar rolando e se desgastando até ficar com uma superfície uniforme? quando tudo que resta é uma bolinha redonda esse é o seu verdadeiro eu? não pode ser? você está dizendo que resistir aos nossos instintos e impulsos é liberdade? como já afirmei várias vezes na psicologia adleriana pensamos que todos os problemas tem base nos relacionamentos interpessoais em outras palavras buscamos nos libertar dos relacionamentos queremos ser livres deles porém é absolutamente impossível viver sozinho no universo com base no que já discutimos nossa conclusão sobre o que é liberdade deveria estar clara qual é? resumindo liberdade é ser detestado por outras pessoas hein? como assim? ser detestado prova que você está exercendo sua liberdade e vivendo em liberdade é sinal de que está vivendo de acordo com seus próprios princípios mas claro que ser detestado é angustiante o ideal é viver sem ser detestado por ninguém as pessoas querem satisfazer o desejo de reconhecimento mas quando você se comporta de forma a agradar todo mundo passa a viver sem liberdade e isso também é impossível exercer a liberdade tem um preço e o preço da liberdade nos relacionamentos interpessoais é desagradar algumas pessoas não isso está totalmente errado isso não pode ser chamado de liberdade é uma forma diabólica de pensar para induzir as pessoas a fazer o mal você provavelmente vem pensando na liberdade como libertação das instituições que romper com seu lar sua escola sua empresa sua nação é liberdade mas se você rompe com a instituição por exemplo não consegue alcançar a verdadeira liberdade a não ser que você pare de se preocupar com os julgamentos das outras pessoas não tenha medo de ser detestado e pague o preço de talvez nunca alcançar reconhecimento você não conseguirá seguir sua própria forma de viver em outras palavras não conseguirá ser livre ser detestado por outras pessoas é isso que você está dizendo o que eu estou dizendo é não tenha medo de ser detestado mas isso eu não estou dizendo que você deve viver para ser detestado nem estou recomendando que pratique o mal por favor não entenda assim então vamos mudar a pergunta as pessoas conseguem suportar o peso da liberdade são tão fortes assim alguém consegue se tornar tão rebelde e arrogante a ponto de não se importar se for detestado pelos próprios pais você não se prepara para ser arrogante nem se torna arrogante apenas separa tarefas pode haver uma pessoa que não simpatize com você mas isso não é tarefa sua e repetindo pensar pensar coisas como ele deveria gostar de mim ou fiz de tudo portanto é estranho que ele não goste de mim é a forma de pensamento orientada para a recompensa de ter intervindo na tarefa da outra pessoa vá em frente sem medo da possibilidade de ser detestado não viva como se estivesse rolando morro abaixo e sim subindo a ladeira nisso consiste a liberdade do ser humano vamos supor que eu tenha duas opções à minha frente uma vida em que todas as pessoas gostem de mim e outra em que algumas me detestem e que tivesse de escolher uma eu escolheria a segunda sem pestanejar antes de me preocupar com o que os outros pensam de mim quero seguir com meu próprio ser ou seja quero viver em liberdade você é livre agora sim sou livre você não quer ser detestado mas não se importa caso seja é isso aí não querer ser detestado provavelmente é minha tarefa mas se fulano me detesta ou não isso é tarefa dele não estou aqui para agradá-lo se uma pessoa não simpatiza comigo não posso intervir claro que você faz a sua parte mas se o outro faz a dele ou não isso não diz respeito a você uma conclusão e tanto a coragem de ser feliz também inclui a coragem de ser detestado e de agir sem se preocupar em satisfazer as expectativas dos outros quando você adquire essa coragem seus relacionamentos ganham uma nova leveza você dá as cartas nos relacionamentos interpessoais bem eu nunca imaginaria que visitaria um filósofo para ouvir que devo ser detestado sei muito bem que engolir essa ideia não é nada fácil provavelmente você vai levar um tempo para mastigar e digerir se continuarmos avançando nesse tema hoje acho que você não vai conseguir memorizar por isso proponho conversar com você sobre outra coisa uma questão pessoal relacionada a separação de tarefas e depois encerrar por hoje tudo bem o assunto sobre o qual quero falar também tem a ver com os relacionamentos com os pais o relacionamento com meu pai sempre foi instável mesmo quando eu era criança minha mãe morreu quando eu tinha 20 anos sem que jamais tivéssemos nos envolvido em uma conversa de verdade e depois disso o relacionamento com meu pai ficou cada vez mais tenso até que encontrei a psicologia individual e entendi as ideias de Adler por que você tinha um relacionamento ruim com seu pai? o que trago na lembrança é a imagem de uma época em que ele batia em mim não me recordo do que eu fazia para provocar essa reação só me lembro de me esconder sob uma mesa tentando ficar a salvo mas ele me puxava e me batia forte isso aconteceu várias vezes o medo se tornou um trauma acho que até conhecer a psicologia adleriana era assim que eu pensava porque meu pai era uma pessoa melancólica taciturna mas se eu penso ele me batia por isso nosso relacionamento ficou ruim estou recorrendo à etiologia freudiana a posição teleológica adleriana inverte completamente a interpretação de causa e efeito ou seja eu trouxe à tona a lembrança de ter sido espancado porque não quero que o relacionamento com meu pai melhore então primeiro você tinha a meta de não querer que o relacionamento com seu pai melhorasse e não querer consertar as coisas entre vocês isso para mim foi mais conveniente não consertar o relacionamento com meu pai eu poderia usar meu pai como desculpa para o fato de minha vida não andar bem para mim aquilo foi uma virtude além disso eu estava me vingando de um pai autoritário era exatamente sobre isso que eu queria perguntar você inverteu causa e efeito ou seja foi capaz de se analisar e dizer não é porque meu pai me batia que tenho um mau relacionamento com ele na verdade eu trouxe à tona a lembrança das surras porque não quero que nosso relacionamento melhore mas então eu pergunto em que isso muda as coisas não muda o fato de você ter sido espancado na infância certo? pode-se pensar que é uma carta de relacionamento interpessoal enquanto uso a etiologia para pensar tenho um relacionamento ruim com meu pai porque ele me batia não vou conseguir solucionar o problema mas se eu pensar eu trouxe à tona a lembrança de ser espancado porque não quero que o relacionamento com meu pai melhore estarei segurando a carta de consertar relacionamentos porque mudando a meta eu consigo consertar tudo isso realmente conserta as coisas? claro tenho minhas dúvidas se você sente isso do fundo do coração eu entendo a teoria mas o sentimento não me parece certo aí entra a separação de tarefas meu pai e eu de fato tivemos um relacionamento complicado ele era teimoso e nunca imaginei que seus sentimentos pudessem mudar facilmente além disso havia uma grande possibilidade de ele ter esquecido as surras porém na época em que tomei minha resolução de consertar o relacionamento não me importava qual estilo de vida meu pai tinha o que ele pensava de mim ou o tipo de atitude que poderia adotar em reação à minha abordagem na verdade esses fatores não tinham a menor importância mesmo que ele não estivesse disposto a consertar o relacionamento eu não me importava a questão era se eu resolveria ou não seguir em frente com isso se eu daria as cartas do relacionamento você dá as cartas do relacionamento? sim muitas pessoas acreditam que o outro é quem dá as cartas do relacionamento por isso pensam como tal pessoa se sente em relação a mim com isso acabam vivendo para satisfazer os desejos alheios mas quando compreendem a separação das tarefas percebem que elas é que dão esta é uma forma nova de pensar então a partir da sua mudança seu pai mudou também? eu não mudei para mudar meu pai é uma ideia errônea tentar manipular outra pessoa ainda que eu mude sou apenas eu quem muda não sei que resultado isso vai causar no outro e não posso participar desse aspecto claro que há ocasiões em que junto com a minha mudança e não devido a minha mudança a outra pessoa também muda em muitos casos a pessoa não terá opção se não mudar mas essa não é a meta e é bem possível que a outra pessoa não mude de qualquer modo mudar sua conduta para manipular outra pessoa é claramente uma forma errada de pensar não se deve manipular outras pessoas e a manipulação não pode ocorrer quando falamos de relacionamentos parece que sempre vem à mente o relacionamento entre duas pessoas ou o nosso relacionamento com um grupo mas a verdade é que seu primeiro relacionamento é com você mesmo quando se está preso ao desejo de reconhecimento as cartas do relacionamento estão sempre nas mãos dos outros você oferece as cartas da vida a outra pessoa ou prefere segurá-las em casa reflita mais um pouco sobre as ideias de separação de tarefa e de liberdade estarei aguardando você aqui tudo bem vou pensar sobre elas ótimo tem mais uma coisa que eu gostaria de perguntar o que? no fim das contas você conseguiu corrigir seu relacionamento com seu pai? sim, claro acho que sim meu pai adoeceu e nos últimos anos de sua vida eu e minha família tivemos que cuidar dele um dia quando eu estava cuidando dele como de costume meu pai disse obrigado eu não sabia que essa palavra fazia parte do vocabulário dele fiquei espantado e me senti grato por todos os dias que haviam decorrido durante os longos anos que passei cuidando dele eu tinha tentado de tudo quer dizer tinha me esforçado ao máximo para mostrar a oportunidade ao meu pai e no fim ele aceitou bem muito obrigado voltarei no mesmo horário eu que agradeço gostei da sua visita a quarta noite onde fica o centro do mundo essa passou perto quase caí nessa história pensou o jovem na semana seguinte o jovem visitou o filósofo novamente e com uma expressão irada bateu na porta a ideia de separar tarefas é claramente útil você me convenceu da última vez mas parece um modo de vida tão solitário separar as tarefas e aliviar a carga de seus relacionamentos é o mesmo que cortar os laços com outras pessoas e para piorar você quer que eu seja detestado pelos outros se é isso que você chama de liberdade prefiro não ser livre psicologia individual e holismo você está parecendo um pouco melancólico hoje desde nosso último encontro venho pensando com toda a calma e cuidado sobre a separação de tarefas e a liberdade esperei minhas emoções se assentarem para depois raciocinar mas a separação de tarefas não me parece realista tudo bem por favor prossiga separar tarefas é basicamente uma ideia que se resume em definir um limite e dizer eu sou eu e você é você claro que com isso provavelmente existem menos problemas de relacionamento mas você diria que é correto viver assim para mim parece um individualismo extremamente autocentrado e equivocado quando vim aqui pela primeira vez você me contou que a psicologia adleriana é também chamada de psicologia individual esse termo vem me incomodando faz algum tempo mas afinal descobri por que o que você está chamando de psicologia adleriana ou psicologia individual é essencialmente o estudo de um individualismo que leva as pessoas ao isolamento o termo psicologia individual criado por adler de fato tem certos aspectos que podem levar a uma compreensão errada explico em primeiro lugar etimologicamente falando a palavra individual tem o sentido de indivisível indivisível sim em outras palavras é a menor unidade possível portanto não pode ser decomposta ora o que exatamente não pode ser dividido adler era contrário a qualquer tipo de sistema de valor dualista que tratasse a mente separada do corpo a razão separada da emoção ou a mente consciente separada da inconsciente qual o objetivo disso? por exemplo você se lembra da história da estudante que me procurou porque tinha medo de corar? por que ela desenvolveu o medo de corar? na psicologia adleriana os sintomas físicos não são considerados de forma separada da mente psique mente e corpo são vistos como uma coisa só indivisível quando a tensão se instala na mente pode fazer braços e pernas tremerem ou o rosto enrubecer já o medo pode fazer o rosto empalidecer e assim por diante bem com certeza partes da mente do corpo estão ligadas o mesmo vale para razão e emoção e para a mente consciente e a inconsciente uma pessoa normalmente controlada não espera surtar e começar a gritar com alguém não somos acometidos por emoções que existem independentemente de nós cada um de nós é um todo unificado não não é verdade é exatamente por termos a capacidade de ver mente e corpo razão e emoção mente consciente e inconsciente como coisas distintas que obtemos uma compreensão correta das pessoas isso não é um fato? claro que mente e corpo são coisas separadas que razão e emoção são diferentes e que tanto a mente consciente como a inconsciente existem mas quando alguém tem um acesso e berra com a outra pessoa é o eu como um todo que está optando por berrar ninguém pensaria que emoções que existem independentemente ou seja sem relação com as outras intenções podem produzir a voz que berra quando separamos o eu da emoção e dizemos foi a emoção que me fez fazer isto ou a emoção tomou conta de mim e não pude evitar esse pensamento rapidamente se torna uma mentira da vida você está se referindo a ocasião em que berrei com o garçom não está? sim a visão do ser humano como um eu como um todo um ser indivisível que não pode ser decomposto é chamada de holismo certo mas eu não estava pedindo uma teoria acadêmica para uma definição do indivíduo veja bem se você levar a psicologia adleriana a sua conclusão lógica ela consiste basicamente em dizer eu sou eu e você é você levando as pessoas ao isolamento a ideia é eu não vou interferir nas suas coisas portanto não interfira nas minhas e vamos continuar vivendo como bem entendermos por favor diga sinceramente o que acha deste ponto você compreende o princípio básico da psicologia adleriana que diz que todos os problemas tem base nos relacionamentos interpessoais certo compreendo a ideia da não interferência nos relacionamentos ou seja a separação de tarefas provavelmente surgiu para resolver esses problemas no nosso último encontro acho que falei que para formar bons relacionamentos é preciso manter certo grau de distanciamento embora as pessoas que se aproximam demais acabem sem conseguir sequer se falar também não é bom se afastar muito não pense que a separação de tarefas pretende afastar as pessoas pelo contrário enxergue como uma forma de pensar que permite desembarassar os fios complexos dos nossos relacionamentos desembarassar os fios exatamente neste momento nossos fios estão embaraçados nos de outras pessoas está uma confusão e você está vendo o mundo nesta condição vermelho azul marrom verde etc todas as cores estão se misturando você acha que é conexão mas não é então para você o que é conexão da última vez falei da separação de tarefas como uma receita para resolver os problemas de relacionamentos interpessoais mas eles não acabam só porque você separou as tarefas a separação de tarefas é na verdade o ponto de partida para as relações hoje vamos aprofundar a discussão abordando como os relacionamentos interpessoais são vistos na psicologia adleriana e considerando que tipo de relacionamento devemos formar com os outros a meta dos relacionamentos interpessoais é a sensação de comunidade muito bem tenho uma pergunta por favor dê uma resposta simples e direta você disse que a separação de tarefas é o ponto de partida dos relacionamentos qual é o objetivo deles? indo direto ao ponto é a sensação de comunidade sensação de comunidade? sim é um conceito chave na psicologia adleriana e os pontos de vista de sua aplicação tem sido o tema de muitos debates na verdade o que Adler propôs como conceito de sensação de comunidade levou muitas pessoas a divergirem dele parece fascinante como é esse conceito? dois encontros atrás acredito abordei a questão de como uma pessoa enxerga as outras quer dizer se são inimigas ou companheiras agora vamos aprofundar a ideia se as outras pessoas são nossas companheiras e vivemos cercados por elas deveríamos ser capazes de encontrar nosso lugar de refúgio a partir daí em tese começaríamos a ter o desejo de compartilhar com nossos companheiros de contribuir para a comunidade a sensação de ter os outros como companheiros a consciência de termos nosso refúgio é chamada de sensação de comunidade mas qual parte disso está aberta a debate? parece um ponto quase irrefutável a questão é a comunidade em que ela consiste? quando você ouve a palavra comunidade quais imagens lhe vem à mente? existem referenciais como nosso lar escola escritório ou a sociedade local quando Adler se refere a comunidade vai além do lar da escola do ambiente de trabalho e da sociedade local o conceito é mais abrangente e inclui não apenas nações de toda a humanidade mas todo o eixo do tempo do passado ao futuro e inclui também plantas animais e até objetos inanimados em? em outras palavras ele defende que a comunidade não é meramente um desses referenciais que a palavra pode trazer à mente mas se estende a literalmente tudo universo inteiro do passado ao futuro agora você me deixou confuso o universo passado e futuro de que você está falando? a maioria das pessoas que ouvem o que eu acabei de dizer tem as mesmas dúvidas não é algo fácil de compreender o próprio Adler reconheceu que a comunidade que estava defendendo era um ideal inalcançável e desconcertante que tal inverter você compreende e aceita essa sensação de comunidade ou seja lá o que isso for que inclui o universo inteiro? eu tento porque acho que não dá para entender bem a psicologia Adleriana sem compreender esse ponto tudo bem então como venho dizendo o tempo todo a psicologia Adleriana sustenta que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais eles são a fonte da infelicidade e podemos dizer o inverso os relacionamentos são a fonte da felicidade nisso eu concordo além do mais a sensação de comunidade é o que mais importa para alcançar a felicidade nos relacionamentos interpessoais continue a sensação de comunidade também é chamada de interesse social ou seja interesse pela sociedade agora eu tenho uma pergunta sabe qual a menor unidade da sociedade do ponto de vista da sociologia a menor unidade da sociedade eu diria que é a família não é você e eu quando duas pessoas estão juntas a sociedade emerge na presença delas e a comunidade emerge ali também para compreender a sensação de comunidade a que Adler se refere é aconselhável usar você e eu como ponto de partida e o que você faz tendo isso como ponto de partida você faz a mudança do apego ao eu auto interesse para a preocupação com outros interesse social apego ao eu preocupação com os outros de que você está falando porque só me interesso por mim mesmo bem vejamos essa questão de maneira mais concreta para que tudo fique mais claro em vez da expressão apego ao eu vou usar a palavra autocentrado na sua opinião que tipo de pessoa é um indivíduo autocentrado acho que a primeira coisa que me vem à mente é o tipo de pessoa que age como um tirano alguém dominador que não está nem aí se incomoda os outros e só pensa as coisas em seu próprio proveito acha que o mundo gira em torno dele e se comporta como um ditador que governa com força e autoridade é o tipo de pessoa que vive criando problemas para todos à sua volta alguém como o rei Lear de Shakespeare um típico tirano entendo por outro lado não seria necessariamente um tirano o tipo de pessoa que perturba a harmonia de um grupo também pode ser considerado autocentrado é incapaz de atuar num grupo e prefere agir sozinho nunca reflete sobre suas ações mesmo quando se atrasa para um compromisso ou não cumpre suas promessas em suma é um egoísta realmente esse é o tipo de imagem que costuma vir à mente quando pensamos numa pessoa autocentrada mas existe outro tipo de indivíduo a ser levado em conta pessoas incapazes de realizar a separação de tarefas e obcecadas com o desejo de reconhecimento também são extremamente autocentradas por quê? considere a realidade do desejo de reconhecimento quanta atenção os outros prestam em você como julgam você ou seja em que medida satisfazem seu desejo apesar de parecer que as pessoas obcecadas com o desejo de reconhecimento estão olhando para as outras na verdade estão olhando para si mesmas elas não se preocupam com os outros só com o eu resumindo são autocentradas então você diria que pessoas como eu que temem ser julgadas pelos outros são autocentradas mesmo que eu me esforce ao máximo para ter consideração pelos outros e para me ajustar a eles? sim você está preocupado somente com o eu por isso é autocentrado quer ser bem visto pelos outros por isso se preocupa com a forma como olham para você mas na verdade isso não é preocupação com os outros não passa de apego ao eu mas eu abordei esse tema da última vez o fato de pessoas não gostarem de você prova que você está vivendo em liberdade você pode achar que algo nisso parece autocentrado mas parece que entendeu uma coisa a partir da discussão de hoje viver preocupado com a visão que os outros tem de você é um estilo de vida autocentrado que tem como única preocupação o eu esta sim é uma afirmação surpreendente não apenas você mas todas as pessoas ligadas ao eu são autocentradas daí a necessidade de fazer a mudança do apego ao eu para a preocupação com os outros sim é verdade estou sempre olhando só para o meu umbigo reconheço isso vivo preocupado com a forma como as outras pessoas me veem mas não com a maneira como eu as vejo você diz que sou autocentrado e não há nada que eu possa dizer para refutar isso mas pense da seguinte forma se minha vida fosse um longa metragem o protagonista certamente seria esse eu certo? então apontar a câmera para o protagonista é algo tão repreensível assim? você não é o centro do mundo vamos ver as coisas por ordem em primeiro lugar cada um de nós é membro de uma comunidade e pertencemos a ela sentir que temos nosso local de refúgio dentro da comunidade sentir que é bom estar aqui e ter a sensação de pertencimento estes são desejos humanos básicos estudos trabalho ou amizades amor ou casamento tudo isso está ligado a nossa busca de lugares e relacionamentos nos quais podemos sentir que é bom estar aqui concorda? ah sim concordo é exatamente isso e o protagonista da nossa vida é o eu não há nada de errado com a linha de pensamento até este ponto mas o eu não está no centro do mundo embora seja o protagonista da vida não passa de um membro da comunidade e de uma parte do todo uma parte do todo? pessoas que se preocupam apenas consigo mesmas pensam que são o centro do mundo para elas os outros não passam de pessoas que farão algo para mim elas têm um sentimento meio genuíno de que todos existem para servi-las e deveriam dar preferência aos seus sentimentos como um príncipe ou uma princesa exatamente eles dão um salto de protagonista da vida para protagonista do mundo por isso sempre que entram em contato com outra pessoa tudo em que conseguem pensar é o que esta pessoa me dará o problema e isso não vale para príncipes e princesas é que essa expectativa não será satisfeita sempre porque as outras pessoas não estão vivendo para satisfazer suas expectativas é verdade então quando as expectativas não são satisfeitas elas ficam profundamente desiludidas e se sentem insultadas ficam ressentidas e pensam esta pessoa não fez nada por mim esta pessoa me decepcionou esta pessoa não é mais minha companheira é minha inimiga pessoas que acreditam ser o centro do mundo sempre acabam perdendo os companheiros rapidamente que estranho você não disse que estamos vivendo num mundo subjetivo enquanto o mundo for um espaço subjetivo eu sou a única pessoa que pode estar no centro dele não deixarei ninguém mais ocupar esse espaço acho que quando você fala do mundo o que tem em mente é algo como um mapa-mundo um mapa-mundo como assim por exemplo no mapa-mundo adotado na França as Américas estão localizadas no lado esquerdo e a Ásia no lado direito Europa Europa e França são representadas no centro do mapa claro o mapa-mundo chinês por outro lado mostra as Américas do lado direito e a Europa no esquerdo o francês que vir o mapa-mundo chinês provavelmente terá uma sensação de incongruência difícil de descrever como se tivesse sido injustamente empurrado para a margem o eliminado do mundo arbitrariamente sim entendo seu argumento mas o que acontece quando um globo é usado para representar o mundo porque com um globo você pode observar o mundo com a França China ou até o Brasil no centro se quiser todo lugar é central e ao mesmo tempo nenhum lugar é o globo pode ter um número infinito de centros conforme a localização e o ângulo de visão do observador essa é a natureza de um globo é verdade pense no que eu disse antes que você não é o centro do mundo como sendo a mesma coisa você faz parte de uma comunidade não é o centro dela eu não sou o centro do mundo nosso mundo é um globo não um mapa recortado em um plano bem pelo menos em teoria eu entendo mas por que preciso estar cientes de que não sou o centro do mundo vamos voltar ao ponto de partida todos estamos buscando a sensação de pertencimento de que é bom estar aqui na psicologia adleriana porém só se alcança a sensação de pertencimento assumindo um compromisso ativo com a comunidade de forma espontânea e não simplesmente estando aqui assumindo um compromisso ativo e como se faz isso a pessoa enfrenta suas tarefas da vida em outras palavras caminha com as próprias pernas sem evitar as tarefas dos relacionamentos interpessoais do trabalho da amizade e do amor se você é o centro do mundo não terá nenhum pensamento de compromisso com a comunidade porque todos os outros são alguém que fará algo para mim e não haverá necessidade de você mesmo fazer as coisas mas você não é o centro do mundo nem eu nas tarefas dos relacionamentos interpessoais é preciso dar seus próprios passos à frente não se deve pensar o que esta pessoa me dará mas o que posso dar a esta pessoa isso é compromisso com a comunidade você só consegue encontrar seu refúgio quando tem algo a oferecer isso mesmo só se alcança a sensação de pertencimento por esforço próprio você não nasce com ela a sensação de comunidade é o conceito chave tão debatido da psicologia adleriana de início o jovem teve dificuldade para aceitar esse conceito e claro que além disso se irritou ao ser informado de que era autocentrado o que achou mais difícil de aceitar porém foi a incrível extensão da comunidade que incluía o universo e objetos inanimados de que Adler e o filósofo estavam falando pasmo o jovem lentamente abriu a boca para falar ouça a voz de uma comunidade maior admito que você está começando a me confundir deixe-me tentar entender isso um pouco melhor primeiro logo no portão de entrada dos relacionamentos interpessoais temos a separação de tarefas e como meta existe a sensação de comunidade e você está dizendo que a sensação de comunidade é ter uma sensação dos outros como companheiros e uma consciência de ter seu próprio refúgio na comunidade até aí compreendo e aceito mas os detalhes ainda parecem meio forçados por exemplo o que você quer dizer ao expandir essa coisa chamada comunidade para incluir o universo inteiro e até o passado e o futuro considerando tudo dos seres vivos aos objetos inanimados certamente fica mais difícil entender isso quando tomamos o conceito de comunidade de Adler ao pé da letra e tentamos imaginar que ele inclui o universo e os objetos inanimados por ora basta dizer que o escopo da comunidade é infinito infinito? imagine um homem que atinge a idade da aposentadoria e para de trabalhar mas logo perde a vitalidade e fica deprimido ele foi afastado da empresa que era sua comunidade e privado de um cargo ou profissão com isso torna-se um João Ninguém incapaz de aceitar que agora é uma pessoa comum envelhece da noite para o dia mas o que aconteceu foi apenas o homem ter se desligado de sua pequena comunidade que é sua empresa cada pessoa pertence a uma comunidade e em última análise todos pertencemos à comunidade da terra e à comunidade do universo isso é puro sofisma você está querendo vir com essa história de que você faz parte do universo como se isso desse a alguém a sensação de pertencimento é verdade não dá para imaginar o universo inteiro de repente mas mesmo assim quero que você adquira a consciência de pertencer a uma comunidade separada maior que está além daquela que você vê em sua vizinhança imediata por exemplo o país ou a sociedade em que vive e que você está contribuindo de algum modo dentro dessa comunidade então que tal a seguinte situação digamos que um sujeito é solteiro perdeu o emprego e os amigos e evita a companhia de outras pessoas ele vive do dinheiro deixado pelos pais está basicamente fugindo das tarefas do trabalho da amizade e do amor você diria que mesmo um sujeito como esse pertence a algum tipo de comunidade? claro digamos que ele vá à padaria comprar um pão ele paga com uma moeda a moeda não retorna simplesmente aos padeiros ela vai para os produtores da farinha e da manteiga as pessoas que entregam esses ingredientes aos fornecedores da gasolina usada pelos veículos de entrega as pessoas nos países produtores de petróleo de onde vem o combustível e assim por diante portanto tudo está interligado as pessoas nunca estão realmente sozinhas ou isoladas da comunidade nem que elas queiram então você está querendo dizer que devo usar mais a imaginação quando compro pão? não é imaginação é fato a comunidade a que Adler se refere vai além das coisas que conseguimos ver como nossos lares e sociedades e inclui as conexões que não conseguimos ver me desculpe mas você está fugindo para a teoria abstrata a questão que deveríamos estar abordando aqui é a sensação de pertencimento de que é bom estar aqui e no que diz respeito ao significado dessa sensação de pertencimento a comunidade que podemos ver é a mais forte você concorda com isso não é? por exemplo se comparamos a comunidade da empresa com a comunidade da terra a sensação de pertencimento de alguém que diz sou funcionário desta empresa é mais forte usando a sua terminologia a distância e a profundidade dos relacionamentos interpessoais são completamente diferentes é natural que quando buscamos a sensação de pertencimento sejamos atraídos pela comunidade menor esta é uma observação pespicaz então vamos começar a refletir sobre por que devemos estar conscientes de várias comunidades maiores como já afirmei todos pertencemos a várias comunidades pertencemos ao nosso lar a nossa escola ao nosso local de trabalho a sociedade local e ao país onde vivemos até aqui você concorda certo? sim concordo bom vamos supor que você como estudante considere a comunidade escolar como absoluta em outras palavras a escola é tudo para você seu eu existe por causa da escola e nenhum outro eu é possível sem ela mas naturalmente na comunidade haverá ocasiões em que você vai encontrar adversidades pode ser bullying ou dificuldade para fazer amigos se manter em dia com os trabalhos escolares ou se adaptar ao sistema da escola ou seja é possível que em relação a comunidade que é a sua escola você não tenha a sensação de pertencimento de que é bom estar aqui claro é bem possível quando isso acontece se você considera que a escola é tudo para você fica sem nenhuma sensação de pertencimento a partir daí escapa para dentro de uma comunidade menor como seu lar você vai se trancar e talvez até recorra à violência contra familiares ao fazer isso estará tentando obter uma forma de sensação de pertencimento o que eu quero porém é que você reflita aqui sobre a consciência de uma comunidade separada e além disso de uma comunidade maior o que você quer dizer com isso quero dizer que existe um mundo maior que vai muito além dos limites da escola e cada um de nós é um membro desse mundo se não existe um local de refúgio onde você estuda você deve procurar um refúgio diferente fora dos muros da escola você pode mudar de escola e também não há problema em se distanciar de lá se você é capaz de romper relações com uma comunidade com um simples aviso é porque sua conexão com ela não é muito forte quando você descobre como o mundo é grande vê que tudo de ruim que viveu na escola não passa de tempestade em copo d'água no momento em que você sai do copo d'água a tempestade furiosa desaparece e o que resta é uma brisa suave você está dizendo que enquanto permanecer no copo d'água não terá nenhuma chance fora dele se trancar no quarto equivale a permanecer no copo d'água é como se você estivesse se entrincheirando em um pequeno abrigo por um tempo você pode até esperar a chuva passar mas a tempestade vai continuar com força total bem talvez em teoria mas é difícil cortar o laço tomar a decisão de se afastar da escola não é tarefa fácil tem toda razão não é nada fácil por isso quero que você memorize um princípio de conduta quando surgem dificuldades nos relacionamentos ou quando não conseguimos mais enxergar uma saída devemos levar em conta em primeiro lugar o princípio que diz ouça a voz da comunidade maior a voz da comunidade maior se for uma escola não julgue as coisas com senso comum da comunidade que é a escola em vez disso siga o senso comum de uma comunidade maior ora digamos que você está na escola e seu professor tem se comportado de forma autoritária a questão é que o poder da autoridade que seu professor exerce não passa de um aspecto do senso comum que funciona somente dentro da pequena comunidade que é a escola do ponto de vista da comunidade que é a sociedade humana tanto você quanto seu professor são seres humanos iguais se você está recebendo exigências absurdas dele é legítimo contestá-las diretamente mas é bem difícil contestá-las quando o professor está bem na minha frente nem um pouco embora este possa ser considerado um relacionamento você e eu se ele pode sucumbir só porque você faz uma objeção não é o tipo de relacionamento que você quer iniciar nesse caso romper é legítimo se você tem medo de que seus relacionamentos desmoronem é porque está vivendo sem liberdade está vivendo para outras pessoas você está recomendando escolher a liberdade ao mesmo tempo que tem uma sensação de comunidade sim claro não se apegue a pequena comunidade diante do seu nariz sempre haverá mais você e eu mais todo mundo comunidades maiores não repreenda nem elogie tudo bem mas você não abordou o ponto essencial que é a separação de tarefas levando a sensação de comunidade primeiro eu separo as tarefas penso que as minhas tarefas vão até certo ponto e tudo além delas é de outras pessoas não intervenho nas tarefas alheias e traço um limite para que os outros não intervenham nas minhas mas como é possível desenvolver relacionamentos interpessoais com essa separação de tarefas e alcançar a sensação de comunidade de que é bom estar aqui como a psicologia adleriana nos aconselha a dominar as tarefas vitais do trabalho da amizade e do amor parece que você está tentando me confundir com palavras abstratas sem entrar em nenhuma explicação concreta sim você chegou a um ponto importante como a separação de tarefas está ligada aos bons relacionamentos ou seja como se liga ao desenvolvimento do tipo de relacionamento em que cooperamos e agimos em harmonia uns com os outros isso nos leva ao conceito de relacionamento horizontal relacionamento horizontal vamos começar com um exemplo fácil o da relação entre pai e filho quer se trate da criação dos filhos ou do treinamento de novos funcionários no local de trabalho por exemplo em termos gerais existem duas abordagens uma é o método de educar pela repreensão e a outra é o método de educar pelo elogio esta é uma questão muito debatida qual das abordagens você considera melhor repreender ou elogiar é melhor educar elogiando é claro por que? veja o adestramento de animais por exemplo você pode usar o chicote para ensinar truques aos animais esta é a típica forma de educar pela repreensão por outro lado também é possível ensinar truques dando comida como recompensa ou dizendo palavras gentis isso é educar pelo elogio ambas as formas podem levar aos mesmos resultados o animal aprende os truques mas quando ele aprende o truque para evitar a punição sua motivação é completamente diferente de quando faz isso porque quer ser recompensado no segundo caso o aprendizado vem com uma sensação de alegria repreender faz o animal definhar e educar pelo elogio naturalmente permite que ele cresça forte e saudável parece uma conclusão óbvia o adestramento de animais é um exemplo interessante agora vejamos isso do ponto de vista da psicologia adleriana segundo ela na criação dos filhos e em todas as formas de comunicação com outras pessoas não devemos elogiar não devemos elogiar? a punição física está fora de cogitação claro e repreender também não é aceito não se deve elogiar e não se deve repreender este é o ponto de vista da psicologia adleriana mas como isso é possível? reflita sobre o ato de elogiar vamos supor que eu elogie uma afirmação sua dizendo bom trabalho não seria um tanto estranho? sim acho que me deixaria desconfortável pode me explicar por que? o que é desconfortável é a sensação de que com as palavras bom trabalho estou sendo tratado com complacência exatamente no elogio existe o aspecto do julgamento de uma pessoa inábil por uma pessoa hábil uma mãe elogia o filho que ajudou a preparar o jantar dizendo você me deu uma boa ajuda mas quando o marido faz a mesma coisa pode ter certeza de que ela não vai dizer você me deu uma boa ajuda você tem razão em outras palavras a mãe que elogia o filho dizendo coisas como você me deu uma boa ajuda ou bom trabalho ou você é demais está inconscientemente criando um relacionamento hierárquico e vendo o filho como inferior o exemplo do adestramento de animais também é emblemático do relacionamento hierárquico ou vertical por trás do elogio quando uma pessoa elogia outra o objetivo é manipular alguém menos hábil do que você o elogio não é feito por gratidão ou respeito então você está dizendo que elogiamos para manipular isso a única diferença entre elogiar ou repreender é o uso da cenoura e do porrete e o objetivo por trás desses métodos é sempre a manipulação a psicologia adleriana critica a educação por recompensa e punição porque a intenção desse tipo de educação é manipular as crianças negativo pense nisso do ponto de vista da criança para ela ser elogiada pelos pais não é a maior alegria ela se dedica aos estudos exatamente porque quer receber elogios ela aprende a se comportar porque quer ser elogiada foi assim comigo quando eu era criança como eu ansiava por elogios dos meus pais e isso não mudou mesmo depois de adulto quando você é elogiado pelo chefe a sensação é boa é assim para todo mundo não tem nada a ver com razão é pura emoção instintiva você quer ser elogiado ou alguém decide elogiar você isso prova que tanto você como o outro veem os relacionamentos interpessoais como relacionamentos verticais isso também vale para você você deseja ser elogiado exatamente por estar vivendo em relacionamentos verticais a psicologia adleriana rejeita todas as formas de relacionamentos verticais e propõe que os relacionamentos sejam horizontais em certo sentido esse ponto pode ser considerado o princípio fundamental da psicologia adleriana isso é transmitido pelas palavras igual mas não idêntico? sim igual ou seja horizontal por exemplo existem homens que atacam verbalmente a mulher ela faz todo o trabalho doméstico e ouve comentários como você não está trazendo dinheiro para casa então cala a boca ou graças a mim temos comida na mesa e tenho certeza de que você já ouviu a seguinte frase você tem tudo de que precisa então por que está reclamando? é extremamente vergonhoso esse tipo de frase que denota superioridade econômica não tem nenhuma relação com o valor humano o funcionário de uma empresa e uma dona de casa simplesmente possuem locais de trabalho e papéis diferentes são iguais mas não idênticos concordo provavelmente eles têm medo de que as mulheres se conscientizem da situação comecem a ganhar mais do que os homens e com isso venham assim impor eles veem os relacionamentos interpessoais como verticais e temem ser vistos pelas mulheres como inferiores ou seja têm um forte sentimento de inferioridade oculto então em certo sentido estão adquirindo um complexo de superioridade e tentando ostentar suas habilidades? é o que parece em primeiro lugar o sentimento de inferioridade é uma percepção que surge em relacionamentos verticais se alguém consegue desenvolver relacionamentos horizontais que sejam iguais mas não idênticos para todos não há lugar para complexo de inferioridade talvez eu tenha consciência dessa manipulação em minha psique quando começo a elogiar outras pessoas recorrer a abajulação para cair nas graças do meu chefe isso certamente é manipulação não é? e o inverso também acontece eu tenho sido manipulado ao ser elogiado por outros que engraçado acho que sou exatamente esse tipo de pessoa como você não conseguiu romper com os relacionamentos verticais é o que me parece isso está ficando interessante por favor prossiga a abordagem do encorajamento como você deve se lembrar na conversa sobre a separação de tarefas eu levantei o tema da intervenção é o ato de se intrometer nas tarefas dos outros por que as pessoas fazem isso? no fundo os relacionamentos verticais também estão em jogo a pessoa intervém porque percebe os relacionamentos interpessoais como verticais e considera o outro inferior então ela intervém para tentar conduzir o outro na direção desejada ela se convenceu de que está certa e de que o outro está errado nesse caso intervenção é manipulação pura e simples um exemplo típico é o dos pais que obrigam o filho a estudar eles podem agir com a melhor das intenções mas no fundo estão se intrometendo e tentando manipular o filho para que vá na direção que desejam se alguém consegue desenvolver relacionamentos horizontais a intervenção desaparece? sim bem uma coisa é falar sobre os estudos de um filho mas quando você vê alguém sofrendo na sua frente não consegue deixar pra lá consegue? nesse caso você também diria que ajudar a intervir e por isso não faria nada? não se deve ignorar o sofrimento é preciso oferecer uma ajuda que não se transforme em intervenção qual é a diferença entre intervenção e auxílio? lembre-se da nossa discussão sobre separação de tarefas e de quando falamos sobre o dever de casa de um filho como eu disse essa é uma tarefa que o filho precisa resolver sozinho e não que os pais ou professores possam fazer por ele intervenção é quando você se intromete nas tarefas alheias e dá ordens do tipo você precisa estudar ou entre em tal universidade o auxílio por outro lado pressupõe a separação de tarefas e relacionamentos horizontais quando você entende que estudar é tarefa do filho começa a pensar no que pode fazer por ele concretamente falando em vez de ordenar do alto que o filho precisa estudar você atua sobre ele de modo que ganhe autoconfiança para cuidar dos próprios estudos e enfrentar sozinho suas tarefas e essa ação não é forçada? não não é sem forçar e sempre mantendo a separação de tarefas você auxilia o filho a resolvê-las com o esforço dele é aquilo que eu já disse você pode mostrar a oportunidade mas não pode obrigar ninguém a aceitá-la é ele quem precisa enfrentar as tarefas e tomar a decisão então você não elogia nem repreende? exato esse tipo de auxílio baseado em relacionamentos horizontais denomina-se na psicologia adleriana encorajamento encorajamento? você mencionou esse termo em alguma conversa anterior disse que explicaria melhor depois quando alguém não está realizando suas tarefas não é por falta de habilidade a psicologia adleriana ensina que o problema não é esse mas simplesmente falta de coragem de enfrentar as tarefas nesse caso a primeira coisa a fazer é recuperar a coragem perdida estamos andando em círculos isso é basicamente o mesmo que elogiar quando alguém é elogiado se conscientiza de sua habilidade e recupera a coragem não seja teimoso reconheça a necessidade de elogiar não vou reconhecer por que não? o motivo é claro essas pessoas acreditam que não tem habilidade exatamente por serem elogiadas como é que é? quer que eu repita? quanto mais você é elogiado mais acredita que não tem habilidade faça um esforço para se lembrar disso será que existem pessoas tão tolas a ponto de acreditar nisso? a lógica está invertida é em consequência de ser elogiado que alguém se conscientiza de sua habilidade não é óbvio? é errado mesmo que você sinta prazer em ser elogiado isso é o mesmo que ser dependente de relacionamentos verticais e reconhecer que você não tem habilidade porque um elogio é um julgamento feito por uma pessoa hábil sobre uma pessoa inábil não consigo concordar com isso quando receber elogios se torna nosso objetivo estamos escolhendo uma forma de vida alinhada com o sistema de valores de outra pessoa refletindo sobre sua vida até agora você ainda não se cansou de tentar corresponder às expectativas dos seus pais acho que sim primeiro faça a separação de tarefas depois aceitando as diferenças entre você e os outros desenvolva relacionamentos horizontais o encorajamento é a abordagem que vem a seguir concretamente falando como devemos agir não se deve elogiar não se deve repreender que outras opções existem pense numa ocasião em que recebeu ajuda no trabalho não de um filho mas de um colega igual a você e você provavelmente verá a resposta de cara quando um amigo o ajuda a limpar a casa o que é que você diz? digo obrigado certo quando diz obrigado ao colega de trabalho você transmite palavras de gratidão você também pode exprimir toda a sua satisfação com um estou contente ou transmitir seu agradecimento dizendo você ajudou bastante esta é uma abordagem de encorajamento baseada em relacionamentos horizontais só isso? sim o mais importante é não julgar outras pessoas julgamento é uma palavra que nasce de relacionamentos verticais se você desenvolve relacionamentos horizontais surgem palavras de gratidão respeito e alegria mais diretas seu argumento de que o julgamento é criado por relacionamentos verticais parece verdadeiro mas a palavra obrigado é capaz mesmo de trazer de volta a coragem? acho que no fim das contas eu prefiro ser elogiado mesmo que esteja em um relacionamento vertical ser elogiado essencialmente significa ser julgado como bom por outra pessoa e nesse caso a medida do que é bom ou ruim é critério dessa pessoa se você está atrás de elogios precisará se adaptar aos critérios de outra pessoa e tolher a própria liberdade já a palavra obrigado não contém nenhuma carga de julgamento em vez disso é uma expressão clara de gratidão quando você ouve palavras de gratidão sabe que deu uma contribuição a outra pessoa então mesmo sendo julgado como bom por outra pessoa você não sente que deu uma contribuição exato este ponto também está associado a nossa discussão subsequente na psicologia adleriana existe uma forte ênfase na contribuição por que? bem o que uma pessoa precisa fazer para ganhar coragem na visão de adler uma pessoa só tem coragem quando é capaz de sentir que tem valor quando é capaz de sentir que tem valor? você se lembra de quando discutimos o sentimento de inferioridade? eu falei que era uma questão de valor subjetivo se alguém sente que tem valor pode se aceitar como é e ter coragem de enfrentar suas tarefas da vida assim surge a questão como alguém pode passar a sentir que tem valor sim é exatamente isso preciso que você me explique isso com muita clareza é bem simples quando alguém é capaz de sentir que é benéfico para a comunidade consegue ter uma sensação real de seu valor esta é a solução oferecida pela psicologia adleriana benéfico para a comunidade? sim quando você consegue agir na comunidade ou seja sobre outras pessoas e sentir que tem utilidade para alguém em vez de ser julgado por outra pessoa como bom você sente através do seu ponto de vista subjetivo que pode dar contribuições a outras pessoas é nesse ponto que enfim podemos ter a sensação real do nosso valor tudo o que temos discutido sobre sensação de comunidade e encorajamento se conecta aqui isso está ficando meio confuso estamos chegando ao núcleo da discussão agora por favor me acompanhe mais um pouco é uma questão de ter preocupação com os outros desenvolver relacionamentos horizontais e adotar a abordagem do encorajamento tudo isso está ligado a profunda consciência da vida que diz que sou útil a alguém e por sua vez a sua coragem de viver ser útil a alguém é para isso que vale a pena viver minha vida? vamos fazer uma pequena pausa aceita um cafezinho? sim por favor a discussão sobre a sensação de comunidade tinha se tornado confusa demais não se deve elogiar nem repreender todas as palavras usadas para julgar outras pessoas nascem de relacionamentos verticais mas precisamos desenvolver relacionamentos horizontais e só é possível ter uma consciência real do próprio valor quando você sente que é útil a alguém havia uma grande falha em algum ponto daquela lógica o jovem sentiu isso instintivamente enquanto tomava o café ele pensou em seu avô exista no presente refletiu sobre o que conversamos? sim aos poucos as coisas estão ficando mais claras acho que você não percebeu mas agora mesmo disse algo realmente exagerado uma opinião perigosa bem extrema que nega tudo o que existe no mundo é mesmo? qual? a ideia de que só sendo útil a alguém você se conscientiza do seu valor nesse caso o que você está dizendo é que se você não é útil ao próximo não tem valor certo? se tiramos disso a conclusão lógica a vida dos bebês recém-nascidos dos inválidos e dos idosos acamados não vale a pena ser vivida como isso é possível? vamos falar sobre meu avô ele passa os dias na cama de um asilo sofre de demência não reconhece nenhum filho ou neto e por causa da doença é incapaz de continuar vivendo sem ajuda constante não dá para imaginá-lo sendo útil a alguém você percebe que sua opinião equivale basicamente a dizer ao meu avô que pessoas como ele não estão aptas a viver? rejeito completamente essa ideia como? alguns pais refutam minha explicação sobre o conceito de encorajamento dizendo nosso filho vive aprontando e nunca temos a chance de dizer obrigado ou você me ajudou bastante o contexto é provavelmente o mesmo que você está mencionando não é? é então me diga como você justifica isso? você está observando a outra pessoa no nível dos atos em outras palavras a pessoa está fazendo algo desse ponto de vista pode parecer que idosos acamados são apenas um estorvo e não servem para nada mas vamos ver as pessoas não no nível dos atos mas no nível do ser quando evita julgar o que elas fizeram ou deixaram de fazer você se alegra com o fato de estarem ali com a existência delas e se dirige a elas com palavras de gratidão você se dirige a existência delas? do que você está falando? considerando as coisas no nível do ser somos úteis e temos valor só por estarmos aqui isso é um fato indiscutível de jeito nenhum chega de piadinhas ser útil a alguém só por estar aqui isso deve ter saído de alguma religião nova suponha que sua mãe sofra um acidente de carro ela se encontra em estado grave talvez correndo risco de morte num momento desses você não pensa no que sua mãe fez ou deixou de fazer provavelmente vai ficar feliz se ela sobreviver e contente por ela estar reagindo claro é isso que significa ser grato no nível do ser talvez em estado crítico sua mãe não seja capaz de fazer nada que possa ser considerado uma ação mas só por estar viva ela já está apoiando seu estado psicológico e o de sua família portanto é útil e podemos dizer o mesmo a respeito de você se sua vida estivesse em risco e suas chances de sobrevivência fossem baixas as pessoas a sua volta provavelmente se sentiriam muito felizes pelo simples fato de você existir se sentiriam gratas por você estar a salvo no aqui e agora e não iriam querer que você realizasse qualquer ação direta não haveria motivo para pensarem assim portanto em vez de pensar em si no nível das ações antes de tudo o indivíduo se aceita no nível do ser este é um exemplo extremo a vida cotidiana é diferente não é a mesma coisa o que há de semelhante tente me dar um exemplo do dia a dia senão fica difícil concordar com você sem problema quando olhamos para outras pessoas costumamos conceber nossas próprias imagens ideais que usamos como base para julgar o outro imagine por exemplo uma criança que nunca é mal criada com os pais se destaca nos trabalhos escolares e nos esportes quando cresce entra para uma boa universidade e é contratada por uma grande empresa alguns pais vão comparar o filho com a imagem do filho ideal que é uma ficção inatingível e acabar insatisfeitos e cheios de queixas eles avaliam essa imagem idealizada como sem pontos olham para o filho e a cada defeito subtraem pontos esta é uma forma de pensar julgando os pais devem parar de comparar o filho a outra pessoa vê-lo como realmente é e ficar contentes e gratos por ele existir em vez de subtrair pontos de uma imagem idealizada devem começar do zero com isso serão capazes de se dirigir à existência do filho eu diria que essa é uma abordagem idealista você está dizendo que mesmo que o filho mate aula não trabalhe se isole do mundo e não saia de casa devemos comunicar nossa gratidão e dizer obrigado claro suponha que seu filho que se isolou do mundo de repente vá até a cozinha e ajude você a lavar a louça após uma refeição se você dissesse chega vá para a escola estaria usando as palavras dos pais que depreciam o filho com base numa imagem idealizada isso desencorajaria seu filho ainda mais por outro lado se você conseguir dizer um simples obrigado seu filho sentirá que tem valor e dará um novo passo à frente que papo absurdo isso é a maior hipocrisia parece o amor ao próximo pregado pelos cristãos a sensação de comunidade os relacionamentos horizontais a gratidão pela existência etc quem acredita nessa baboseira toda sobre a questão da sensação de comunidade certa vez uma pessoa fez uma pergunta semelhante a Adler a resposta foi você precisa dar o primeiro passo talvez as outras pessoas não cooperem mas isso não diz respeito a você meu conselho é comece sem levar em conta se os outros são cooperativos ou não meu conselho é exatamente o mesmo as pessoas não conseguem usar o eu apropriadamente então eu devo dar o primeiro passo sim sem levar em conta se as outras pessoas são cooperativas ou não tudo bem vou perguntar de novo as pessoas podem ser úteis simplesmente estando vivas e tendo uma sensação real de seu valor é isso que você está dizendo é bem não sei eu estou vivo aqui e agora o meu verdadeiro eu está vivo bem aqui mesmo assim não sinto que tenha valor pode descrever por que você não sente que tem valor suponho que seja por causa daquilo que você vem chamando de relacionamentos interpessoais desde a infância todos à minha volta sempre fizeram pouco de mim especialmente meus pais dando a entender que eu era um péssimo irmão caçula eles nunca tentaram me dar o devido reconhecimento pelo que sou você diz que o valor é algo que você atribui a si mesmo mas isso não funciona na prática por exemplo na biblioteca onde trabalho minha função é basicamente separar os livros devolvidos e colocá-los de volta nas estantes corretas um trabalho rotineiro que qualquer um conseguiria fazer com treinamento se eu deixasse de ir ao trabalho meu chefe não teria dificuldade em achar um substituto sou necessário apenas para o trabalho não qualificado que presto e não importa se sou eu quem está trabalhando lá ou se é outra pessoa ou aliás uma máquina ninguém está solicitando este eu em particular com um histórico desses você conseguiria ter autoconfiança conseguiria ter uma sensação real de valor do ponto de vista da psicologia adleriana a resposta é simples em primeiro lugar desenvolva um relacionamento horizontal entre você e outra pessoa basta um comece daí por favor não me trate como um bobo eu tenho amigos e desenvolvo relacionamentos horizontais sólidos com eles mesmo assim suspeito que com seus pais seu chefe seus colegas de trabalho mais novos e outras pessoas você esteja desenvolvendo relacionamentos verticais claro tenho diferentes tipos de relacionamentos é assim com todo mundo esse é um ponto muito importante a pessoa desenvolve relacionamentos verticais ou relacionamentos horizontais é uma questão de estilo de vida e os seres humanos não são espertos a ponto de conseguir ter estilos de vida diferentes disponíveis sempre que precisem mudar em outras palavras decidir que você é igual a essa pessoa ou está em um relacionamento horizontal com esta pessoa não funciona você está dizendo que é preciso optar entre uma coisa e outra ter apenas relacionamentos verticais ou ter apenas relacionamentos horizontais com certeza se você desenvolve ainda que um só relacionamento vertical antes que perceba estará tratando todos os seus relacionamentos interpessoais dessa forma então até os relacionamentos com meus amigos são verticais? isso mesmo que não seja uma relação do tipo chefe e subordinado é como se você estivesse dizendo A está acima de mim e B está abaixo de mim vou seguir o conselho de A mas ignorar o que B diz ou não vejo problema em quebrar minha promessa com C por outro lado desenvolver um relacionamento horizontal com ao menos uma pessoa um relacionamento de igualdade no sentido real do termo promove uma grande transformação no estilo de vida com essa conquista aos poucos seus relacionamentos interpessoais se tornam horizontais que bobagem existe um milhão de formas de desmentir isso pense no ambiente de uma empresa por exemplo não seria nada viável o diretor e seus novos contratados formarem relacionamentos como iguais seria? os relacionamentos hierárquicos fazem parte do sistema da nossa sociedade e ignorar esse fato é ignorar a ordem social se você descobrisse que um recém-contratado de vinte e poucos anos de repente virou amiguinho do diretor com mais de sessenta não acharia esquisito? claro que é importante respeitar os mais velhos na estrutura de uma empresa é natural que existam diferentes níveis de responsabilidade não estou pedindo que você faça amizade com todo mundo ou se comporte como amigo íntimo da empresa inteira o importante é ser igual na consciência e afirmar o que precisa ser afirmado não sou capaz de discutir com meus superiores e jamais me passaria pela cabeça fazer uma coisa dessas meu bom senso social seria questionado se eu fizesse isso o que são superiores? em que consiste essa discussão? se alguém está avaliando a atmosfera de uma situação e dependendo de relacionamentos verticais está se envolvendo em atos irresponsáveis está tentando evitar suas responsabilidades o que há de irresponsável nisso? vamos supor que você siga as instruções de seu chefe e acabe fracassando de quem é a responsabilidade? bem seria a responsabilidade do meu chefe porque eu estava apenas cumprindo ordens e foi ele quem tomou as decisões você não tem nenhuma responsabilidade? não nenhuma a responsabilidade é de quem deu as ordens isso se chama responsabilidade organizacional você está errado isso é uma mentira da vida existe margem para você recusar e também deveria haver para você propor uma forma mais eficaz de fazer as coisas você acha que não existe margem para recusar no intuito de evitar o conflito associado a essa mudança e evitar a responsabilidade está sendo dependente de relacionamentos verticais você está dizendo que eu deveria desobedecer ao meu chefe? claro que em teoria eu deveria fazer isso e em teoria é exatamente como você diz mas na prática eu não consigo eu nunca seria capaz de desenvolver um relacionamento nesses moldes tem certeza? você está desenvolvendo um relacionamento horizontal comigo agora está se afirmando muito bem em vez de pensar nesta ou naquela dificuldade pode começar aqui posso começar aqui? sim neste pequeno gabinete como eu disse para mim você é um amigo insubstituível estou enganado? fico grato de verdade mas tenho medo tenho medo de aceitar sua proposta medo de que exatamente? da tarefa da amizade claro nunca fiz amizade com um homem mais velho como você não sei nem se é possível manter uma relação de amizade com alguém com tanta diferença de idade ou se é melhor considerar uma relação entre aluno e professor a idade não importa no amor e na amizade é verdade que a tarefa da amizade requer uma coragem constante quanto ao nosso relacionamento podemos reduzir a distância pouco a pouco até alcançar um grau de distância sem que não estejamos em contato muito próximo mas possamos esticar o braço e tocar o rosto do outro por assim dizer por favor me dê um tempinho só mais essa vez preciso de um tempo para tentar entender as coisas sozinho a discussão de hoje me deu muito material para pensar quero levar tudo isso para casa e refletir não é de uma hora para outra que você vai obter uma compreensão real da sensação de comunidade seria impossível entender tudo a respeito disso aqui e agora por favor volte para casa e pense nisso com cuidado com base em tudo que já discutimos pode deixar de qualquer modo foi um golpe saber que nunca olho para os outros de verdade e que só me preocupo comigo mesmo você é realmente demais você diz isso de forma tão alegre sim adorei tudo claro que dói é como uma dor aguda que me atravessa como se eu estivesse engolindo agulhas mas mesmo assim adorei acabei criando o hábito de ter essas discussões nesse meio tempo percebi que eu queria não só desmentir seu argumento como o meu também entendo é uma análise interessante mas não esqueça eu disse que iria desmentir seu argumento e fazer você se ajoelhar diante de mim e ainda não desistir obrigado também me diverti volte quando estiver pronto para retomar a discussão a quinta noite viva intensamente no aqui e agora o jovem pensou consigo mesmo a psicologia adleriana está envolvida em uma investigação meticulosa dos relacionamentos interpessoais e o objetivo desses relacionamentos é a sensação de comunidade mas será que isso realmente basta será que existe algo mais que eu tenha vindo realizar no mundo qual o sentido da vida para onde estou indo e que tipo de vida estou tentando levar quanto mais o jovem pensava mais parecia que sua vida era minúscula e insignificante a autoconsciência excessiva sufoca o eu já faz um tempinho que você não aparece não faz? sim um mês desde então tenho refletido muito sobre a sensação de comunidade e como se sente em relação a isso agora? a sensação de comunidade é sem dúvida uma ideia atraente a sensação de pertencimento de que é bom estar aqui por exemplo que possuímos como um desejo fundamental acho que é uma noção brilhante sobre nossa existência como criaturas sociais é uma noção brilhante porém engraçado você entendeu de cara pois é ainda tenho minhas dúvidas para ser direto não tenho ideia do que você quer dizer quando fala do universo e essa coisa toda por isso fico com a impressão de que isso tudo é religião existe um que de seita religiosa que não consigo aceitar quando Adler propôs o conceito de sensação de comunidade houve muita oposição desse estilo as pessoas diziam que a psicologia deveria ser uma ciência e ali estava Adler discutindo a questão do valor os críticos diziam que esse tipo de coisa não é ciência a minha maneira tentei descobrir porque não conseguia entender o que você estava falando e agora penso que talvez a ordem das coisas possa ter sido o problema você fala de universo e objetos inanimados passado e futuro e assim por diante isso me confunde em vez disso deveríamos alcançar uma compreensão clara do eu em seguida analisar os relacionamentos interpessoais entre você e eu só depois disso é que a comunidade maior deve entrar em foco entendo é uma boa ordem a primeira coisa que quero esclarecer é o apego a si mesmo você está dizendo que é preciso evitar o apego ao eu e mudar para a preocupação com os outros tenho certeza de que é exatamente como você diz que a preocupação com os outros é importante concordo mas não importa o que aconteça nós nos preocupamos conosco olhamos para o nosso umbigo o tempo todo você refletiu sobre o motivo pelo qual nos preocupamos conosco sim se eu fosse narcisista por exemplo se estivesse apaixonado por mim e vivesse fascinado comigo mesmo talvez isso simplificasse as coisas porque eu sei que sua recomendação de que o indivíduo deve se preocupar mais com os outros é perfeitamente sensata mas não sou um narcisista que ama a si mesmo sou um realista que se odeia detesto quem eu sou e é exatamente por isso que não paro de olhar para mim mesmo não tenho autoconfiança daí minha autoconsciência é excessiva em que momentos você sente que é excessivamente autoconsciente bem em reuniões por exemplo tenho dificuldade em levantar a mão e me fazer ouvir penso em coisas desnecessárias como se eu fizer esta pergunta vão rir de mim ou se minha opinião for irrelevante eles vão me ridicularizar por isso acabo me fechando confesso que hesito até na hora de contar piadinhas minha autoconsciência sempre entra em ação e me impede de ir em frente como se eu estivesse numa camisa de força ela não me permite ser espontâneo nem preciso pedir sua resposta porque com certeza será a mesma de sempre tenha coragem mas veja bem essas palavras não servem para mim porque não é só uma questão de coragem entendo da última vez dei um panorama da sensação de comunidade hoje vamos cavar mais fundo e aonde isso nos levará provavelmente chegaremos a pergunta o que é felicidade quer dizer que a felicidade está além da sensação de comunidade nada de precipitar as respostas precisamos de diálogo tudo bem então vamos começar autoafirmação não autoaceitação sim em primeiro lugar vamos refletir sobre o que você acabou de dizer sua autoconsciência não deixa você se comportar de forma espontânea provavelmente muitas pessoas têm esse problema portanto vamos voltar à fonte e pensar na sua meta quando você refreia seus comportamentos espontâneos o que pode estar tentando alcançar o desejo genuíno de não ser motivo de piada de não ser considerado um bobalhão em outras palavras você não tem confiança no seu eu espontâneo em você do jeito que é certo aí se afasta do tipo de relacionamento em que poderia ser você mesmo mas aposto que em casa sozinho você canta em voz alta dança ouvindo música e fala com uma voz animada uau é quase como se você tivesse instalado uma câmera de vigilância no meu quarto mas é verdade posso me comportar espontaneamente quando estou sozinho qualquer um pode se comportar como um rei quando está sozinho então esta é uma questão que deve ser analisada no contexto dos relacionamentos interpessoais porque o problema não é a falta de um eu espontâneo é não conseguir fazer as coisas na frente dos outros bem o que eu devo fazer então no fim das contas é uma questão de sensação de comunidade concretamente falando você deve fazer a mudança do apego ao eu auto interesse para a preocupação com os outros interesse social e adquirir uma sensação de comunidade três coisas são necessárias nesse ponto autoaceitação confiança nos outros e contribuição para os outros interessante novas palavras chave a que se referem vamos começar com a autoaceitação na primeira noite em que você veio aqui eu citei a afirmação de Adler o importante não é aquilo com que nascemos mas o uso que fazemos desse equipamento lembra sim claro não podemos descartar o receptáculo que é o eu nem substituí-lo mas o importante é o uso que se faz desse equipamento a pessoa muda a forma de encarar o eu ou seja muda a forma de usá-lo isso significa ser mais positivo e ter uma sensação mais forte de autoafirmação pensar em tudo de maneira mais positiva não há necessidade de fazer um esforço especial para ser positivo e se afirmar não é com a autoafirmação que estamos preocupados mas com a autoaceitação não autoafirmação mas autoaceitação isso existe uma clara diferença autoafirmação é dar sugestões a si mesmo do tipo sou capaz de fazer isso ou sou forte mesmo quando algo está além de sua capacidade essa ideia pode provocar um complexo de superioridade e até ser considerado um estilo de vida no qual você mente para si já no caso da autoaceitação se você não consegue fazer algo simplesmente aceita seu eu incapaz do jeito que é segue em frente e faz o que consegue não é uma forma de mentir para si mesmo resumindo digamos que você alcance 60% se você pensa tive azar desta vez meu verdadeiro eu faz 100% isso é autoafirmação por outro lado na autoaceitação você pensa como eu faço para me aproximar dos 100% então mesmo que você seja apenas 60% não tem por que ser pessimista claro que não ninguém é perfeito você se lembra do que eu disse quando estava explicando a busca da superioridade que todas as pessoas estão nessa condição de querer melhorar invertendo as coisas não existe uma pessoa que seja 100% todos devemos reconhecer isso o que você está dizendo soa positivo em vários aspectos mas também tem um tom negativo aqui eu uso o termo resignação afirmativa resignação afirmativa isso também se aplica a separação de tarefas a pessoa apura o que consegue mudar e o que não consegue ela não consegue mudar aquilo com que nasce mas tem o poder de modificar o uso que faz desse equipamento nesse caso só precisa se concentrar no que é capaz de mudar em vez de perder tempo focando o que não consegue é isso que eu chamo de auto aceitação o que se consegue mudar e o que não se consegue isso aceitar o que é insubstituível aceitar este eu do jeito que é e ter a coragem de mudar o que for possível isso é auto aceitação isso me faz lembrar uma frase do escritor Kurt Vonnegut Deus conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar a coragem para mudar o que posso e a sabedoria para discernir entre ambos está no romance matadouro 5 sim eu conheço é a oração da serenidade essas palavras são conhecidas e transmitidas há muitos anos pelos cristãos ele de fato usou a palavra coragem li o livro com tanta atenção que provavelmente o conheço de cor mas só agora percebi este ponto é verdade a habilidade nós já temos falta apenas a coragem tudo se resume a coragem a diferença entre garantia e confiança algo nesta resignação afirmativa me soa pessimista é deprimente pensar que o resultado de toda esta discussão prolongada é a resignação você acha a resignação requer que você enxergue a situação claramente com força e aceitação ter uma compreensão firme da verdade das coisas isso é resignação não há nada de pessimista nisso uma compreensão firme da verdade claro que só porque você chegou a resignação afirmativa como sua auto aceitação isso não significa que automaticamente encontrou a sensação de comunidade esta é a realidade quando você está mudando do apego ao eu para a preocupação com os outros o segundo conceito chave confiança nos outros se torna absolutamente essencial confiança nos outros em outras palavras acreditar nos outros vamos examinar a expressão acreditar nos outros pensando na diferença entre garantia e confiança primeiro quando falamos de garantia nos referimos a algo que vem com condições pré-estabelecidas isto está associado ao crédito por exemplo quando alguém quer pedir um empréstimo no banco precisa oferecer uma garantia o banco calcula o empréstimo com base no valor da garantia e diz nós emprestaremos tanto a atitude de quem diz nós emprestaremos sob a condição de que você devolverá ou nós emprestaremos tanto quanto você consiga devolver não é de confiança em alguém envolve uma garantia bem é assim que funciona o financiamento bancário por outro lado do ponto de vista da psicologia adleriana a base dos relacionamentos interpessoais não é a garantia mas a confiança e o que significa confiança nesse caso é agir sem quaisquer condições pré-estabelecidas quando se acredita nos outros mesmo sem motivos objetivos suficientes para acreditar em alguém você acredita acredita incondicionalmente sem se preocupar com garantias isso é confiança acreditar incondicionalmente então voltamos a sua ideia tão adorada do amor ao próximo claro que se alguém acredita nos outros sem impor nenhuma condição vai haver ocasiões em que será passado para trás assim como o avalista de uma dívida há ocasiões em que você pode sofrer prejuízos a atitude de continuar acreditando em alguém mesmo nesses casos é o que chamamos de confiança só alguém ingênuo faria isso acho que você acredita na bondade humana inata enquanto eu acredito que o ser humano é mal por natureza se você acreditar incondicionalmente em estranhos vão usar e abusar de você e também há ocasiões em que você é enganado usado mas veja do ponto de vista de alguém que foi passado para trás certas pessoas continuarão acreditando em você incondicionalmente mesmo que você as tenha passado para trás não importa como são tratadas você seria capaz de trair uma pessoa que faça isso repetidas vezes não isso seria tenho certeza que você teria muita dificuldade em fazer isso depois de tudo você está dizendo que é preciso apelar para as emoções continuar mantendo a fé como um santo e afetar a consciência de outra pessoa está me dizendo que a moral não importa para Adler mas não é exatamente sobre isso que estamos conversando aqui não 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 é o que você consideraria o oposto da confiança o antônimo de confiança é a dúvida vamos supor que você tenha colocado a dúvida na base de seus relacionamentos que você viva duvidando das pessoas dos seus amigos e até de familiares e daqueles que ama que tipo de relacionamento pode surgir daí a outra pessoa vai detectar a dúvida em seus olhos num instante vai compreender por instinto que esta pessoa não confia em mim você acha que alguém é capaz de desenvolver um tipo de relacionamento positivo a partir daí só é possível desenvolver um relacionamento profundo porque criamos uma base de confiança incondicional tudo bem acho que concordo a forma de entender a psicologia Adleriana é simples neste momento você está pensando se eu tivesse confiança incondicional em alguém seria passado para trás mas não é você quem decide se será ou não passado para trás esta tarefa é do outro você só precisa pensar o que eu devo fazer se você diz a si mesmo vou dar isto a ele se ele não me passar para trás está vivendo um relacionamento baseado em garantias e condições então você separa as tarefas aqui também sim como já afirmei diversas vezes a separação de tarefas torna a vida incrivelmente simples mas dou o braço a torcer em uma coisa embora o princípio da separação de tarefas seja fácil de captar é difícil colocá-lo em prática então você está me dizendo para continuar confiando em todos acreditando até nas pessoas que me enganam e sendo ingênuo isso não é filosofia psicologia nem nada do gênero é apenas pregação de um fanático discordo totalmente a psicologia adleriana não diz que você deve ter confiança incondicional com base num sistema moralista de valores a confiança incondicional é um meio de melhorar seu relacionamento com outra pessoa e desenvolver um relacionamento horizontal se você não deseja melhorar o relacionamento é melhor rompê-lo porque isso é tarefa sua e se eu depositasse minha confiança incondicional em um amigo para melhorar o relacionamento se eu não medisse esforços por ele atendesse a todos os pedidos de dinheiro e não poupasse tempo nem empenho por esse amigo mesmo nesses casos você pode ser passado para trás por exemplo se alguém em quem eu acreditava piamente me passasse uma rasteira essa experiência não me levaria a adotar um estilo de vida segundo o qual outras pessoas são meus inimigos parece que você ainda não compreendeu bem o objetivo da confiança vamos supor que você esteja num relacionamento amoroso mas tenha certas dúvidas sobre sua parceira e pense aposto que ela está me traindo a partir daí começa a fazer esforços desesperados em busca de indícios o que você acha que aconteceria acho que dependeria da situação não em todos os casos você acharia vários indícios de que ela está traindo você por que? as observações casuais da sua parceira o tom de voz que ela usa ao telefone as ocasiões em que você não consegue localizá-la a partir do momento em que você passa a olhar para ela com o filtro da dúvida tudo a sua volta parecerá uma prova de que ela tem outro mesmo que não tenha você só está preocupado com as situações em que foi passado para trás só se concentra na dor das feridas mas se você está com medo de ter confiança nos outros a longo prazo não será capaz de desenvolver nenhum relacionamento profundo bem vejo que você está chegando ao objetivo principal que é desenvolver relacionamentos profundos mesmo assim a verdade é que ser passado para trás é assustador não acha? se o relacionamento é superficial quando desmorona a dor é breve e a alegria que ele traz também quando alguém passa a confiar em outra pessoa e toma coragem de aprofundar o relacionamento a alegria que brota de seus relacionamentos interpessoais pode aumentar e sua alegria na vida em geral também não não era disso que eu estava falando você está mudando de assunto de novo de onde vem a coragem para superar o medo de ser passado para trás vem da autoaceitação se alguém consegue se aceitar como é e avaliar o que pode ou não pode fazer compreende que passar para trás é tarefa da outra pessoa com isso fica mais fácil chegar ao núcleo da confiança nos outros você está dizendo que passar alguém para trás é a tarefa da outra pessoa e não se pode fazer nada a respeito disso que eu deveria me resignar de uma forma afirmativa seus argumentos sempre ignoram as emoções o que se faz com toda a raiva e a tristeza de ser passado para trás quando você está triste deve deixar a tristeza agir quando você tenta escapar da dor e da tristeza fica paralisado e não consegue desenvolver relacionamentos profundos pense da seguinte maneira podemos acreditar e podemos duvidar mas nosso objetivo é enxergar os outros como companheiros acreditar ou duvidar a opção deve ser clara a essência do trabalho é a contribuição para o bem comum tudo bem vamos supor que eu alcance a autoaceitação e adquira confiança nos outros que tipo de mudanças haveria em mim primeiro você aceita este eu insubstituível do jeito que é isso é autoaceitação depois deposita confiança incondicional em outras pessoas se aceitando e confiando nos outros o que as outras pessoas passam a ser para você minhas companheiras exato na verdade ter confiança nos outros está ligado a vê-los como companheiros é por serem seus companheiros que você pode confiar neles quando você considera as outras pessoas suas companheiras encontra refúgio na comunidade a que pertence e pode adquirir a sensação de pertencimento de que é bom estar aqui em outras palavras você está dizendo que para sentir que é bom estar aqui é preciso enxergar os outros como companheiros e para ver os outros como companheiros você precisa ter confiança nos outros e autoaceitação exato agora você está entendendo mais rápido indo ainda mais longe pode-se dizer que pessoas que veem os outros como inimigos não alcançaram a autoaceitação e não tem confiança suficiente nos outros tudo bem é verdade que as pessoas buscam a sensação de pertencimento de que é bom estar aqui e para isso precisam ter confiança nos outros e autoaceitação não tenho objeção a isso mas não sei será que alguém alcança a sensação de pertencimento apenas vendo os outros como companheiros e tendo confiança neles claro que não basta ter confiança nos outros e autoaceitação para alcançar a sensação de comunidade é neste ponto que o terceiro conceito chave contribuição para os outros se faz necessário contribuição para os outros é agir de certo modo sobre seus companheiros tentar contribuir isso é contribuição para os outros então quando você diz contribuir quer dizer mostrar espírito de auto sacrifício e ser útil a quem está à sua volta contribuição para os outros não necessariamente implica auto sacrifício Adler chega a dizer que aqueles que sacrificam a vida pelo outro se conformam demais com a sociedade e não esqueça que só temos consciência real de nosso valor quando sentimos que nossa existência e nosso comportamento são benéficos à comunidade ou seja quando sentimos que somos úteis a alguém lembra em outras palavras longe de envolver a negação do eu e servir alguém a contribuição para os outros é algo que você faz para ter consciência real do valor do seu eu contribuir para os outros é um ato em benefício próprio sim não há necessidade de sacrificar o eu opa agora seu argumento começou a ruir não é você fez um ótimo trabalho em cavar a própria cova para satisfazer o eu a pessoa se torna útil aos outros isso não é a definição de hipocrisia como eu bem disse antes toda a sua argumentação é hipócrita é evasiva eu prefiro acreditar no vilão que é honesto a respeito de suas intenções a crer no mocinho que conta um monte de mentiras suas conclusões são precipitadas você ainda não entende a sensação de comunidade então gostaria que você desse exemplos concretos do que considera contribuição para os outros a contribuição para os outros mais fácil de ser compreendida provavelmente é o trabalho estar em sociedade e aderir à força de trabalho ou realizar o trabalho de cuidar do próprio lar o trabalho não é um meio de ganhar dinheiro é pelo trabalho que você dá contribuições aos outros se empenha por sua comunidade sente que é útil e até aceita seu valor existencial você está dizendo que a essência do trabalho é a contribuição para os outros? claro que ganhar dinheiro também é um fator importante é algo semelhante àquela citação de Dostoiévski que você mencionou o dinheiro é a liberdade cunhada mas certas pessoas têm tanto dinheiro que jamais conseguiriam gastar tudo e muitas delas estão constantemente ocupadas com seus trabalhos por que se empenham tanto? será que são movidas por uma ganância ilimitada? não trabalham para contribuir para os outros e confirmar sua sensação de pertencimento para terem a sensação de que é bom estar aqui outro exemplo muitas pessoas juntam uma fortuna e passam a concentrar as energias em obras de caridade o objetivo delas é o mesmo alcançar a sensação do próprio valor e confirmar para si mesmas que é bom estar ali suponho que seja a verdade mas mas o que? autoaceitação aceitar este eu insubstituível do jeito que é confiança nos outros ter a confiança incondicional como base dos relacionamentos interpessoais em vez de semear a dúvida o jovem considerou esses dois conceitos convincentes mas ainda não tinha compreendido o de contribuição para os outros se a contribuição precisa ser para outras pessoas então deve ser um terrível auto-sacrifício por outro lado se a contribuição no fundo é para você então é o cúmulo da hipocrisia este ponto precisa ser esclarecido num tom de voz decidido o jovem continuou os jovens caminham à frente dos velhos reconheço que certos aspectos do trabalho estão ligados à contribuição para os outros mas a lógica que diz que oficialmente você está contribuindo quando na verdade está agindo em benefício próprio não passa de hipocrisia como você explica isso? imagine a seguinte cena o jantar terminou em casa e ainda a louça na mesa os filhos foram para o quarto e o marido está sentado no sofá vendo televisão sobrou para a esposa lavar a louça e limpar tudo para piorar a família acha isso normal e não move um dedo para ajudar nessa situação normalmente a esposa pensaria por que eles não me ajudam ou por que preciso fazer todo o trabalho mesmo que a família não agradeça a mulher quer ser considerada útil em vez de pensar no que os outros podem fazer por ela a mãe pensa no que pode fazer pelas outras pessoas e resolve pôr em prática a simples sensação de contribuição vai fazer com que a realidade diante dela ganhe um tom completamente diferente se ela lava a louça resmungando talvez ninguém queira ficar por perto e todos acabem mantendo distância por outro lado se faz tudo de bom humor cantarolando talvez as crianças apareçam para dar uma mãozinha no mínimo ela estará criando uma atmosfera mais propícia a receber ajuda concordo isso pode acontecer mas como ter uma sensação de contribuição nesse ambiente a mãe tem porque vê os membros da família como companheiros do contrário com certeza começaria a pensar por que só eu faço isso ou por que ninguém vem me dar uma mão contribuir para alguém que você considera inimigo de fato pode levar a hipocrisia mas se as outras pessoas são suas companheiras isso nunca deveria ocorrer independentemente de qual seja a contribuição você criou uma fixação na palavra hipocrisia porque ainda não entende a sensação de comunidade sei para facilitar até esse ponto discutir a autoaceitação a confiança nos outros e a contribuição para os outros nessa ordem mas esses três fatores estão interligados como um todo indispensável numa espécie de estrutura circular é por se aceitar tal como é que você tem confiança nos outros sem medo de ser passado para trás e é por depositar confiança incondicional nos outros e sentir que as pessoas são suas companheiras que você consegue se engajar na contribuição para os outros por fim quando contribui você adquire a consciência profunda de que é útil a alguém e se aceita como é está com as anotações que fez no outro dia está falando da anotação sobre os objetivos apresentados pela psicologia adleriana ando com ela desde aquele dia vou ler os dois objetivos para o comportamento ser autossuficiente e viver em harmonia com a sociedade os dois objetivos para a psicologia que respalda esses comportamentos a consciência de que eu tenho a capacidade e a consciência de que as pessoas são minhas companheiras se você sobrepuser o conteúdo desta anotação ao que temos discutido vai obter uma compreensão mais profunda em outras palavras ser autoconfiante e a consciência de que tenho a capacidade correspondem a nossa discussão sobre a autoaceitação além disso viver em harmonia com a sociedade e a consciência de que as pessoas são minhas companheiras estão ligados a confiança nos outros e depois a contribuição para os outros entendi assim o objetivo da vida é a sensação de comunidade acho que vai levar um tempo para isso ficar claro na minha cabeça sim deve levar como disse o próprio Adler não é fácil compreender o ser humano de todas as formas de psicologia a psicologia individual é provavelmente a mais difícil de aprender e pôr em prática nisso você acertou em cheio mesmo que a teoria seja convincente é difícil pôr tudo em prática dizem até que para entender a psicologia adleriana e aplicá-la para realmente mudar o estilo de vida você precisa de metade do número de anos já vividos em outras palavras se começasse a estudar aos 40 anos eu levaria 20 e só a compreenderia bem aos 60 se começasse a estudar aos 20 levaria 10 anos e entenderia aos 30 você ainda é novo começar num estágio tão prematuro da vida significa que talvez consiga mudar mais rápido por isso tem uma vantagem sobre os adultos de certa forma você também está à frente de mim para se transformar e para criar um mundo novo perder o foco ou se perder no caminho é normal não dependa de relacionamentos verticais nem tenha medo de ser detestado apenas siga em frente com liberdade se todos os adultos percebessem que os jovens estão caminhando à frente deles tenho certeza de que o mundo sofreria uma mudança substancial estou caminhando à sua frente? com certeza caminhamos no mesmo terreno e você está à minha frente você é a primeira pessoa que conheço que diz algo assim a alguém com idade para ser seu filho gostaria que mais pessoas descobrissem e estudassem o pensamento de Adler e que mais adultos aprendessem a respeito dele também porque as pessoas podem mudar não importa a idade a compulsão pelo trabalho é uma mentira da vida tudo bem admito que não tenho a coragem de caminhar na direção da auto aceitação ou da confiança nos outros mas será que isso é culpa só do eu? não seria um problema causado por outras pessoas que me atacam e fazem acusações falsas a meu respeito? na verdade nem todas as pessoas são boas e virtuosas passamos por uma série de experiências desagradáveis em nossos relacionamentos mas neste ponto crítico precisamos entender uma coisa em todos os momentos aquela pessoa que ataca você é quem tem o problema e não é verdade que todo mundo seja mal pessoas com estilos de vida neuróticos costumam encher seu discurso com palavras como todos sempre e tudo vivem dizendo todo mundo todo mundo me odeia sou sempre eu quem sai perdendo ou está tudo errado se você tem o hábito de fazer essas generalizações deve tomar cuidado isso me soa familiar na psicologia adleriana consideramos isso uma forma de viver sem harmonia de vida é uma forma de viver em que o indivíduo só vê uma parte das coisas mas julga o todo harmonia de vida? nos ensinamentos do judaísmo há a seguinte história se existem dez pessoas uma delas irá criticá-lo não importa o que você faça essa pessoa irá detestá-lo e você não aprenderá a gostar dela em seguida você vai encontrar duas com quem se dará bem em tudo de cara irá combinar perfeitamente vocês se tornarão amigos íntimos as sete pessoas restantes não vão se encaixar em nenhum desses tipos o que fazer? se concentrar na pessoa que o detesta? prestar mais atenção nas duas que o adoram? ou se concentrar na maioria as outras sete? uma pessoa sem harmonia de vida verá apenas a pessoa que a detesta e julgará o mundo com base nela intrigante certa vez participei de um workshop para pessoas que sofriam de gagueira e seus familiares conhece alguém que gagueja? sim um garoto da escola onde estudei deve ser difícil lidar com isso tanto para quem gagueja quanto para a família por que é difícil lidar com a gagueira? para a psicologia adleriana as pessoas que sofrem de gagueira estão preocupadas apenas com a própria maneira de falar têm sentimentos de inferioridade e consideram suas vidas insuportavelmente difíceis como resultado se tornam autoconscientes e começam a tropeçar nas palavras cada vez mais elas só se preocupam com a própria maneira de falar? é poucas pessoas ririam ou zombariam de alguém que tropeçasse nas palavras de vez em quando usando o exemplo que acabei de mencionar provavelmente não seria mais de uma pessoa em dez de qualquer modo com o tipo de imbecil que toma uma atitude como essa é melhor romper o relacionamento o problema é que alguém sem harmonia de vida vai se concentrar apenas na pessoa que a detesta e acabará pensando todos estão rindo de mim mas isso é da natureza humana faço parte de um grupo de leitura que se reúne regularmente e um dos participantes tem gagueira ela se manifesta quando chega sua vez de ler mas ninguém do grupo é do tipo que riria dele todos ficam sentados em silêncio e com toda a naturalidade aguardam as palavras saírem tenho certeza de que esse fenômeno não ocorre só no meu grupo de leitura quando os relacionamentos não vão bem a culpa não pode ser lançada na gagueira no medo de corar etc embora o verdadeiro problema seja o fato de que o indivíduo não alcançou a autoaceitação não confia nos outros ou não é capaz de contribuir para os outros ele está se concentrando apenas numa minúscula parte das coisas que não deveria ter a menor importância e com isso acaba formando julgamentos sobre o mundo inteiro é um estilo de vida equivocado que carece de harmonia de vida você transmitiu mesmo essa ideia grosseira a pessoas que sofrem de gagueira claro de início houve reações adversas mas ao final do workshop de três dias todos haviam concordado com certeza é um argumento fascinante mas a gagueira me parece um exemplo bem específico poderia me dar outros bem podemos falar do workaholic outro exemplo de pessoa que claramente não tem harmonia de vida os workaholics por que pessoas que sofrem de gagueira estão olhando apenas para uma parte das coisas mas julgando o todo com os workaholics o foco recai somente num aspecto específico da vida provavelmente eles tentam justificar esse comportamento dizendo tenho muito trabalho não sobra tempo para pensar na família mas isso é uma mentira da vida eles estão apenas usando o trabalho como desculpa para evitar suas outras responsabilidades a pessoa deve se preocupar com tudo das tarefas domésticas a criação dos filhos das amizades aos hobbies e assim por diante Adler não reconhece estilos de vida nos quais certos aspectos são extraordinariamente dominantes ah meu pai era exatamente esse tipo de pessoa parecia um disco arranhado dizendo trabalho duro priorize o trabalho produza resultados depois governe a família sob a alegação de que você é quem leva comida para casa ele era uma pessoa bem autoritária de certa forma nesse estilo de vida você se recusa a reconhecer suas tarefas da vida trabalho não significa ter um emprego em uma empresa trabalho doméstico criação dos filhos contribuição para a sociedade local hobs e muitas outras coisas são trabalho as empresas são uma pequena parte desse universo um estilo de vida que só reconhece o trabalho nas empresas carece de harmonia de vida é exatamente isso e além do mais quem leva esse estilo de vida não permite qualquer manifestação da família que está sustentando não dá para discutir com seu pai quando ele reclama num tom de voz agressivo graças a mim tem comida na mesa um pai desses provavelmente só conseguiu reconhecer o próprio valor no nível das ações ele trabalha horas e horas ganha um salário suficiente para sustentar a família e é reconhecido pela sociedade e por isso sente que tem mais valor que os outros membros da família mas chega um momento em que não conseguimos mais servir de provedores quando você envelhece e atinge a idade de se aposentar por exemplo só lhe resta viver da sua pensão ou ser sustentado por um filho aliás mesmo quando você é jovem um problema de saúde pode impedi-lo de continuar trabalhando nessas ocasiões o indivíduo que só consegue se aceitar no nível das ações acaba fortemente prejudicado você está falando daquelas pessoas cujo estilo de vida se resume ao trabalho isso pessoas que não têm harmonia de vida acho que estou começando a entender o que você quer dizer com nível do ser que mencionou da última vez e certamente não refleti muito sobre o fato de que um dia não vou conseguir mais trabalhar nem fazer nada no nível das ações o indivíduo se aceita no nível das ações ou no nível do ser esta é uma questão relacionada à coragem de ser feliz você pode ser feliz agora a coragem de ser feliz bem vamos ouvir que tipo de coragem seria esse sim este é um ponto importante você diz que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais e depois dá uma reviravolta e diz que a felicidade também deve ser encontrada nos relacionamentos mas ainda acho esses aspectos difíceis de aceitar o que as pessoas chamam de felicidade é apenas algo dentro dos nossos bons relacionamentos ou seja nossa vida existe para alcançarmos uma tranquilidade e uma alegria tão minúsculas tenho uma boa ideia das dúvidas que estão perturbando você na primeira vez que assisti a uma palestra sobre psicologia adleriana o palestrante Oscar Christensen que foi discípulo de um dos discípulos de Adler fez a seguinte afirmação aqueles que estão ouvindo minha palestra hoje podem ser felizes agora neste exato momento mas aqueles que não estão jamais conseguirão ser felizes essa frase é típica de um charlatão não vai me dizer que você caiu nessa o que é felicidade para o ser humano é um dos temas recorrentes da filosofia desde os primórdios eu sempre havia encarado a psicologia como nada mais que um campo da filosofia por isso não tinha quase nenhum interesse na psicologia como um todo então foi como estudante de filosofia que a minha maneira eu comecei a me preocupar com a seguinte questão o que é a felicidade eu mentiria se não admitisse que fiquei um pouco relutante ao ouvir as palavras de Christensen porém ao mesmo tempo que sentia a relutância percebi uma coisa eu vinha refletindo sobre a verdadeira natureza da felicidade havia procurado respostas mas nem sempre pensei profundamente na seguinte questão como é possível ser feliz então me ocorreu que embora eu fosse um estudante de filosofia talvez não fosse feliz entendo então seu primeiro encontro com a psicologia adleriana começou com uma sensação de incongruência exato por favor responda com o tempo você acabou se tornando feliz claro como pode ter tanta certeza para um ser humano a maior infelicidade é não ser capaz de gostar de si mesmo adler apresentou uma proposta bem simples para abordar essa realidade a sensação de ser benéfico à comunidade ou útil a alguém é a única coisa capaz de proporcionar uma consciência real de que você tem valor você se refere ao conceito de contribuição para os outros que já mencionou antes sim e este é um ponto importante quando falamos de contribuição para os outros não importa se a contribuição não é visível como assim não é você quem decide se suas contribuições são úteis esta é uma tarefa que cabe a outra pessoa e você não pode intervir nessa questão em princípio não existe nem como saber se você realmente deu uma contribuição o que significa que quando estamos empenhados nessa contribuição ela não precisa ser visível tudo o que precisamos é da sensação subjetiva de que somos úteis a alguém em outras palavras precisamos ter a sensação de que contribuímos espere aí se isso é verdade então o que você chama de felicidade é entendeu agora resumindo felicidade é a sensação de contribuição esta é a definição de felicidade mas isso há algo errado não existe a menor chance de eu aceitar uma definição simplista dessas olha não esqueci o que você me disse antes embora no nível das ações você possa não ser útil a ninguém no nível do ser toda pessoa é útil se isso for verdade de acordo com sua lógica todos os seres humanos são felizes todos os seres humanos podem ser felizes mas entenda isso não significa que todos os seres humanos são felizes no nível das ações ou no nível do ser a pessoa precisa se sentir útil a alguém ou seja precisa ter a sensação de contribuição então você está dizendo que não sou feliz porque não tenho a sensação de contribuição correto e como obter a sensação de contribuição trabalhando fazendo atividades de voluntariado estávamos falando sobre o desejo de reconhecimento em resposta a minha afirmação de que não se deve buscar reconhecimento você disse que o desejo de reconhecimento é universal sim disse mas honestamente ainda estou em dúvida quanto a este ponto tenho certeza de que agora você sabe porque as pessoas buscam o reconhecimento elas querem gostar de si mesmas querem sentir que tem valor para isso buscam ter a sensação de contribuição que as informe de que são úteis a alguém e procuram obter o reconhecimento dos outros como um meio fácil de ter essa sensação você está dizendo que o desejo de reconhecimento é um meio de alcançar a sensação de contribuição e não é de jeito nenhum isso contradiz tudo o que você vem dizendo até agora porque obter reconhecimento é um meio de ter a sensação de contribuição certo e aí você diz felicidade é a sensação de contribuição neste caso realizar o desejo de reconhecimento está diretamente ligado a felicidade não está até que enfim você admitiu a necessidade do desejo de reconhecimento você está esquecendo uma questão importante se o indivíduo obtém a sensação de contribuição ao receber o reconhecimento dos outros a longo prazo ele não terá opção se não viver de acordo com os desejos de outras pessoas não há liberdade em uma sensação de contribuição proveniente do desejo de reconhecimento somos seres que escolhem a liberdade enquanto aspiram à felicidade então a felicidade só é possível quando se tem liberdade sim a liberdade como instituição varia de acordo com o país a época ou a cultura mas a liberdade nos relacionamentos interpessoais é universal não existe a menor chance de você aceitar o desejo de reconhecimento se um indivíduo realmente tem a sensação de contribuição deixa de buscar o reconhecimento alheio pois já terá a consciência real de que é útil a alguém e não precisará fazer qualquer esforço para obter o reconhecimento em outras palavras a pessoa obcecada pelo desejo de reconhecimento ainda não possui a sensação de comunidade também não conseguiu se envolver na autoaceitação não tem confiança nos outros nem alcançou a sensação de que está dando a sua contribuição isso significa que se você tem a sensação de comunidade o desejo de reconhecimento desaparece sim desaparece você não precisa do reconhecimento dos outros os argumentos do filósofo podiam ser sintetizados da seguinte forma as pessoas só conseguem ter consciência real de seu valor quando são capazes de se sentir úteis a alguém entretanto não importa se a contribuição é visível basta que o indivíduo tenha a sensação subjetiva de ser útil ou seja a sensação de contribuição e aí o filósofo chega à seguinte conclusão felicidade é a sensação de contribuição com certeza parecia haver alguma verdade nisso mas será que a felicidade se resume a isso? não se for a felicidade que eu estou buscando dois caminhos trilhados pelos que querem se tornar seres especiais você ainda não respondeu a minha pergunta talvez eu realmente possa aprender a gostar de mim mesmo através da contribuição para os outros talvez sinta que tenho valor que não sou um ser inútil mas é só disso que eu preciso para ser feliz? acho que se eu não obtiver o tipo de realização grandiosa pelo qual serei lembrado pelas gerações futuras se não conseguir me mostrar como um eu que não sou ninguém mais senão eu nunca acharei a verdadeira felicidade você está tentando enquadrar tudo nos relacionamentos interpessoais mas não diz nada sobre a felicidade da autorrealização quer saber? você está tentando me enrolar não entendi exatamente o que você chama de felicidade da autorrealização a que se refere? cada pessoa tem a sua existem pessoas que almejam o sucesso na sociedade e as que tem objetivos mais pessoais um pesquisador tentando desenvolver um remédio milagroso por exemplo ou uma artista que busca criar um conjunto de obras gratificante e para você o que é a felicidade da autorrealização? ainda não sei o que estou buscando ou o que vou querer fazer no futuro mas sei que preciso fazer alguma coisa não existe a menor chance de eu passar o resto da vida trabalhando em uma biblioteca universitária quando eu achar um sonho ao qual possa dedicar a vida e alcançar a autorrealização vou sentir a verdadeira felicidade meu pai vivia atolado no trabalho desde a manhã até a noite e não faço ideia se aquilo foi felicidade para ele ou não aos meus olhos pelo menos ele sempre parecia ocupado e nunca feliz não é o tipo de vida que eu queira levar certo se você refletir sobre este ponto usando crianças com comportamentos problemáticos como exemplo ficará mais fácil entender comportamentos problemáticos? isso em primeiro lugar nós seres humanos temos o desejo universal conhecido como busca da superioridade você se lembra de quando conversamos sobre isso? lembro resumindo é um termo que indica esperança de melhorar e busca de um estado ideal existem muitas crianças que nos estágios iniciais tentam ser especialmente boas obedecem aos pais comportam-se de forma socialmente aceitável e se dedicam aos estudos e aos esportes além de se destacarem nas atividades extracurriculares com isso tentam obter o reconhecimento dos pais mas quando isso não funciona não vão bem nos estudos ou nos esportes por exemplo elas mudam da água para o vinho e tentam ser especialmente más por que fazem isso? se estão tentando ser especialmente boas ou más o objetivo é o mesmo chamar a atenção das outras pessoas sair da condição de alguém normal e se tornar um ser especial esse é o único objetivo certo continue de qualquer modo seja nos estudos ou nos esportes é preciso fazer um esforço constante para produzir resultados expressivos mas as crianças que tentam ser especialmente más ou seja que se envolvem em comportamentos problemáticos estão tentando atrair a atenção das outras pessoas por isso evitam atividades saudáveis na psicologia adleriana isso é chamado de busca da superioridade fácil pense por exemplo na criança problemática que atrapalha as aulas atirando borrachas nos outros ou falando em voz alta ela tem certeza de que vai ganhar atenção dos amigos e professores mesmo sendo algo limitado aquele espaço ela provavelmente conseguirá se tornar um ser especial mas isso é uma busca da superioridade fácil e uma atitude doentia então o jovem que comete ações delinquentes também está em busca da superioridade fácil está todos os tipos de comportamentos problemáticos como se recusar a ir à escola cortar os pulsos beber fumar etc são meios de buscar a superioridade fácil e aquele seu amigo confinado que você mencionou lá no começo também está nessa busca quando um jovem apresenta comportamentos problemáticos ele é repreendido pelos pais e por outros adultos a questão é que mais do que qualquer outra coisa a repreensão pressiona o jovem mesmo que seja na forma da repreensão o jovem quer a atenção dos pais quer ser especial e a forma da atenção não importa assim em certo sentido é natural que ele não pare de se envolver em comportamentos problemáticos por mais dura que seja a repreensão é por causa da repreensão que ele mantém o comportamento problemático exato porque ao repreender os pais e os outros adultos estão dando atenção a ele mas antes você falou que o objetivo do comportamento problemático é se vingar dos pais certo existe alguma relação sim não é difícil ver a conexão entre a vingança e a busca da superioridade fácil para tentar ser especial você dá trabalho a outra pessoa a coragem de ser normal mas como seria impossível que todos os seres humanos fossem especialmente bons ou algo parecido não acha aconteça o que acontecer as pessoas tem seus pontos fracos e fortes e sempre vai haver diferenças entre elas só existe um punhado de gênios no mundo e nem todas as pessoas tem vocação para ser estudantes de destaque assim para todos os perdedores não resta alternativa se não serem especialmente maus sim é o paradoxo socrático de que ninguém deseja o mal porque para jovens com comportamento problemático até violência e roubo são ações do bem mas que horror essa é uma linha de raciocínio sem escapatória o que a psicologia adleriana enfatiza neste ponto são as palavras a coragem de ser normal a coragem de ser normal por que é preciso ser especial provavelmente porque a pessoa não consegue aceitar seu eu normal e é por isso que quando fica impossível ser especialmente bom o indivíduo dá um salto enorme e se torna especialmente mal o exato oposto mas será que ser normal ser comum é tão ruim assim é algo inferior será que na verdade não somos todos normais é preciso refletir sobre isso até chegar a uma conclusão lógica então você está dizendo que eu deveria ser normal a autoaceitação é o primeiro passo fundamental se você conseguir ter a coragem de ser normal seu modo de ver o mundo mudará de forma drástica mas você provavelmente está rejeitando a normalidade porque iguala ser normal a ser incapaz ser normal não é ser incapaz ninguém precisa ostentar a própria superioridade tudo bem eu reconheço que existe um perigo em tentar ser especial mas é preciso mesmo fazer a opção consciente de ser normal se eu passo por este mundo de forma totalmente trivial se vivo uma vida inútil sem deixar qualquer registro ou lembrança da minha existência devo me satisfazer com o meu destino porque esse é o tipo de ser humano que sou você só pode estar de brincadeira eu abandonaria essa vida em um segundo você quer ser especial de qualquer jeito não aceitar o que você chama de normal me obrigaria a afirmar meu eu ocioso seria como dizer eu sou capaz só disso mesmo e tudo bem mas eu me recuso a aceitar esse estilo de vida ocioso você pensa que Napoleão Alexandre Magno Einstein ou Martin Luther King aceitaram o normal e que tal Sócrates e Platão sem chance provavelmente todos eles passaram a vida carregando a bandeira de um grande ideal ou objetivo com a sua linha de raciocínio nunca veríamos outro Napoleão você está tentando livrar o mundo dos gênios então o que você está dizendo é que precisamos de objetivos grandiosos na vida é óbvio a coragem de ser normal que palavras terríveis será que Adler e o filósofo estão realmente me instruindo a escolher este caminho a viver como um qualquer entre a massa de pessoas comuns sem rosto é claro que eu não sou nenhum gênio talvez normal seja o único adjetivo para me descrever talvez eu precise aceitar meu eu medíocre e me contentar em viver uma existência banal mas vou resistir aconteça o que acontecer vou me opor a esse homem até o fim parece que estamos atingindo o ápice da nossa discussão o coração do jovem estava batendo rápido e apesar do frio seus punhos cerrados brilhavam de suor a vida é uma série de momentos tudo bem quando você fala de ideais elevados imagino que tenha em mente a imagem de um alpinista tentando chegar ao cume isso as pessoas inclusive eu querem chegar ao topo da montanha mas se a vida fosse escalar uma montanha para alcançar o topo as pessoas passariam a maior parte do tempo em trânsito ou seja sua vida real começaria com a expedição na encosta e a distância percorrida até o cume seria uma vida hesitante vivida por um eu hesitante acho que é possível enxergar assim atualmente sem dúvida sou uma pessoa em trânsito agora supondo que você não tenha chegado ao topo o que isso significaria para sua vida com os acidentes as doenças e coisas desse tipo nem todos chegam ao cume além do mais o alpinismo é uma atividade cheia de armadilhas e muitas vezes acaba em fracasso assim nossa vida seria interrompida em trânsito no momento em que esse eu hesitante está levando uma vida hesitante que tipo de vida seria esse bem nesse caso a pessoa recebe aquilo que merece se eu não tive capacidade força física sorte ou habilidade para escalar a montanha paciência essa é uma realidade que estou preparado para aceitar a psicologia adleriana tem um ponto de vista diferente as pessoas que pensam na vida como a escalada de uma montanha estão tratando a própria existência como uma linha é como se existisse uma linha que nascesse no instante em que viemos ao mundo e fizesse todo tipo de curvas até alcançar o topo então finalmente chega ao seu término que é a morte essa concepção que trata a vida como uma espécie de história é uma ideia vinculada à etiologia freudiana à atribuição de causas uma forma de pensar que transforma a maior parte da vida em algo que está em trânsito então qual é a sua imagem da vida não trate a vida como uma linha pense nela como uma série de pontos se você usa uma lupa para observar uma linha desenhada com giz descobre que aquilo que achava ser algo contínuo não passa de uma série de pontinhos a existência aparentemente linear é na verdade uma série de pontos em outras palavras a vida é uma série de momentos uma série de momentos sim é uma série de momentos chamados agora só podemos viver no aqui e agora nossa vida existe apenas em momentos adultos que não sabem disso tentam impor uma vida linear aos jovens eles pensam que permanecer na trilha convencional fazer uma boa faculdade trabalhar numa grande empresa ter um lar estável é ter uma vida feliz mas a vida não é uma linha então não há necessidade de planejar a vida ou a carreira se a vida fosse uma linha seria possível planejá-la mas nossa vida é apenas uma série de pontos uma vida bem planejada não é algo a ser tratado como necessário ou desnecessário ela é simplesmente impossível ah que bobagem que ideia absurda viva como se estivesse dançando o que há de errado nisso seu argumento não só nega os planos de vida mas os próprios esforços de quem quer se planejar pense por exemplo na vida de alguém que sonhou em ser violinista desde criança e que após anos de treinamento rigoroso enfim alcançou o posto de titular em uma orquestra famosa ou pense em outra vida em que o indivíduo estudou muito e passou na prova para se tornar advogado nenhuma dessas vidas seria possível sem objetivos e planos então em outras palavras eles perseveraram em seus caminhos como alpinistas querendo chegar ao topo da montanha claro mas será que é isso mesmo será que essas pessoas não viveram cada instante no aqui e agora ou seja em vez de viver em uma vida em trânsito estão sempre vivendo o momento por exemplo será que a pessoa que sonhava se tornar violinista não estava sempre estudando peças de música e se concentrando em cada compasso e cada nota eles alcançariam seus objetivos dessa maneira pense da seguinte maneira a vida é uma série de momentos que você vive como se estivesse dançando agora em torno de cada instante passageiro e quando você observa o que está ao seu redor se dá conta acho que tive sucesso até aqui entre os que dançaram ou som do violino alguns seguem o rumo e se tornam músicos profissionais entre os que dançaram a dança do exame da ordem dos advogados alguns se tornaram advogados existem outros que dançaram a dança da literatura e se tornaram escritores claro que às vezes as pessoas vão parar em lugares totalmente diferentes mas nenhuma dessas vidas chegou ao fim em trânsito basta se sentir realizado no aqui e agora enquanto está dançando basta dançar no agora sim no caso da dança a meta é a própria dança e ninguém está preocupado em chegar a algum ponto dançando claro que isso até pode acontecer quando você dança não permanece no mesmo lugar mas não existe um destino uma vida sem destino onde já se viu falar numa coisa dessas quem validaria uma vida tão instável em que você vai para onde o vento sopra esse tipo de vida que você menciona que tenta alcançar um destino pode ser denominado vida cinética dinâmica já o tipo de vida dançante do qual estou falando pode ser denominado vida energética estado ativo atual cinética energética vejamos vejamos a explicação de aristóteles o movimento comum denominado quinesis tem um ponto de partida e um ponto de chegada o movimento do ponto de partida ao ponto de chegada é ideal se for realizado com eficiência e o mais rápido possível se você pode fazer uma viagem de trem expresso não tem por que pegar o parador em outras palavras se seu destino é virar advogado o melhor é chegar lá com o máximo de rapidez e eficiência sim e na medida em que a meta ainda não foi alcançada a estrada para esse destino está incompleta esta é a vida cinética porque é incompleta isso mesmo energia por outro lado é uma espécie de movimento em que aquilo que está se formando agora é o que se formou o que está se formando agora é o que se formou como assim também podemos imaginar energia como um movimento em que o próprio processo é tratado como o resultado a dança é dessa forma assim como uma viagem estou ficando confuso o que a viagem tem a ver com isso que tipo de objetivo existe em uma viagem vamos supor que você viaje para o Egito você tentaria chegar a grande pirâmide de Gizé com o máximo de rapidez e eficiência possível depois voltar direto para casa pela rota mais curta isso não seria uma viagem você deveria estar viajando desde um instante que sai de casa e os momentos a caminho do destino deveriam ser uma viagem claro que certas circunstâncias podem impedir sua chegada à pirâmide mas isso não significa que você não tenha feito uma viagem assim é a vida energética acho que não estou entendendo você não estava refutando o tipo de sistema de valores que valoriza a chegada ao topo da montanha o que acontece se você compara a vida energética com o alpinismo se a meta de escalar uma montanha fosse chegar ao topo seria um ato cinético levando ao extremo você poderia perfeitamente chegar ao topo de helicóptero permanecer lá por cinco minutos e depois voltar de helicóptero claro que se você não chegasse ao topo a expedição teria sido um fracasso mas se o objetivo é o alpinismo em si e não apenas chegar ao topo diríamos que é um ato energético neste caso não importa se você chega ou não ao topo da montanha esse tipo de argumento é ridículo você caiu numa enorme contradição vou expor as falhas desse seu sistema absurdo de uma vez por todas e você vai perder a credibilidade diante do mundo inteiro sinta-se à vontade lance uma luz no aqui e agora quando refutou a etiologia você rejeitou o foco no passado disse que o passado não existe e não significa nada dou o braço a torcer com relação a esse ponto é verdade que não se pode mudar o passado se existe algo que pode ser mudado é o futuro mas quando defende esse estilo de vida energético você está refutando o planejamento ou seja está rejeitando até a mudança do futuro por vontade própria então você rejeita o olhar para o passado mas também para o futuro é como se pedisse que eu ande de olhos vendados por um caminho sem rumo você não consegue ver nem atrás nem à frente isso não consigo ver mas isso é natural não acha qual é o problema como assim do que você está falando imagine que você está num palco de teatro se as luzes estiverem acesas você conseguirá enxergar até o fundo da plateia mas se estiver sob um refletor brilhante não verá nem a primeira fila nossa vida é exatamente assim quando lançamos uma luz fraca sobre nossa vida inteira conseguimos ver o passado e o futuro ou pelo menos imaginamos que conseguimos mas quando apontamos um refletor potente no aqui e agora não conseguimos enxergar o passado nem o futuro um refletor potente sim devemos viver mais intensamente apenas o aqui e agora o fato de pensar que vê o passado ou prevê o futuro prova que em vez de viver intensamente o aqui e agora você está vivendo em um crepúsculo obscuro a vida é uma série de momentos e nem o passado nem o futuro existem quando tenta focar o passado e o futuro na verdade você está tentando encontrar uma saída o que aconteceu no passado não tem nada a ver com o seu aqui e agora e o que o futuro pode reservar não é assunto para o momento se você está vivendo intensamente o aqui e agora não vai se preocupar com essas coisas mas quando você adota o ponto de vista da etiologia freudiana passa a ver a vida como uma grande história baseada em causas e efeitos tudo se resume aonde e quando nasci como foi a minha infância onde estudei e em qual empresa consegui emprego esses fatores decidem quem eu sou agora e quem me tornarei claro que comparar nossa vida com uma história provavelmente é uma tarefa divertida o problema é que você olha para a frente e vê a escuridão que paira sobre o final da história além disso você vai tentar viver uma vida alinhada com a história dizendo minha vida é assim então não tenho opção se não viver desta maneira e não é por minha causa isso acontece por causa do meu passado do ambiente etc mas nesse caso reviver o passado não passa de uma saída de uma mentira da vida entretanto a vida é uma série de pontos uma série de momentos se você entender isso não vai mais precisar de uma história olhando olhando por esse lado o estilo de vida que Adler defende também é um tipo de história estilo de vida envolve o aqui e agora e pode ser mudado por vontade própria a vida do passado só parece uma linha reta porque você sempre toma a decisão de não mudar a vida à sua frente é uma página em branco sem uma trilha demarcada para você seguir não existe história aqui mas isso é viver o momento ou pior um hedonismo perverso não quando você aponta um refletor para o aqui e agora na verdade está fazendo tudo o que é possível agora de forma intensa e consciente a maior mentira da vida viver de forma intensa e consciente vamos supor que um estudante queira entrar para a faculdade mas nem tente estudar com essa atitude ele não está vivendo intensamente o aqui e agora claro que o vestibular pode estar distante talvez ele não saiba direito o que precisa estudar e quanto se dedicar por isso sinta dificuldade porém basta ir aos poucos a cada dia ele pode decorar algumas fórmulas matemáticas e memorizar alguns nomes resumindo ele pode dançar a dança com isso tem a sensação que o faz pensar foi isso que eu fiz hoje para isso serviu o dia de hoje é óbvio que o dia de hoje não é para um exame vestibular no futuro distante e o mesmo valeria para seu pai provavelmente ele estava dançando a dança de seu trabalho diário vivia intensamente o aqui e agora sem um objetivo grandioso ou a necessidade de alcançar o objetivo e se isso é verdade parece que seu pai teve uma vida feliz você quer que eu apoie esse estilo de vida? que eu aceite a vida do meu pai sempre sobrecarregada pelo trabalho? você não precisa apoiar mas em vez de ver a vida dele como uma linha que ele seguiu até alcançar determinado ponto preste atenção em como ele a viveu reflita sobre os momentos da vida dele os momentos e o mesmo se pode dizer sobre sua vida você determina objetivos para o futuro distante e considera o agora seu período preparatório você pensa eu quero muito fazer isso e vou fazer quando chegar o momento este é um estilo de vida que adia a vida enquanto adiamos a vida nunca conseguimos chegar a lugar algum simplesmente passamos dia após dia numa monotonia sem graça porque pensamos no aqui e agora como um simples período preparatório em que é preciso ter paciência mas se você está estudando no presente para um vestibular num futuro distante por exemplo essa é a coisa real tudo bem aceito e com certeza aceito viver intensamente o aqui e agora sem forjar uma linha mas não tenho sonhos ou objetivos não sei que dança devo dançar meu aqui e agora não passa de momentos inúteis a falta de objetivos não chega a ser um problema viver intensamente o aqui e agora já é uma dança não se deve levar tudo tão a sério por favor não confunda ser intenso com ser sério demais ser intenso mas não sério demais isso mesmo a vida é sempre simples não exige excesso de seriedade se alguém vive cada momento intensamente não precisa ser sério demais e tem outra coisa quando você adota um ponto de vista energético a vida é sempre completa como assim se a sua vida ou a minha terminasse aqui e agora ninguém poderia dizer que tivemos vidas infelizes a vida que acaba aos 20 anos e a que acaba aos 90 são ambas completas e felizes então se eu vivo intensamente o aqui e agora esses momentos serão sempre completos exato eu usei a expressão mentira da vida várias vezes nas nossas conversas quero finalizar falando sobre a maior de todas as mentiras da vida fale a maior de todas as mentiras da vida é não viver o aqui e agora é olhar para o passado e o futuro lançar uma luz fraca sobre toda a sua vida e acreditar que conseguiam enxergar alguma coisa até aqui você se afastou do aqui e agora e lançou uma luz ou inventou passados e futuros você contou uma grande mentira para a sua vida para esses momentos insubstituíveis entendi então deixe de lado a mentira da vida e aponte um refletor forte no aqui e agora sem medo você consegue consigo você acha que eu tenho a coragem de viver esses momentos intensamente sem recorrer a mentira da vida como nem o passado nem o futuro existem vamos conversar sobre o agora o que decide tudo não é o ontem nem o amanhã é o aqui e agora dê sentido a uma vida aparentemente sem sentido o que você está dizendo acho que esta discussão chegou ao momento chave a oportunidade foi apresentada cabe a você aceitar ou não talvez a psicologia adleriana e sua filosofia estejam me mudando de verdade talvez eu esteja tentando abandonar minha resolução de não mudar e escolhendo uma forma de vida nova um estilo de vida novo mas há uma última coisa que eu gostaria de perguntar o que seria quando alguém considera a vida uma série de momentos e acredita que só existe o aqui e agora que sentido ela tem para que eu nasci para que estou suportando esta vida de provações até dar meu último suspiro não consigo compreender o motivo disso tudo qual o sentido da vida para que as pessoas estão vivendo quando alguém fazia essas perguntas a adler ele respondia a vida em geral não tem sentido a vida não tem sentido o mundo é constantemente abalado por todo tipo de tragédias e vivemos com os estragos da guerra e os desastres naturais à nossa volta quando somos confrontados com o fato de que crianças morrem no caos da guerra não há como falar em um sentido da vida em outras palavras não faz sentido usar generalizações para falar sobre a vida mas quando somos confrontados com essas tragédias incompreensíveis e não agimos é como se as apoiássemos quaisquer que sejam as circunstâncias de alguma forma precisamos agir precisamos resistir à inclinação de Kant isso vamos supor que eu vivencie um desastre natural e minha reação seja olhar para o passado de forma etiológica e dizer o que pode ter causado o desastre que significado tem essa atitude a adversidade deve ser uma oportunidade de olhar em frente e pensar o que posso fazer daqui para frente concordo plenamente depois de afirmar que a vida em geral não tem sentido Adler continua qualquer que seja o sentido da vida deve ser atribuído pelo indivíduo atribuído pelo indivíduo o que isso significa durante a guerra meu avô foi atingido por uma bomba incendiária e teve o rosto gravemente queimado sob todos os aspectos foi um acontecimento horrendo e desumano com certeza seria possível que ele adotasse um estilo de vida com a perspectiva de que o mundo é um lugar horrível ou as pessoas são minhas inimigas mas sempre que meu avô pegava o trem para ir ao hospital outros passageiros ofereciam o lugar a ele eu soube disso pela minha mãe por isso não sei como ele se sentia mas vou lhe dizer em que acredito acho que meu avô escolheu um estilo de vida com a perspectiva de que as pessoas são minhas companheiras e o mundo é um lugar maravilhoso é exatamente sobre isso que Adler fala quando diz que o sentido da vida precisa ser atribuído pelo indivíduo dessa forma a vida em geral não tem sentido algum mas você pode atribuir sentido a ela e só você pode atribuir sentido a sua vida então me diga como posso dar algum sentido a uma vida sem sentido ainda não tenho autoconfiança suficiente para isso você está perdido na sua vida e por que você está perdido porque tenta escolher a liberdade ou seja um caminho no qual não tenha medo de ser detestado e não leve uma vida determinada pelos outros um caminho só seu isso eu quero escolher a felicidade e a liberdade quando se tenta escolher a liberdade é natural ficar perdido nesse ponto crítico a psicologia adleriana oferece uma estrela guia que funciona como uma bússola que aponta uma vida de liberdade uma estrela guia como um viajante que depende da estrela polar nossa vida precisa de uma estrela guia é o que defende a psicologia adleriana trata-se de um ideal amplo que diz enquanto não perdermos essa bússola de vista e continuarmos avançando nesta direção existirá felicidade onde está essa estrela é a contribuição para os outros hein contribuição para os outros não importa o momento que você esteja vivendo ou se certas pessoas o detestam enquanto não perder de vista a estrela guia que mostra que você contribui para os outros você não ficará perdido e poderá fazer o que quiser detestado ou não você não se importa e vive livremente então se eu me orientar pela estrela guia da contribuição sempre terei felicidade e companheiros ao meu lado exato portanto dance os momentos do aqui e agora e viva intensamente não olhe para o passado nem para o futuro viva cada momento completo como uma dança você não precisa competir com ninguém nem ter um destino se estiver dançando chegará a algum lugar um lugar que ninguém mais conhece essa é a natureza da vida energética se eu olhar para minha própria vida até agora por mais que tente nunca chegarei a uma explicação satisfatória do motivo que me faz estar aqui e agora embora o estudo da filosofia grega já tenha sido meu foco em um momento no passado pouco depois comecei a estudar a psicologia adleriana junto com ela e aqui estou hoje nesta profunda conversa com você meu amigo insubstituível isso é o resultado de ter dançado os momentos essa é a única explicação possível quando você dança aqui e agora intensamente o sentido de sua vida se torna claro se torna eu eu acredito em você sim por favor acredite convivendo há muitos anos com o pensamento de Adler percebi uma coisa o que o poder do indivíduo é grande ou melhor meu poder é incomensuravelmente grande o que você quer dizer em outras palavras se eu mudo o mundo muda isso significa que o mundo só pode ser mudado por mim e que ninguém mais o mudará para mim o mundo que apareceu para mim desde que aprendi a psicologia adleriana não é o mundo que eu conhecia antes se eu mudo o mundo muda ninguém mais mudará o mundo para mim isso lembra o choque que sente alguém que põe óculos pela primeira vez após anos convivendo com a miopia contornos antes indistintos do mundo se tornam bem definidos e até as cores são mais vivas além disso todo o mundo visual se torna mais nítido não só uma parte do campo visual imagino como você se sentirá quando tiver uma experiência semelhante ah se eu soubesse como eu queria ter sabido disso dez ou mesmo cinco anos atrás se soubesse disso cinco anos atrás antes de conseguir um emprego a questão não é essa você diz que gostaria de ter sabido disso dez anos atrás mas a verdade é que você está pensando assim porque o pensamento de adler repercutiu em você agora ninguém sabe como você teria se sentido dez anos atrás esta discussão é algo que você precisava ouvir agora sim com certeza vou citar adler mais uma vez a pessoa precisa começar talvez as outras pessoas não cooperem mas isso não tem a ver com você meu conselho é este você deve começar sem levar em conta se os outros serão cooperativos ou não ainda não sei dizer se fui eu que mudei ou se foi o mundo que vejo desta posição privilegiada que mudou mas uma coisa eu posso dizer com convicção o aqui e agora está brilhando intensamente brilha tanto que não consigo enxergar quase nada do amanhã acho que você aceitou a oportunidade então jovem amigo que caminha à frente vamos caminhar juntos sim vamos caminhar juntos e obrigado por todo o seu tempo eu que agradeço espero que não se importe se em algum momento eu voltar aqui para visitá-lo mas como um amigo e não vou tentar rebater seus argumentos ah finalmente você me mostrou o sorriso de uma pessoa jovem bom já está tarde é melhor você ir precisamos dormir amanhã vamos saudar a chegada de mais um dia lentamente o jovem amarrou os cadarços dos sapatos e saiu da casa do filósofo ao abrir a porta um cenário de neve se abriu à sua frente a lua cheia estava encoberta mas iluminava a brancura cintilante aos seus pés que ar limpo que luz ofuscante vou pisar esta neve fresca e dar meu primeiro passo o jovem respirou fundo coçou a barba rala e em tom decidido murmurou o mundo é simples e a vida também pós fácil às vezes um livro que pegamos por acaso acaba mudando toda a nossa perspectiva de vida era o inverno de 1999 e eu era um jovem de vinte e poucos anos quando tive a sorte de deparar com uma dessas preciosidades numa livraria em Ikebukuro Tóquio era Introdução à Psicologia Dleriana de Ishiro Kishimi ali estava uma forma de pensamento profunda em todos os aspectos mas transmitida numa linguagem simples que parecia subverter nossos pensamentos convencionais pela raiz uma revolução copernicana que negava o trauma e convertia a etiologia em teleologia eu que nunca havia me convencido de todo com os discursos freudianos e junguianos fui profundamente afetado quem era aquele tal de Alfred Adler como eu nunca tinha ouvido falar dele comprei todos os livros possíveis dele ou sobre ele fiquei totalmente absorvido e os li diversas vezes depois um fato me impressionou o que me interessava não era somente a psicologia adleriana mas algo que havia emergido pelo filtro do filósofo Ishiro Kishimi o que eu vinha buscando eram os estudos de Kishimi Adler fundamentada no pensamento de Sócrates Platão e outros filósofos da Grécia Antiga a psicologia adleriana que Kishimi nos transmite revela Adler como um pensador um filósofo cuja obra foi bem além dos limites da psicologia clínica por exemplo a afirmação a pessoa só se torna um indivíduo em contextos sociais é categoricamente hegeliana ao enfatizar a interpretação subjetiva em vez da verdade objetiva ele reflete a visão de mundo de Nietzsche e não faltam ideias lembrando a fenomenologia de Husserl e Heidegger a psicologia adleriana que mudaria radicalmente a visão de mundo daquele jovem confuso se inspira nessas visões filosóficas para afirmar que todos os problemas tem base nos relacionamentos interpessoais as pessoas podem mudar e ser felizes agora neste exato momento e o problema não é a falta de habilidade mas falta de coragem quase ninguém que eu conhecia tinha ouvido falar da psicologia adleriana acabou me ocorrendo que eu gostaria de escrever com Kishimi um livro que seria uma edição definitiva da psicologia adleriana estudos de Kishimi Adler foi aí que comecei a contatar um editor após o outro aguardando com impaciência uma oportunidade em março de 2010 finalmente consegui me encontrar com Kishimi que mora em Kioto na época já fazia mais de 10 anos que eu tinha descoberto o livro dele em certo momento Kishimi me disse o pensamento de Sócrates foi transmitido por Platão eu gostaria de ser um Platão para Adler foi então que sem titubear respondi então serei um Platão para você senhor Kishimi assim foi concebido este livro um aspecto das ideias simples e universais de Adler é que às vezes ele parece estar afirmando o óbvio enquanto outras tende a ser considerado um defensor de teorias idealistas totalmente irrealizáveis assim na esperança de dirimir quaisquer dúvidas do leitor adotei o formato de um diálogo entre um filósofo e um jovem como se depreende da narrativa não é fácil adotar as ideias de Adler certos pontos nos dão vontade de nos rebelar algumas afirmações são difíceis de aceitar e determinadas propostas são complexas mas as ideias de Adler tem o poder de mudar completamente a vida de qualquer pessoa como fizeram comigo há mais de uma década então é tudo uma questão de ter a coragem de dar um passo à frente para encerrar quero expressar minha profunda gratidão a Ishiro Kishimi que embora eu fosse bem mais jovem nunca me tratou como um discípulo mas se encontrou comigo diretamente como um amigo ao editor Yoshifumi Kakyushi pelo apoio constante e restrito em todos os passos do caminho e enfim a todos os leitores deste livro muito obrigado Fumitaki Koga mais de meio século se passou desde a morte de Alfred Adler e ainda não estamos à altura da novidade de suas ideias embora seja comparado a Freud e Jung Adler é menos conhecido seus ensinamentos são considerados uma pedreira comunitária onde todos podem escavar e ainda que seu nome não costume ser mencionado a influência de seus ensinamentos se espalhou por toda parte eu vinha estudando filosofia desde o fim da adolescência e foi mais ou menos na época do nascimento do meu filho quando eu tinha uns trinta e poucos anos que deparei pela primeira vez com a psicologia Adleriana a teoria eudemônica que investiga a questão o que é felicidade é um dos temas centrais da filosofia ocidental eu havia passado anos e anos refletindo sobre essa questão quando assisti a palestra em que tomei conhecimento da psicologia Adleriana ao ouvir o palestrante declarar aqueles que estão ouvindo minha palestra hoje podem ser felizes agora neste exato momento senti uma repulsa mas ao mesmo tempo me ocorreu que eu nunca havia pensado a fundo sobre como encontrar a felicidade assim com a ideia de que achar a felicidade talvez fosse mais fácil do que eu havia imaginado passei a me interessar pela psicologia Adleriana desse modo comecei a estudar a psicologia Adleriana lado a lado com a filosofia logo percebi porém que não podia estudá-las separadamente como dois campos distintos por exemplo longe de ser algo que apareceu de uma hora para outra no tempo de Adler a ideia da teleologia está presente na filosofia de Platão e Aristóteles ficou claro para mim que a psicologia Adleriana era uma forma de pensamento que tinha o mesmo espírito que a filosofia grega também percebi que os diálogos de Sócrates com os jovens que Platão registrou para a posteridade poderiam ser considerados bem próximos da orientação psicológica praticada hoje em dia embora muitos considerem a filosofia algo difícil de entender os diálogos de Platão não contém nenhuma linguagem especializada é estranho que a filosofia deva ser discutida com palavras entendidas apenas por especialistas porque em seu sentido original filosofia não se refere à sabedoria em si mas ao amor pela sabedoria no qual o importante é o processo de aprender o que não se sabe para alcançar a sabedoria o importante não é atingir a sabedoria no fim de tudo uma pessoa lendo os diálogos de Platão hoje pode se surpreender ao descobrir que o diálogo sobre a coragem por exemplo termina sem chegar a nenhuma conclusão os jovens envolvidos em diálogos com Sócrates nunca concordam com o que ele diz no começo refutam totalmente suas afirmações este livro segue a tradição da filosofia desde Sócrates por isso segue o formato de um diálogo entre um filósofo e um jovem após descobrir a existência da psicologia adleriana que é outra filosofia fiquei insatisfeito com o estilo de vida do pesquisador que apenas lê e interpreta os textos de seus predecessores eu queria me envolver em diálogos como Sócrates fazia e comecei a dar orientação psicológica em clínicas de psiquiatria e em outros locais com isso conheci muitos jovens todos queriam viver intensamente mas muitos haviam sido aconselhados pelos mais velhos com experiência de vida e saturados a serem mais realistas e estavam prestes a desistir de seus sonhos eram pessoas que exatamente por serem puras haviam tido experiências difíceis com relacionamentos interpessoais querer viver intensamente é importante mas não basta Adler nos informa de que todos os problemas tem base nos relacionamentos interpessoais acontece que se você não sabe desenvolver bons relacionamentos pode acabar tentando satisfazer as expectativas alheias e mesmo tendo algo a dizer a pessoa é incapaz de se comunicar por medo de ferir o outro por isso acaba abandonando o que realmente quer fazer embora certas pessoas até sejam populares entre os conhecidos e não sejam detestadas por muitos acabarão sendo incapazes de viver a própria vida para um jovem como o deste livro que possui muitos problemas e já teve um duro despertar para a realidade os pontos de vista apresentados pelo filósofo de que o mundo é simples e de que todos podem ser felizes agora nesse exato momento podem surpreender minha psicologia é para todos afirma Adler que dispensando a linguagem especializada como fez Platão nos mostra passos específicos para melhorarmos nossos relacionamentos interpessoais se é difícil aceitar o pensamento de Adler é por ser uma compilação de antíteses ao pensamento social comum e porque para entendê-lo é preciso colocar suas ideias em prática no dia a dia embora suas palavras não sejam difíceis podem dar a impressão de dificuldade é como imaginar o calor escaldante do verão em pleno frio de inverno mas espero que o leitor consiga encontrar aqui chaves para solucionar seus problemas de relacionamento no dia em que Fumitake Koga meu colaborador e coautor deste livro visitou pela primeira vez meu gabinete ele disse serei um Platão para você senhor Kishimi hoje conseguimos aprender a filosofia de Sócrates que até onde se sabe não deixou nenhum texto escrito porque Platão registrou seus diálogos na forma escrita mas Platão não registrou simplesmente o que Sócrates disse é graças a compreensão correta de Platão que os ensinamentos de Sócrates são transmitidos até hoje da mesma forma é graças a excepcional capacidade de compreensão de Koga que persistiu em realizar repetidos diálogos comigo ao longo de vários anos que este livro foi publicado tanto Koga como eu fizemos frequentes visitas aos nossos professores da época da universidade e o jovem descrito nestas páginas poderia ser qualquer um de nós porém mais que qualquer um ele é você que escolheu este livro espero sinceramente que embora você talvez continue com algumas dúvidas através deste diálogo com um filósofo eu consiga ajudá-lo a se manter determinado em todos os tipos de situações da vida Ishiro Kishimi não tira mas Obrigado.